Fala Guerreiro, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, grande abraço ao nosso clube de membro, galera, olha só, nós temos um clube de membro, sabia não? Nós temos um clube de membro, que são os nossos amigos mais chegados ali, que estão à espera de um conteúdo especial, que tem direito aí a uns emoticons diferentes, exclusivos, para quem faz parte do clube de membro, você pode ser membro bronze, prata ou ouro, em inglês, são dois planos, são dois planos, tem a ver com quanto tempo você tem de assinatura, começa do bronze até o diamante, vai do bronze até o diamante, quanto mais tempo você permanece com a gente, a tua categoria vai subindo e esse escudo, esse brasão maneiro aí do Fala Guerreiro vai mudando, faça parte do nosso clube de membros e ajude-nos a manter este programa, eu queria aproveitar para agradecer também a galera que sempre nos dá uma moral, que é a Urban Police, que são óculos no estilo urbano policial, com proteção UV 400, eles sempre mandam presente para os nossos convidados, o presente do coronel, que está aqui com a gente, que já vai ser apresentado, do nosso convidado, vai chegar às mãos dele, a gente vai postar outra oportunidade, queria agradecer também ao frango no pote do nosso amigo Jonas Amorim e da Cíntia, frango no pote do Center Shopping Jacarepaguá, se você mora ali, Barra, Recreio, Jacarepaguá, Nil, faz um pedido no frango no pote do Center Shopping Jacarepaguá, que já forrou aqui o nosso estômago para a gente começar essa transmissão cheio de energia. Aproveitando ainda, galera, já curte esse vídeo agora, nesse momento, para você não esquecer de fazer isso durante a transmissão, porque virão muitas histórias maneiras, você vai ficar distraído e vai esquecer de curtir. E se possível ainda, compartilha com a galera, porque todo mundo merece ouvir essas histórias, as histórias de hoje aqui. Rafael, sem mais delongas. Fala, rapazada, boa noite, obrigado aí pela presença, também pela audiência de vocês. E hoje realmente é um dia especial, um dia já que eu estava esperando por muito tempo, eu acho que desde, acredito que setembro do ano passado, quando eu conheci pessoalmente essa figura extremamente carismática, generosa, divertida. Eu lembro que eu conheci ele a primeira vez através do meu pai, que vi ele na televisão, sempre muito dirigente. Ele é um servidor público vocacionado. Com certeza você já ouviu na televisão, em algum resgate, alguma operação, ajudando alguém, uma pessoa, um animal, uma criança, algum ser vivo. Se um ser vivo está em perigo, ele é o primeiro a chegar para poder socorrer e faz isso com amor, com vocação. Pegou meu... Eu falei pra caramba longe do microfone. Pegou? Então, assim, é um cara assim... Eu acho que é o servidor público mais querido do Rio de Janeiro, mais diligente, e é um cara que conseguiu conquistar e chegar ao topo da sua carreira, não através de contatos políticos, mas através do trabalho e dedicação que ele teve a vida inteira à instituição do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro. Estamos aqui com o ex-secretário-geral, o secretário... Não, o chefe de Estado-Maior do Corpo de Bombeiros, ex-comandante do GEMAR, ex-comandante de mais de 30 delegacias especializadas, delegacia de resgate florestal... Não, não, não. Grupamento. Grupamento Florestal. Ele vai passar todos os nomes aqui pra gente, que são tantos. Seja bem-vindo, Coronel Marcos Silva. Valeu, rapaz. Que honra. Valeu, pô, que legal, pô. Que honra, pô. Temos aqui mais de 9.200 salvamentos humanos, mais de 15.000 salvamentos de animais. É, irmão, cada vida salva é uma vida, né? Pô, bicho, pô, são quantas pessoas que não choraram aquela... aquela vida, né? Aquela vida perdida, entendeu? Mas eu só queria só começar, depois vai chegar o nosso óculos do Umbam Polícia, mas... Isso aqui é a lembrança do nosso episódio de número 56. Mais, já? Seis. 56, por favor. Pode ir. Abre pra você, servidor. Olha só. Faça as honras. Eita, caralho. Lembrado nesse momento. Eu nem tenho jeito. Olha aqui. Fala, guerreiro. Especializado. Guerreiro, pô. É, como é que é? É, é. Especializado. Mostra o nosso aqui. Personalizado. Marcos Silva, caralho. Marcos Silva. Marcos Silva. Não vou dar pra ali, senão, hein? Não entendi como. Tá teu nome ali. Vai me minerar aqui, ó. Muito legal. Obrigado, hein, rapaz? Legal, meu amor. Vou dever também a lembrança. Eu quero ver essa mesa com muitas lembranças do bombeiro, hein? Ó, já temos uma aqui, ó, que foi o... Ô, da Pemerge, né? O... Príncipe. O Major Fábio Contreiras trouxe aqui pra gente a estatueta do... Esse Major chegou na minha frente. Ninguém fica pra trás. Ninguém fica pra trás. Esse símbolo é muito legal. É, é. Ele mostrou pra gente esse símbolo de um colega resgatando um outro. É. No Gemai a gente usa muito isso quando sai da... Sai da praia, né? Tá? Quando faz o resgate, às vezes a gente fica com o cara na... Eu vi uma opção de foto lá que você mandou um arquivo, né? Pega o braço aqui, pega o braço do outro lado, nessa... Tem uma liturgia, né? Ó, tava falando com o Magalhães. Com o Magalhães a gente subiu, o Magá. É... Que trabalhou durante muitos anos com o doutor Reimão. Os dois mandaram um fraterno abraço. O Magalhães fez uma questão, não esquece. E o Matos. O Luiz Matos, o Magalhães. A mata, a mata. E os dois já vieram aqui. Tanto o Magá quanto o doutor Reimão. Faltam o Luiz. O Magalhães. Eu... A minha filha, quando... No dia do casamento, no cartório, no casamento... Pô, faltou uma testemunha. Uma... É uma testemunha, né? Adivinha quem foi a testemunha? Magalhães. Ele nervosa ou ele a danada. Tem credibilidade. Então esse casamento tem credibilidade. Tem credibilidade, né? É um casamento cursado. É o ícone da nossa polícia, né? Mas, Coronel Marcos Silva, vamos começar do começo. Conta pra gente a sua história. Sua infância, onde foi sua infância. Até você chegar ao Corpo de Bombeiros. Por que você escolheu o Corpo de Bombeiros? Como é que foi essa caminhada até lá? Ih, rapaz, teve o dedo de Deus. Não é possível. A mão de Deus. Teve a mão, o pé, tudo. Eu fui criado em Marechal Hermes. E é um bairro totalmente militarizado, né? E eu acordava com os coturnos dos paraquedistas passando na minha porta. Aquele eco, né? Pessoal que ela volta ao mundo. Aquelas cantorias, né? Bicho danado. Aquelas coisas todas, né? Então, aquilo me fascinava muito. Vi aqueles caras todos marrentos e tal. Coturno. Bute, né? Bute. Não pode falar coturno. PQD é bute. E aquilo me deixava... Eu... Parece que eu nasci para ser do Exército, né? Eu não fazia outra coisa a não ser estudar para pensar para ir para o Exército. Mas eu, assim, não tive na época uma boa orientação e deixei para tentar já no segundo grau, no científico. Aí era difícil. A mãe, ela... Era as vagas para quem vinha de colher militar e tal. Não sobrava nada para o civil. Ou eu não tive competência. Eu fiz quatro pré-vestibulares, rapaz. Sem sair da minha... Mãe, eu não passei. Não, continuar estudando é teu objetivo. E tomava a pancada. Não passava na mão. Que a prova de... Era... O caminho que eu peguei era o mais difícil. O pessoal vinha do colher militar e entrava, né? Seguia. Não precisava prestar o concurso. Vinha de preparatório. Eu queria tentar como civil. E... Mas a cada vez que eu ficava reprovado, mais eu... Você sabe que aquele cachorro que está latindo para você na tua perna... Tua ameaça... Ele vem mais ainda na perna. Era assim. Eu não... Tem que ser. Enfim, fui reprovado. E a Mascola Naval me reprovou. Até o próprio CPOR eu fui reprovado em entrevista. De tanto... Eu sabia tudo do exército. Tudo, tudo. Minha casa tinha um quartel atrás, né? Da... Da Força Aérea e tal. Eu vivia dentro de... Sabia o nome de todos os comandantes. Sabia mais do que os caras. Que eu queria... Era vocação. Aí... Mas não dei sorte. Já quando a minha idade já estava no limite... Alguém falou assim... Poxa... É... Por que que não faz prova pro Corro João Beiro? Corro João Beiro tem cadete? Tem. Eu digo, caramba... Mas eu já não tinha mais pra onde ir. Escolhi o Corro João Beiro por acaso. Que era a única chance de eu ser oficial. Ser militar e tal. Aí você sabe que... Fui bem. Eu já tinha feito quatro pré-vestimulários, rapaz. Estudando a mesma matéria, né? Já tinha tudo decorado. Aí... É... É... Consegui passar. E o último... Último... Quer dizer, eu fui no Bombeiro por acaso. Eu nem sabia qual era a missão do Bombeiro. Você tem ideia. Porque só se falava na Marinha, na Força Aérea, no Exército Brasileiro. E... Mas o Bombeiro já tinha as missões. Mas não tinha essa divulgação que tem hoje. É como tem a presença da PEMERG, né? Da Polícia Civil. Crescemos muito. Crescemos muito. Nós ocupamos hoje 5.500 municípios. Os nossos efetivos são grandes. O Corro João Beiro, a Polícia Militar, a Polícia Civil... É aquela ponte que tu passou... Caiu e não volta mais. Não tem como frear mais. Né? A nossa presença, ela é maciça. E o que que acontece? A população não pode viver sem as nossas instituições. Não pode. Não tem como, né? Somos homens de utilidade pública. Aí, rapaz, até chegar a última prova de exame físico, psicotécnico... Deus foi me ajudando e tal. Aí, o último dia que a gente soube o resultado... Você tinha que passar num setor lá do quartel... Vai pra lá, conduziram a minha turma toda... A gente tudo paisando... Pra gente pegar nossos uniformes, né? Ô, caramba, rapaz... Aí fomos comprar aquele saco preto lá na cidade... Pra botar tudo, coturno, aquilo tudo... Qual é o último ato? Tem que passar num local que... Ah, vocês vão lá no tal do Mangote. É coisa de bombeiro. Mangote, quem tiver ouvido vai lembrar. Os velha guarda. Era um barbeiro. Rapaz, ele protege aí em cima. Aí tu protege aí em cima e vinha com a máquina... Te deixava... Rapaz, corta... Achou que a gente ficou, né? Achou que a gente ficou... Hoje eu fui no Mangote antes de vir pra cá. No Mangote, é. A bombeirada vai até rir. Rapaz, aí saí de lá com quatro... Nunca mais consegui cortar diferente. Toda sábado eu tenho que meter quatro dedos. Rapaz, quando eu cheguei em casa... Que eu me olhei no espelho e eu nunca me reconheci. Eu digo, o que é isso? Aqui sou eu mesmo. Mãe, e tal, tal. Eu sou cadente, mãe. E tal. Com aquelas fardas, pegava, porra... O coturno, aquela farda caque... O boné, né? A cobertura. Rapaz, aquele emblema da escola de oficiais. Olha, você sabe que... Fui... Me envolvi muito. Sendo que, naquela época... Como eu lhe falei, o bombeiro, a PM, era um pouquinho esquecida. Só se falava nas Forças Armadas. Que elas eram muito atuais naquele momento. Você sabe que... Às vezes... Pô, Marco, você é reco. Reco é soldado, que se usava o nome reco. Tá servindo? Não, não, rapaz. Sou cadente, que negócio é esse? Mas... Tu tá lá na mão? Não, não. Tu tá na... Tu tá na escola naval? Não, tá na AFA. Academia da Força Aérea e tal. Não, sou no Conjumeiro. Mas lá tem cadente. O pessoal... Era muito... Era muito... Raro. Alguém... Nem sabia o pessoal. Não sou cadente. Aí falavam assim, ó... Cadente? O Conjumeiro tem cadente? Pô, aquilo ficava agoniado, ó. Aquilo foi minha vida. É, tem cadente sim, tal, tal. Eu... Aquilo me criou um ranço, que eu tenho até hoje. Um ranço, uma... Sei lá, uma... E que eu não aceito... Eu não aceito que a polícia civil, a polícia militar, o Conjumeiro... Eles possam ficar em segundo plano. Nós não somos segundo plano. Nós vivemos com... Lidamos com vida. Nós vivemos de doação de vida. A gente não usa... A gente não usa a farda, o uniforme. A gente sua o uniforme. Então... Aí eu... E naquele ranço, não, mas não é possível e tal. Porque eu custei tanto entrar, né? Aí agora... Bom, enfim... Aí... Passei... Era vibrador pra caramba. Piroava serviço dos outros. Eu queria... Quando eu descia... Aí quando você recebe aquele espadinho, aquela farda bonita... A gente... Eu morava em Marechal. Aí pegava o... O trem na central, né? Peraí de trem. Aí andava, media o trem todinho mesmo. Ia lá embaixo pra voltar só pra não viver fardado. Que é com aquele espadinho... Pô, olha... Aí você não... Pagava aquele embuste maneiro, né? Não, pô... Mó onda, rapaz. Mó onda. Aquilo pra mim era o... Era o rei da cocada, né? Aí tu sabe que... E é... Quando eu desci em Marechal... O trem... Em vez de eu descer aqui bem em frente a Plata... Onde eu ia pegar pra subir... Eu parava lá no último vagão... Só pra andar pra Plata... A estação todinha... Pra chegar em casa... Era coisa de cinco minutos... E levava meia hora. Acho que eu andava o bairro todo... Fardado e que nem um anjo. Rapaz, aquilo começou a entrar dentro de mim... Até eu... Tudo eu queria fazer com mais esmero e tal... Foi começar a entrar no meu sangue... Entrar no meu sangue... Enfim... E foi... Quando eu me formei... Eu... Assim... Na realidade... É... Que a nossa formação é na área tecnológica, né? Eu me enveredei muito na área jurídica... Direito penal... Condicional... Processo penal... Penal militar... Eu estudei isso a vida toda... E... Eu acho que eu conheço um pouco disso... E... O que que aconteceu? Aí eu fui servir em Paraty... Eu vou escolher... Meus colegas queriam servir na Tijuca... Antes de você começar... A servir... Teve só um episódio assim... A Academia de... A Academia do Corpo de Bombeiros... São quanto tempo? São três anos... Três anos... Igual o oficial... É... 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 Full time, né? Foi tranquilo a sua academia... Sem alterações... Na academia? Olha... Assim... Eu era da seleção de futebol, né? E tal... Eu... E esses... Esmeros... Pô... Subir em corda... Nadar... Eu tirava onda também, né? Futebol não era bobo... Essas coisas todas... Que o militar... Assim... Curte muito, né? Na... Você tem as aulas acadêmicas, né? Né? As matérias acadêmicas... E as partes profissionais... Como é que você tem que nivelar um elevador... E na casa de máquina... Como é que você nivela... Como é que você operar... É um trem que pega fogo... Como é que você desliga os pantógrafos... Aquilo tudo... É... Com aula de mergulho... A aula de... É... Corda todo dia, né? Corrida... A parte física exige muito... E é muito técnica... Você tem que ter um... Um conhecimento técnico de muita coisa... É... Eu lembro que... Assim que eu... É... Eu cheguei no MÉ ainda... Jovem... Como aspirante... Aquela guarnição de bombeiro esperto, né? Pegamos o pessoal preso em elevador e tal... Tinha que desencarcerar... É a guarnição só de macaco velho, né? Aí chegou... E o aspirante... Como é que a gente faz? Eles dizem... Ó... Se não liberar... As vítimas... Vou dar três minutos... Se não liberar... Vou prender a guarnição toda... Eu... Já mais esperto... Em um minuto... Eu libero o pessoal... Porque eu sabia como fazer, né? Aí mais... É pra te dar aquele trote, né? Você é aspirante... Novo e tal... Pra testar... Então... Aí eu fui servir em Paraty... De cara... Chego lá... Pega uma catástrofe... Uma incêndio... Que eu fiquei 22 anos... Dormia na delegacia... Nem ia pro quartel... 22 dias na rua... Direto... Direto... Né? Aí ali... Rapaz... A coisa começou a... Essa coisa começou a... Te entranhar... Entranhar... No teu sangue... A farda... Tu bota a farda... Eu digo... Bradá... Você entrava na viatura... Você ia naquela viatura... Auto Rápido... Na frente... E o comboio atrás de você... Né? O trem de socorro... Banhar... Pela cidade... Aquele barulho todo... Eu me sentia o rei ali... Todo mundo me olhando... Com aquela cara... Vibrando... Igual a criança... E não mudou muito não... Não mudou não... É onde eu estou... Tenho que mostrar que eu sou do bombeiro... E não sei o que lá... É... Não mudou nada... Não mudou nada... Mas uma coisa curiosa... Quando a gente teve... A gente conversou... Antes de você vir aqui... A gente bateu um papo... E você me falou de alguns episódios... Da sua vida... Que apesar de você... Que aconteceu na sua vida... Que na verdade... Remete exatamente... A atribuição do Corpo de Bombeiros... Que na época que aconteceu... Não era atribuição do Corpo de Bombeiros... Mas você já era envolvido... Emocionalmente... Com aquilo que era salvamento... Principalmente na questão do mar e água... E você inclusive participou do seu primeiro salvamento... Primeiro você ficava com o pessoal da Polícia Civil... Ah... É... Ficava ali o negócio de guarda-mar... Então assim... Salva-mar... Garoto com 13 anos... Era guarda-vida... Como era o nome naquela época? Era salvamar... Salva-mar... Aqui ó... Salva-mar... Então era o pessoal do salvamar da Polícia Civil... É Corpo Marítimo de Salvamento... Conta essa história... Você ficava piruando lá com eles... Depois você fez um salvamento... E na época o Corpo de Bombeiros... Nem fazia isso... Nem era atribuição do Corpo de Bombeiros... É isso... Então... Mas antes... Com meus 13 anos... Nós tínhamos casa em Sepitiba... De Salvamento... Só... Galera boa... Só tinha... Os caras eram os deuses na praia... Eu com 13 anos e tal... Ficava olhando os caras... Como é que ele nadava... Que o guarda-vida... Ele levanta até um pouco o braço... Por causa das ondas... E eu via os caras naquele estilo... Ficava copiando estilo... Aí eles saiam pra nadar na Ilha do Tatu... Ilha lá... Não sei aonde... Aí eu vinha atrás... Digo... Sai daqui rapaz... Ô moleque... TX9 de Salvamento... Aí ele tinha socorro na praia... Eu queria me meter... Os caras né... Depois de um tempo... Passaram a me conhecer... E tal... Eu convivia com aqueles caras... E eu só queria ficar perto deles... Pra... Tentar salvar... Pra tirar onda também né... Chegar com o afogado na praia... Os guarda-pô... Mas... E me envolvi tanto... Aprendi tanto com eles... E... E veio... Mas tem uma história antes... Primeiro salvamento... Foi rapaz... Meu primeiro... Não, não, não... Eu morava em Mário Chão Hermes... E tinha um rio... Tipo um rio Maracanã... É... É com... Assim... Em... A margem dele era em V... Não era assim como eles dizem agora... De concreto né... E... E... Encheu a água que estava entrando na varanda da minha casa... Aliás lá... Até hoje ainda é antes... Aquele bairro... Aí... Tinha um padre... Acho que era padre Pedro... Vinha com aquela batina... Aquela roupa preta... E um guarda-chuva... Na esquina da minha casa aqui do lado... Ele ia atravessar aquilo ali... Mas no meio tinha um rio... E a corrente era uma só... Você não dava pra distinguir onde era o rio... Aí começou uma gritaria... Ó padre... Padre... Ele era espanhol... Não entendeu nada... Quando de repente o padre pisou... A corrente levou... Ele foi com aquele guarda-chuva... Meu pai era grandão... Forte... Criado na ilha do governador... Saiu correndo... Eu saia atrás dele... Ele nem viu... Aí essa corrente... Meu pai pegou... Eu peguei também... Meu pai era muito bom de mar... Aí conseguimos trazer ele pra beira... Mas assim... A 30 metros adiante... Tinha a ponte... Que se ele entrasse ali... Ele ia sumir... Ele ia pro subterrâneo... Até a estação do trem... Nós conseguimos tirar antes... Foi o meu primeiro salvamento... Caraca mesmo... Fui abençoado, né... Pelo padre, né... Padre Pedro, rapaz... Isso já foi muito... Falado em Marechal... Pô, marquei... Tal, tal... Padre... Enfim... Então... É... Eu tive uma atração muito grande... Pela área marítima... Mas eu não fiquei também... Fiquei nos quartéis de... De incêndio... De fogo, né... Fazendo buscas e tal... E... Tive essa experiência de... Nas especializadas também... Mas assim... Mas aí você foi pra Paraty... E você meio que revolucionou... Aquele... Aquele... Ali era o grupamento que a gente chama... Era... Nós estávamos abivacados, né... Abivacado... Abivacado... Esse... Esse termo aí... É... Você fica mal... Mal situado... Mal situado... Mal abrigado... Você tem aquele... Quando você tem uma... Uma catástrofe... Que as pessoas... É... Ficam... Um período fora de casa... Ah... Aquele... O pessoal está desalojado... Quando ele... Caiu tudo... Igual a mim... Fiquei... Que caiu o Palace 2... Eu fiquei desabrigado... Você pode ficar desabrigado... Desalojado... Por um tempo... Abivacado... Você ficava ali todo... A viatura na rua... Duas viaturas... Em Paraty... É... E tinha uma... Junto com a prefeitura... Pô... O manto faz um monte, né... E o nosso manto ali... Era tão ruim... Eu não aceitava aquilo... Mas o que é que eu tinha... Fui comandar ali, né... Aspirante... Segundo-tenente... Aí tinha a vereadora do lado... A gente sempre conversava... Dona Amparo... Então... Pô... Dona Amparo... Pô... A gente presta tanto serviço aí... A gente não tem onde ficar... Tá feio isso aqui... É... O pessoal da prefeitura colocava... Os materiais lá dentro... Guardado... E tá bom... Aí ela... Conversou com o prefeito... E eu sem saber, né... Mas logo a seguir... Toda hora saia no jornal lá... Que morreu gente na praia de Javacara... Na Trindade... Na praia de não sei onde... Eu digo... Pô... Peraí, a gente é bombeiro mesmo... Mas aquilo não era atribuição nossa... Aquilo não era... Não era... Já tinha o órgão com o marítimo de salvamento, né... Que era a polícia civil... Era a polícia civil... Era os golfinhos... As vietas... Era o que o pessoal chamava de golfinhos... Não... Golfinho... Tinha uma colônia que tem lá... É... Pode ser também... Então... Aí o que que aconteceu... É... Nessa... Eu digo... Pô... Dona Amparo... Tá morrendo gente aí... Pô... A gente é bombeiro... A gente pode treinar... Eu... Eu... Eu posso treinar o pessoal... Ah... Então treina aí... Mas... Dona Amparo... A gente tá sem área pra fazer o quartel... E ela só, né... Aquela senhora... Boazinha, rapaz... É vereadora forte na cidade... Aí... Eu peguei... Eu treinei os guarda... Os bombeiros... Os bombeiros combatentes... Tal... De salvamento... Eu digo... Ó... Esse aqui é bom... Aí botei nas praias... Aí daqui a pouco foi a imprensa pra lá... E pegou a gente fazendo salvamento... Porque não tinha... Corvo Marido de Salvamento... Só tinha Copacabana... E uns dois ou três postos na Barra... Imobiliava Copacabana... Porque já era uma instituição... Um pouco... Né... É... Desgastada... Não renovava... Não renovava... Mas os caras eram muito bons... Esses é que foram nossos instrutores... Eu aprendi com o Serginho Acrílico... Neio... Jorginho... Alencar... Pô... Tô até esquecendo alguns nomes... E os caras tinham um carinho muito grande... Nos ensinar... Né... Mas aí... Botei lá na época... Começamos lá... Eu também... Ficava lá só de domingo... Fazendo socorro... Com os caras... Em Paraty... Daqui a pouco eu sou chamado... No Estado Maior, meu irmão... Aí... O Tenente... O... Subchefe... O Coronel... Eu lá... Com que autoridade... Você está fazendo... Como se eu estivesse usurpando função pública, né? Pô... Mas a mão... A nossa mão... A nossa mão só, rapaz... Nós estamos treinando... Mas você não tem... Você não pode... Quer acabar com a história do Corromero... Já existe órgão... Mas está morrendo gente... Aí você tem a tropa ali e tal... Aí eu saí dali... Eu digo... Ah, meu irmão... Entre ele ficar na bronca... E... Eu não vou deixar morrer ninguém, não... Continuei... Pô... Rapaz... Eu não sei que... Aquilo que deu uma divulgação tão positiva para o Bombeiro... Que enquanto eu fiquei lá, teve... Mas até... Eu sei que... E também história, né? Para o Comandante-Geral... Uma história... Por causa disso e outras coisas... Aí... Um dia eu estou lá no quartel... Segundo Tenente... Pica-Fumo, né? Novinho... Que a gente chama de Pica-Fumo... Aí... É... Aí chegou... Parou dois opalas lá e tal... Com segurança... Aí chegou... O Comandante quer falar com o senhor... Digo... O Tenente... Caraca, meu irmão... Corri lá... Entra aí no carro e tal... Abandonei o quartel... Aí fomos pela estrada, né? Robiá da Silveira... Aí daqui a pouco ele parou o carro... É... Aí mandou o cara abrir a mala e tal... Pega aqui... Tem uma caneta aí... Vem muita história sua... Quero saber se... É... Qual é a... Como é que você é mesmo? Pô... Digo... Caramba... Já me... Queimaram o meu filme lá, né? Mas eu aqui em Paraty... Lá no Comando-Geral... O Comandante lá... Pô... O que é que ele aprontou? Aí cadê? Não tem caneta? Tem sim... Tem... Pode procurar... Ó... Pega essa trena aí... Pega esses pitocos pra medir... A caneta era uma enxada... Ó o cara... Chefe essa enxada aí... Eu digo... Ih, caraca... Peguei... E eu ficava correndo atrás de um terreno pra fazer o quartel... A dona Amparo conseguiu com o prefeito... Lá votaram na prefeitura... E teve a emissão de posse do terreno pro Corro João Beiro, né? E só que rolava entre os escalões... Eu era o... O mais moderninho ali e tal... Aí botou lá... Fiquei uma hora... Mais de uma hora... Suava... Também não deixei cair a peteca... Pô... O quê? Vai começar uma capinária e tal, tal... Ó... Você vai ter que construir um quartel aqui... Eu quero viajar pra você aqui... Aí... Com a empresa... Eu... Como virei massa... E conseguiu construir aquele quartel lá e tal, tal... Aí demos muita... É... Deu muita ali aqui... Ficou com mais estrutura... Veio viatura... Porra, rapaz... Até teve um lance engraçado... O... No dia anterior... É... Eu acho que era o general Faustino... Secretário de Segurança... Não quero melondar... Acho que eu tô... Não, não... Fala aqui... Vou ver se eu consigo a foto aqui do... Que acho que eu tirei foto do quartel lá de... É... Da época, né? Da época, isso... Mas teve um fato engraçado, rapaz... Rapaz... Quase que... Me estragaram tudo... Bombeiro não é mole, não... O que aconteceu? Olha... E me aprontaram uma... Ah, já tá prescrita... Agora eu falo mesmo... Não, tá prescrita... Não, o crime prescreve... Mas... Transgressão disciplinar não prescreve, não... Não prescreve, não? Não, não... É... Administrativa, não... É... Não sabia, não... É... Vou mandar lá no Gilek, lá, pra botar a foto aqui do... Do... Do quartel... Da época, já mandaram, né? Da época, é isso... Da época... Eu posso dar sequência aqui? Pode, pode... Aí... Aí... O que que aconteceu? Aí a gente ia inaugurar e vinha o general Faustino, que era o secretário de segurança, governador e tal... Que eu levei um ano lá, caindo dentro, pouco, com a tropa, mas cumpri a missão. Só que... Assim... É... No dia de... O quartel ia ser inaugurado, amanhã... Nove horas da manhã... Uma hora da manhã, a gente virando, o mar saindo lá, limpando o quartel e tal, tal... Aí bradou um socorro... Bradou um socorro lá próximo... Um... Um carro... Bateu um boi na cidade da Roberta, você vira? Um... Uma vaca, um boi lá, não sei o que foi... Bateu, o cara se arrebentou todo, socorreu... Só que aquele boi morto, ficou atropelado, morto ali, né? Aí... Eu nem reparei, eu sei que... Os bombeiros botaram... Tiraram, não, a gente vai tirar o boi daqui da estrada. Socorremos o cara, vamos para o hospital... E tiraram o boi, né? E tal... E tudo bem, para mim, estava tudo certo. Pô, o boi atropelado, morto, né? Aí no dia seguinte, já... Todo mundo fardado, banda de mortos... Quando a banda começou a tocar, o governador, todo mundo lá... E o tenente lá, pô, todo... É, né? Valente, cheio de marra... Aí o... Quando começou a tocar... Aquela... Aquelas cornetas... Ah, foi o... As viaturas começaram a tocar... E toda a gente tocou a sirene... O quartel ficou preto, meu irmão. Ah... Ah, é? Esse é o... É, mas é bem maior... É... Fizemos do outro lado... Mas não é mais esse... Ele ficou lá mais de 20 anos... Mas aí você vê que você está contando foi... É, é... Mas ainda tinha as garagens para lá... Pegou uma parte... Vocês mandaram isso para mim no outro dia... Mas é, aí vocês estavam lá... Aí começou a ficar tudo preto... Aí começou a ficar tudo preto... E não deu de preto... Você acha que é o urubu, meu irmão? O urubu tomou... Porque tudo era mata em volta, está vendo? Aham... Você não podia entrar lá... A gente esbravou na enxada mesmo... O urubu... Sabe o que os caras fizeram? Botaram o boi do outro lado da cerca e cobriram... Aí quando tocou o sireneio, os urubus voaram todos... Mas... Eu podia ficar até... Como é que os caras aprontaram essa, né? Pô, achei que eles iam fazer um churrasco... Oi, gai... Só malandro... Não tinha bobo, não... E eu não sabia... Eles cobriram, mas... Ah, cobriram para fazer um churrasco no outro dia... Ah... Pô, rapaz... Coisinha interessante, né? Mas aí você falou também que você... Quase eu não aproveitou esse quartel... Ah, é... Fui transferido... Não, mas uma coisa interessante... Assim... É... O... Olha que história legal... Ele foi mandado para Paraty... Eles não tinham um quartel do Corpo de Bombeiros... Dormiu na delegacia... Ficava ali... E ele se articulou... E ele conseguiu montar isso aí... Que foi o primeiro quartel de Corpo de Bombeiros... E ainda tinha as garagens... Tá, caiu... Terreno imenso... E aí, quando ele saiu, né? Fizeram a sua homenagem para ele... Parabéns, Marcos... Não sei se está dando para ler... E ele fala... Toda gota de suor derramado em causas do bem... É um tijolo de uma casinha no céu... Linda como essa que você plantou em Paraty... Foi um cara... Era um recruta que tinha isso em casa, essa foto... Olha que legal... Hoje é tenente... O meu filho foi fazer uma inspeção lá... Ele correu lá onde ele morava lá... Não vai embora não, tenente... Ô, Major... Esse tenente da reserva hoje... Leva e entrega isso até o pai... Eu nem lembrava disso... Me emocionou pra caramba... Você viu que eu botei na minha sala, né? É... Na minha sala... Na sua sala... Tira essa foto... Porque na época... A minha esposa estava grávida... Estava gestante... E o meu filho quase nasceu em Paraty, né? Pô, que maneiro... Que maneiro... Aí... Você fez tudo aí... Você capinou, botou isso aí... Virei massa... Pintou, pintou a casa... É... Mas tinha muito mais coisa aí, né? O arruamento todo... Era bem maior que isso aí... Foi uma tomada que... Mas aí ficou pronto o quartel e... 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 Tibicaram... É... Ah, é... É, é... É, enquanto... Mas é sempre assim, né? Eu fiquei 20 anos sem tirar férias... 20 anos sem tirar... Não tirei licença... Eu tirei 33 anos de serviço... Mas aquilo que eu... Que eu... Tirei como férias e licenças... Deu 40 anos... Somam 40 anos... Porque eu fiquei praticamente em full time... Eu não conseguia... Quando pensava... Eu tinha... Não, mas com o quartel tal... Pô, vamos dar uma mão lá... E tal... É... Vamos lá para Guadalupe... Quando nós pegamos Guadalupe também... Eu tinha mania de... Querer construir quartel também... Gostava... De... Assim... Você me... Dei atenção a isso, né? É... Eu tenho... Eu não gosto de passar e ver um quartel muquiço... Pô, rapaz... Entendeu? Não pode... É um órgão público, né? É... Ainda mais bombeiro... Bombeiro não merece isso... Depois de lá você foi para onde? Depois de Paraty... Fui transferido para o MEA... E como é que foi lá no MEA? Então... No MEA... No MEA... Minha esposa já é gestante... Nasceu logo o meu filho e tal... No MEA eu fui abençoado com... Quase... Uns oito meses de... Tratamento... Do... Do... Incêndio que a gente pegou... Na Rua José Bonifácio... E... E estamos combatendo... Combatendo... É... E nada de acabar com... Um sobrado... Nada de acabar com aquele incêndio e tal... E teve uma hora que eu fiquei nervoso... Estava na... Na entrada assim... Da onde... Vinha aquele fogaréu todo lá de dentro... Tinha o Jorge Luiz e o Catatá... Falei... Jorge Luiz... Pô, me dá isso aqui... Pera aí... Pô, o Tenente Marrento... Pô... Me dá isso aqui aí... Comecei e tal, tal... Cinco minutos depois apagamos... Então, meu irmão... É assim que se faz e tal... Enquanto eu estou comemorando... Bum... Tinha um vazamento de gás mesmo... Pô... Eu tomei... Os caras ficaram mais de 40 minutos... Quando eu tomei a... Aquela mangueira de uma e meia... Tomei uma pancada que eu vim parar aqui fora... E... Queimado... Minha roupa pegando fogo... Tudo... Apaguei... Eu quase que... Lembro do... Do São Lourenço Jorge... Que era em frente ao cortel... O médico falando assim... Pô... Agora vem desse... Todo dia entrar gente pra cá... Ruim e tal, tal... Agora chegou a ver dele, né? Chegou a ver dele e tal, tal... Eu lembro até disso... Daí eu fui transferido pro nosso hospital... E fiquei... Aquelas queimaduras... O médico tem que quase... Com oito meses... É... Oito meses aí trocando minhas peles... Pra eu não ficar marcado... Minha orelha... Parecia o Dumbo mesmo... Grande... Fiquei todo deformado... Entendeu? É... Ainda tem algumas manchas no corpo... Da queimadura... Você vai dormir... Aquilo cola no lençol... Quando tu acorda... E tinha que... Tratar na época com febrase... E eu lembro do doutor Sobrinho... Já até faleceu... Ele que cuidava de mim... A ambulância me levava lá... Que é... No meia, né? É... Enfim... Ah, rapaz... Mas tem uma história... Rapaz... É... Ainda no meia... Que essa... É... O... Entrou um socorro de noite... Meia-noite e pouca, né? Meia-noite e pouca... A gente... Bradão... A gente já corre... Leva a gandola... Já vai... Vai... Porque a gente dorme... Praticamente equipado, né? É... Aquilo é verdade... Que você sai correndo... Desce naquele poche... É... Ali no meia... É... Tu desce... Já pra cá em cima da viatura... Praticamente... Né? Aí entra correndo... Aquela correria... É... E o... Esse negócio foi Maria da Graça... E a gente sai de si... E o... E o... E os motoristas... Com sinais sonoros e visuais ligados, né? Aquela sirene barulhenta e tal... E tem gente que... E o carro pesado também... Às vezes ele... Eu digo... Ai meu Deus... E... Porque foi um carro... Uma colisão... Um carro bateu no poste... O fio caiu... O carro tava pegando fogo... Estourava muito dentro do carro... Explosões dentro do carro... A gente correu que nem um... Doido... Que nem um doido... Rapaz... Quase com risco de bater... Acabar tudo... Quando a gente chega... Aí entramos lá... Arrombamos o carro... Tiramos o carro pegando... Tiramos três caras... Quando nós... Acabamos de tirar os caras... Ainda tavam queimados... Vamos levar pra aviatura... Que não tinha ambulância na época, né? A gente transportava no alto rápido... Quando a gente acabou de tirar... Chegou o português... Ai meu Deus... Eles roubaram o meu carro... Ladrão... Todos os ladrões... Os ladrões de sorte, né? Era ladrão... Ladrão que roubaram aquele carro... E o português ficou com raiva da gente... Porque a gente resgatou os caras... Tinha que deixar morrer... Digo... Pô, meu irmão... Não pode... Tu sai que nem um louco... Tivesse falado antes... Não, não... Não pode, né? Agora que tu me avisa... Eu digo que sorte os caras deram também, né? O português desceu com raiva da gente... Me dando bronca... Qual o tempo de reação... Qual o tempo de reação do bombeiro... De reação no seguinte sentido... Quando vocês... Ouvem o chamado de emergência... Até vocês... Ficarem completamente prontos... Pra embarcar na viatura e partir... Não, não fica pronto... Ele corre com o material dele na mão... Se equipa dentro da viatura... Se ele... Se o oficial notar que demorou... Ele prende quem... Digamos... Bradou o socorro... Onde ele tá? Tá no banheiro... Se ele vir... Primeiro que ele tem que chegar lá correndo... Se ele vir andando... Alguém vê... É coisa grave... O bombeiro é muito... Não tem... Se é uma coisa que eu boto a mão no fogo... Ninguém é santo, né? Ninguém não tem santo... Não tem santo... O homem é homem... A farda não... Não faz o homem... O homem é que faz a farda, né? Não tem esse negócio aqui lá... É melhor aqui... Mas... O bombeiro tem uma coisa... Que é séria... Esse negócio de... Atender socorro... Muita gente fica preso se... Se botar a frouxura... Eu então... Pô... Eu nem dormia, cara... Eu pedia... Me acorda... Me balança... Entendeu? Você não atrasa... O que atrasa é o cara... Desde demorarem a chamar... Entendeu? Demorar a chamar o bombeiro... Mas tocou... Qual... Tocou... Já desce correndo... Até cruzar a saída do quartel pra... Não... Os quartéis do bombeiro... Eles são estratégicos, né? São estratégicos, assim... De acordo com a... Organização Mundial de Saúde... Já em... Situações... Que ele nem demora mais que oito minutos... O certo é isso... Você vê que tem que... Tem claro que tem locais que ainda tá... A gente quer até uma viagem pra fogo ainda... Mas com o tempo... É... Os bombeiros... Começou a crescer muito... Você passa... Raro... Uma região que você não tenha uma unidade de bombeiro... E não adianta você ter com... 500 metros lá... Uma unidade grande... Você tem que ter ela operacional... Como são as estações de bombeiro, né? Station Fire... De... Nos Estados Unidos e tal, né? É... São... Você tem que ter ali... Digamos... Você tem... Olha agora como é que são as coisas... Você tem em Vila Isabel... Né? Mas tu tem no Grajaú... Mas tu tem aqui na Tijuca... Na Barra você tem... O Germar... Tem duas na entrada da Barra... É... Você tem lá... Dos aviões... Você tem o Grupo Ameiro de Salvamento... Né? É... Tudo isso é calculado... É uma logística, né? É um trabalho de Estado maior... Óbvio... Precisa de uma unidade lá... E é muito comum o prefeito ceder a área... Pra... Porque isso até ajuda... Reduz... No... No... O seguro, né? Todo mundo quer um quartel de bombeiro pra chamar de seu, né? Na cidade... É... É... Porque reduz o seguro, né? Dá uma ajuda... O prefeito quer... Então, com o advento da fusão... Poxa... É que antigamente a nossa cidade... Ia lá do centro a... A Santa Cruz... Caxias não tinha nada a ver com a gente... Você vê... Você tem quartel em Caxias... São João... Tudo cercado, né? É... Pô, tu tem Magé... Aqui no centro, por exemplo... Você tem aqui... Você tem aqui no... Lá em Caxias, se não me engano... Hoje tem dois... Que é um ali mais próximo do centro... E outro lá perto... Próximo do Reduc... Da linha Maré... Da linha Vermelha... Não, lá na Reduc... Ali é... Champs-Elysée... É... Campos-Elysée... O que é que chama... Pô, Campos-Elysée... Champs-Elysée... Champs-Elysée... Eu tive a sorte... Igual, igual... Que eu estava no Estado-Maior... Quando a gente construiu lá... Em parceria com a Reduc, né? Uhum... Um pulo ali... É... Eu tô puxando aqui... Mas você lembra... Eu tô correndo... Eu tô correndo... Desculpa, pode... Não, que eu já ia emendar aqui... Oficial de Operações... O que que faz um oficial de operações? Não, ele é oficial de operações... É oficial de dia... Duplo... Aham... É... Parte administrativa... Na área administrativa... Pô, tem um crime... Ele tem que lavrar aquele auto... Se ele estiver sozinho... Ele tem que lavrar um auto... Se precisar de flagrante... Igual um delegado... Sabia apreciar a FAP... Ditar um flagrante... Relatar... O que que seria um flagrante... Para um bombeiro? O que que... É o crime militar... É o crime militar... Porque nós somos... Nós somos... É... É... Adestritos... A... A... Regulamento disciplinar... Estatutos... Né... Que pega todo mundo... A parte administrativa... Né... É... A... Código penal... Código penal militar... Né... Como código processo... Penal... Código processo... Penal militar... Então... Existem os crimes de natureza militar... Uhum... No artigo 18... Do código penal militar... Né... Sim... É... Então... O oficial precisa... Sabia fazer quesitos... Ao perito... Né... Ao doutor de perito... Descrever... É... A arma... Fazer aquelas perguntas... Se ela tá com mecanismo de disparo... Tudo isso ele precisa saber... É a minha cadeira que eu... Tento passar sempre... Ele aprende isso na academia... É... Instruções de calmamento... Munição em tiro... Além da parte de bombeiro... Né... Primeiros socorros... Né... A gente... Vai em hospitais... Tirar plantão de emergência... Né... Pra acompanhar o médico... É... Então... É muito diversificado... É um conteúdo... Um arcabouço... Né... Muito grande... De conhecimentos... É... E de socorro... Ele tem que chegar no local... Por exemplo... Já tá ali um caminhão-tanque... Pegando fogo... E aquilo é nafta... O que é aquilo que tem ali? A gente tem que saber... Na área de química... A gente aprende... Pra saber se aquele caminhão ali... Uma explosão dele... Qual raio que ele vai atingir... Entendeu? Como vai combater... Eu já... Peguei caminhão... Que enguiçou... Aquele combustível... Esse caminhão-tanque... E a gente não ia ficar jogando água ali o dia inteiro... Aí começamos a pedir à população... Que trouxesse cobertores de lã... Pra gente cobrir e jogar água... Pra manter a temperatura ali... Até que aquilo ali podia explodir... Atingir uma temperatura e... Né... Você precisa saber sobre gás... Muito de gás... Você vê um cilindro de gás que tem... Ele não explode... Ele não explode... Porque ele tem uma válvula de segurança... Né... Você joga ele no fogo... Ele vai estourar a válvula de segurança... Mas a pessoa tem um medo terrível... Né... O perigo é ele vazando... Né... O perigo é ele vazando... Porque o gás... Ele é volátil... Ele se espalha logo... Ele é residual... Ele entra em você... Ele cola... E essa minha explosão que eu sofri... Eu me queimei por dentro... A besta... Que eu vinha respirando... E não sabia... Ele inodou... Né... E me queimou por dentro também... O fogo vai seguindo o gás... E entra no gás... E vai embora... Já então... Teve uma guarnição nossa de Campinho... Que... Entrou numa vila... É... E teve... E teve vazamento de gás... Os caras estão procurando onde é... Aí... Quando eles chegaram lá no fundo... Pô, rapaz... O... Uma das casas lá... Tinha uma vela acesa... Pra um santo lá... Aquele gás bateu lá... Fez aquele rastilho... Explodiu com a... Foi seguindo... Foi seguindo todo... O rastilho ali... É... Caramba... Ele faz um rastilho... A mistura ali era rica, né... Um ambiente desse aqui pegando... Digamos... A gente vai socorrer um local... Que tenha muito gás vazando... Você tem que abrir por fora... De preferência... Não vai... Até pra tentar de coturno... É perigoso você pisar... Que ele altamente... É... É... Ele entra em ignição... Com muita facilidade... Até você cuidar da noite... Se vai com a lanterna... Vai com ela acesa... De preferência nem usar... Não acende ali dentro não... Pra não fazer... Pra não dar... O flash... É... Uma lâmpada ali... Você acende um botão... Então é muita coisa que... Você precisa se resguardar, né... Da... É... É como você... Falta de conhecimento... Você acaba... Acender uma luz... É a coisa mais normal que tem... É... Vai estar no escuro... Acende... Aí ele é volátil... Ele já tá... Na mistura rica ali... Ele vai... Dar um flash... E vai te jogar longe... Entendeu? Caramba... É... Por exemplo... Você... Você tem agora... Esses carros ali... Com... Com... Com tanque... Quando ele começa a viver... Vê se o bombeiro... Onde o bombeiro fica... A distância que ele fica... Que aqueles cilindros... Eles explodem... Se você pegar uma... Esse objeto aqui... Ela não tem válvula de segurança... Começa a aquecer... Os gases... Eles... Como eu te falei... Eles... Vão aumentando de... Volume... Aquele cilindro... De... Digamos... O que se você... De uma botija de gás... Treze quilos... Ele... Aquece... Aquelas moléculas... Começa a se expandir... 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 E... Chega um ponto que ela não tem pra onde sair... Explode... É igual aquele... Esses gás... Essas... O gás que é usado em veículo... Na veículo lá... Aquilo é um perigo terrível... A posição que tu vai ficar pra onde ele vai explodir... Tudo bombeiro tem que ir... Você pega um trem... Você falou na PACOM... Oficial de operações... Sim... Né... Eu tô dando alguns casos... Né... É... O cara tá preso ali na... Na ferragem... Aí você tem que fazer o que? Tirar... Tirar o cara das ferragens... Não... Tem que tirar as ferragens do cara... Senão o cara... Entendeu? É o contrário... Você tem que trabalhar ali com o maior cuidado... Uma linha de mangueira ali... Porque qualquer incêndio... Já tá com uma linha pronta ali... Pra um combate... É... É muito... É uma profissão muito técnica... O cara tem que estudar a vida toda... Pra acompanhar, né... É... Saber como proceder em cada situação... Lembra quando começou a sair aquele... Aquelas... A gente toda hora corria pra aquelas eventos... Daquele... Não... Tipo o Sarim... Da... Naquela... Antrax... Lembra do Antrax? Antrax... Que eles estavam mandando cartas com o Antrax... É... Com aquilo... E toda hora a gente tinha aquilo ali... Aí você tinha que botar aquelas... Equipamentos de penetração e tal... Roupas encapsuladas... Como é que você entra numa área... Com vazamento, né... De... De... Antrax? Não... De gás? De gás? Não de... De... Uma área... Oh... Caraca... Acho que o alemão tá me pegando... O Alzheimer... Alzheimer... É... Esse... É... Vazamento de... Material... Químico? Não... Químico não... Material... Ih... Rapaz... Que teve lá em Goiânia... Césio... É... Aquele... Césio Magnésio... Magnésio... É... Então você pega uma área daquela ali... A contaminação... Radioativo... Radioativo... Pô... Mas tem o símbolo de radioativo... A gente tem que fazer esse curso... Como eu fiz... E você precisa... Qual o tempo que tu para lá dentro... Pra tirar e tal... Tem gente... É tudo com bombeira... Então essas confusões... Tudo com bombeira... É porque o bombeiro é a tropa... Que furada, hein, meu amigo... Não é mesmo? Não é mesmo? Aí o pessoal pensa que é... É... Por isso que o nome é... Bombeiro é batente, né, cara? Mas vamos fazer um alerta até a população... Importantíssimo... Eu gosto de falar isso em público... O Estatuto com os Bombeiros... Com os Bombeiros é uma instituição de caráter... Permanente, organizada... Com base na hierarquia e na disciplina... O cabo não pode mandar no sargento... Entendeu? O tenente não pode mandar na hierarquia e na disciplina... Tem que ter... Sem isso não vai a lugar nenhum... É... É... Destinada... Ao combate de incêndio... A prevenção de incêndio... A perícia de incêndio, né... Quando requisitado... É... Atuar em casos de deslizamento... Escorregamento... Desmoronamento... Quando se vê em material sólido... Inundações... Catástrofe... É a missão específica da tropa habilitada... Quem fizer diferente está usurpando função pública... E tem uma que pega a gente... Que a gente não pode dar mole... É... Assim... E... Toda vez em que houver iminente... Ó... Iminente risco de vida ou de bens... Iminente risco de vida ou de bens... É na iminência... Está para acontecer atual, né... É... O risco iminente... É... De vida... Bom, vida... Bens tudo bem... Vidas... Pode ser vegetal... Animal, né... Humana... Então... Qualquer coisa que tiver... Qual você pega um passarinho preso... Numa linha de pipa... Está lá morrendo... É uma vida animal... Bombeiro tem que ir lá e salvar... Não tem esse negócio... É iminente risco... Está na lei... Está na lei... No estatuto do bombeiro... Ele foi criado para isso... Entendeu? A jiboia lá no... Não... É... O bombeiro não... Ele não... Não usa o termo... Capturar animal... Salvar animal... Ele salva animal... E não... O termo resgatar... É... O resgate já... Também pode resgatar daquele local... Mas é um salvamento... Se aquela jiboia está ali fora do habitat dela... Tu tem que levar para o órgão competente... A jararaca... Ou a preguiça... Para ver se tem verme e fugos... Qual é a doença que ele tem... Leva para o órgão competente... Zoológico e tal... E depois te devolver para tu... É... Te entregar para tu devolver a natureza no habitat dela... Qual foi o bicho mais esquisito aí... Que você já pegou na natureza? Assim... Na terra... Na terra primeiro... É... Na terra é... Olha... Quando eu comandei o florestal... Todo dia tinha... Preguiça invadindo casa... Tem aí... Rapaz... O que mais me deu problema foi o mico... Aquele mico... Rapaz... Vou te contar... Ele... Com aquele saguizinho? Esse... Não... Ele fugiu de uma casa... Lá... Lá no recreio... Lá na... Quase em Vagem Grande... Ele fugiu de uma casa... Aí a senhora da casa... Diz que dava não sei quanto de dinheiro lá para a garotada... Quem pegasse o mico... Olha ela... Pagamos o mico... Ela criava o mico... Pô... Quem pegasse... Ela ia dar um dinheiro... Toda hora aparecia o mico... Aparecia um garoto... Mordido pelo mico... Que ele ia pegar... O mico era danado... Macaco prego... Sei lá o que que ele era... Pô... Aqui... Toda hora... Mais de 10 garotos... Estavam aí... Aquilo calda a imprensa... Aí eu digo... Pô... Eu... Coronel... Meu irmão... Vamos pegar esse mico aí... E ele dá a eleva... Galdiara... Errou... Galdiara... Vou aproveitar que a mulher está todo o dia... Olha... O mico... A gente ia fazer de graça... Procurados... É... O mico é bicho danado... Ele... Aí quando a gente conseguiu... Depois de jogar rede nele... Daqui... Sobe em árvore... Desce ali... Ele não aguenta... Pô... Me pega logo o bombeiro... Aí a imprensa veio atrás e tal... Chamou uma dona... Para entregar... Porque eu não podia... Não sabia... Mandamos ali no quartel... A imprensa estava lá... Todo mundo... Aí eu... Pedi o... O... É a Pitch Macaco... Que chamavam... Pitch Macaco... Pô... O bicho era danado mesmo... A... A nossa... Uma... Um militar nosso... Foi botar o dedo... Ele deu... Quase arrancou o dedo dela... Aquilo morde igual a cachorro, meu irmão... É mesmo... Era... Aí... Pô... Mas vem a imprensa... Bom... Deixa a gente ver o macaco... Digo... Então tá legal... Aí... Pega lá o macaco... Chefe... Pega lá o macaco... Pega o... Chefe... O macaco fugiu... Caraca... O macaco fugiu... Foi para um prédio... Estava lá em cima... Caraca... Como é que vocês deram... Não demore não... Chefe... Ele meteu o dedo por trás... E levantou a tranca... O bicho danada... Ele sabia qual era o esquema... Passou... O tio nego pegou... Aí fui cozinhando a imprensa... E tal... Aí... Trouxeram ele... Pô... Que vinho que eu ia apagar... O bicho foi para uma barra além... Em frente lá o quartel da barra... Mas e como é que se cozinhou a imprensa... Traz o macaco... O macaco está descansando agora... Não... Eu digo... Não... Calma aí... Eu vou tomar um café... Traz um café aí... Traz um café aí... Põe salchato... Na época... Cadê o macaco... Ele tem hora... Tem que entregar matéria... Vai fechar horário no meio dia... Pô... Bota o quartel todo... Invadiram o prédio... Pega esse macaco... Agora... A gente tem... Por exemplo... Eu já ouvi falar que a floresta da Tijuca... É a maior floresta urbana... Urbana do mundo... Do mundo... Né? É... Então uma vez eu vi uma foto assim de satélite... Ela começa ali mais ou menos... No centro da cidade de Santa Tereza... Já faz parte da floresta da Tijuca... Vai emendando ali Tijuca... E vai até quase Guaratiba... Sei lá... Não... Aí já passa a ser também o maciço... Tem a floresta ali... Tem o maciço da Tijuca de pedra... Mas seria considerado floresta da Tijuca... É a floresta... É o parque estadual... É o parque estadual... Então ali... O que a gente tem de... Qual é a nossa fauna ali... Vamos lá... Tamanduá... Tem? É raro... Não tem muito cupim... Não aparece muito cupim assim... A preguiça de montão... Cobra... Preguiça muito... Cobra de montão... Quais são as cobras que a gente tem? Aqui... Muita jararaca... Jararaca é venenosa... Pô... Jararaca... Uma mordida de jararaca... Quanto tempo você tem pra... Mata a mordida de jararaca? Mata... Mata... Ela tija... Mata um adulto assim... Ela necrosa a área... Ela... Necrosa a área... Ela... 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 Necrosa tudo... Ataca teu rim... Pô... Tem que tratar logo... E levar de preferência... Aquele animal pra ser reconhecido... Jararaca é perigoso... É o que mais tem... É jararaca... Convivi com uma durante um tempo... É... É jararaca... Uma ex-sogra... E dizer que ela tem... Ela se disfarça bem... Jararaca é tipo... É... Ela se camufla a cor dela... Com folha... Com capim... Então a gente tem jararaca... Ela fica paradinha... Muita... Muita... É... Uma espécie de coral... Tem muita coral... Coral venenosa também... Jiboia dá muita, né... Coral venenosa também... Pô... Também... Também... Dizem que tem a falsa e a verdadeira... Mas é a cobra... Pô... E tem essas histórias... Você fala... A cabeça é redonda... Meu irmão... Não... Não... Não dá pra analisar... Melhor não... Melhor chamar o bombeiro... A cabeça é triangular... E o rápido... É... Acaba... Acaba... Abruptamente... O... A jiboia... Cascavia alta não encontra aqui não... Dá em outra área... Tem... Surucucu... Já... Pô... Nós pegamos a Surucucu... Surucucu é estilo jiboia de constrição também... Não... Não... Surucucu tapete... Bicho... Que bicho... Depois vê no Google... Ela entrou numa casa ali também na... Em frente lá ao clube... Nós pegamos... Lá dá também Surucucu... Não... O clube lá dos bombeiros ali... É mesmo... É resgatamos... Aquela região da Barra da Tijuca ali... É... Dá muita... Mas muita jararaca... A gente só entra ali de bota, né... Naquilo ali... Que é uma área virgem, né... Quase ninguém... É... Antigo aquilo ali... Elas vão se procriando, né... É... Assim... Jacaré... Jacaré tem a ver... Jacaré do Papa Amarelo tem muito... O Jacaré não dá... Ali naquela região não dá muito lá pra... Canal das Taxas... Que lá já há água mais... Menos salobra, né... Aqui é... Naquela região ali do clube é... Água salgada... É... E não se dá bem ali não... O... Mas o nosso Jacaré... Ah, deixa eu contar uma história... Essa é legal... O... Nós fomos atender um... Um socorro... Um... Um... Um cachorro em cima de um sofá ali na... 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 Na Lagoa de Jacaré-Paguá... Aham... Um sofá que boiando ali... O nego joga tudo, né... O garro latia pra cá, latia pra lá... A gente pegou um... 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 Quando a gente chegou perto... Tinha mais de 50 jacaré em volta... Pra pegar ele... E o bicho latindo ali em cima... E tem triste também... História triste... É... Pra resgatar o cachorro... Salvar o cachorro... Tiramos... Tiramos... Outro... Nós... Fomos pegar uma baleia... Rorqual... É tipo a jubate... Só que ela é branca... Cheia de estria... Lá depois das cagarras... Fomos... Fizemos um conjunto de duas embarcações... Pra poder trazê-la... Daqui a pouco... Esse meu filho... Esse que é a major... Ele era cadete... Ele pulou nada... Sal nadando... Sal nadando... Tem ali a matéria... Aí daqui a pouco... Pai... Me ajuda... Me ajuda... E tal... E tal... Aí encostou... Paramos aqui... A gente não podia... Ele foi rebocando... Até botou na... E o cachorro... Secava todo... Babando... O pescador foi... Desovar o cachorro vivo lá... Pensar... Maldade... Né? O cachorro... É... Maldade... Salvaram o cachorro... O cachorro... Não salvou... Salvou... Mas pegaram o cara também? Não... Não... A gente nem... Alguém largou lá... O cara jogou o cachorro... Na ilha... Lá... Depois das cagarras... Tem essa matéria... O pessoal que não é do Rio de Janeiro... A chegar... Acho que é mais ou menos... 7 quilômetros... 5 quilômetros em média... Alguns pontos ficam 5... Outros... Mas 5 quilômetros... Depende... Não de frente... Pra Ipanema é menos... Mas é longe pra caramba... Mas é longe... Foi o barqueiro que largou aquilo ali... O outro também não foi avisado... Na ponte Rio de Niterói... Tem aquelas bases... Grandonas... De concreto... Tem o pilar... E aquelas bases de concreto em volta... O navio não bateu no pilar... Aí bate naquela... Naquele círculo... O cara não largou um cão ali... Ele ia fazer... Eu ia moer... Já tava fraquinho... Aí fomos lá e redigatamos esse cão... Tem... Não... Assim... De animal... Muita... Muita crueldade... Agora ali... Voltando assim... Depois vai pro mar... Mas tem jibói... Você falou surucucu... Jararaca... Jibói... Cobra... Limpa-campo... Muita limpa-campo... Aquelas pretinhas aqui... Rápida pra caramba... Cobra-verde... Cobra-verde já vi também... É... Dá muito... Dá muito também... Por espinho... Dá, dá, dá... Que eles chamam de... Ouriço cacheiro... Que eles chamam... É... Ouriço... O cão ali do GBS... Do Florestal... Quando eu comandava ali... Um entrou lá... O cão... Ficava atrás dele... Daqui a pouco o cão... Viu... Pô... A gente... Cravou... A cara dele... Tinha que levar pro veterinário... Já vi... Ele... Exala aquele... Todo... Aqueles... É... É... Pouco-espinho... Muita... Agora... Jaguatirica... Eu nunca vi ali, não... Gato do mato... Cachorro do mato... Esse... Lobo-guará... Já vi... Lobo-guará... Já viu? Lobo-guará... Já vimos... Lobo-guará... O tamanho do pastor alemão... Assim... Não... Não... É menor... Lobo-guará é menor... O tamanho de um vira... É um caramelo... É um velho... De um velho... É um velho... É... É... Nossa mestiça... Tem uma nota... Uma das nossas notas... É o lobo-guará... Qual é a nota que é o lobo-guará? É o... A nota do... 50... 50... É 50... Não... 50... Galo... 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 É onça... Acho que é onça... Acho que é 200 reais... É de 200 reais... É de 200 reais... Botaram o lobo-guará... Aí eu vi um cara uma vez botando assim... Pô... A gente perdeu uma grande oportunidade... De botar o caramelo... Aí é o cara de moto... Com o caramelo latindo atrás... Pô... É... O... Mas o jacaré daqui... Ele ataca a gente? Ele foge... Ele foge... Ele foge... O jacaré... Tá capaz de se defender, né? É... 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 Assim... Pô... Que bem história engraçada... É... É... Jacaré entrar em shopping... Ali pela barra... Que ali era de jacaré... Pagou a mesma... Né? É terra de jacaré... É do jacaré... É... É... É do jacaré... Né? É... E a gente foi tirar um do shopping... Aí botamos na... Até se o Marcão estiver vendo... Ele vai lembrar... Marcaram o meu motorista... Desse tamanho... E tal... Aí pegamos o jacaré... Botamos no... Botei na viatura ali... Como é que a gente pega o jacaré... De preferência? Você vai e joga um pano na cara dele... Que ele é malandro... Ele... Pô... Tu joga o pano... Ele não te vê o que que tu vai fazer... Aí todo mundo pega ele ao mesmo tempo... Né? Pega aqui... Imobiliza aqui... Cada um... Ter cuidado... Que a rabada dele... Pegar na tua cara... Te arrebenta... E dá uma rabanada... Terível... Você vê quando ele pega as coisas... Ele sai rodando... É... Com as presas... Aí pegamos... Então botamos dentro... Aí precisamos tirar... Falei... Marcão... Dá pra tu tirar lá... Não era um jacaré grande não... Lá da viatura... Na caçamba... Peguei lá e tal... Aí o Marco pegou um pano e jogou... Quando o Marco vem assim... Ele com o pano e tudo foi na mão dele... Pô... O pano era transparente... Pô... Otário... Rapaz... O pano... Ele viu por dentro das... Fibras... Pô... Aquilo ele ficou três meses lá com... Qual o nome do... Marcão? Marcão... Marcão deu mole... Que vacilo... Marcão é o motorista, rapaz... Achou que o jacaré... É... Forte o parque... Ele ficou... Ele... Aí levantou o jacaré com o dedo... Fui... O jacaré é malandro... Ele... Teve aquele também que eu te contei da... Daquele da... Na Restinga da Marambá... Na... Na área de Cipitiba... Baía de Cipitiba... Deu uma... Uma... Uma ressaca tão grande... Aqueles canais... Acho que era o Rio Cação... De Itaguaí... Aí... É... O Rio Enche e tal... Aí eu sei que... Os bombeiros de Itaguaí me ligaram... Que encontraram lá um animal chamado Foca Caranguejeira... Essa Foca Caranguejeira... É o tigre do mar... Porra... Ele tem a cara desse tamanho... Aquele bigode... Ele vai... Tem uns... Não menos que 3 metros e meio... Grandão... Caramba... Maior que um tumbarão... Aí... Fomos lá e tal... O que que aconteceu... Quando a Maré... Braba... Braba... Brabo... Aí quando a Maré abaixou... Ele tem um ronco... Quando a Maré abaixou... A água veio voltando... Voltando... Ele ficou assoreado ali... Não saia mais dali... Não tinha água pra ele... Sustentar ele... Ficou assoreado... Engastalhado na areia... E já tinha um monte de morador ali... Só de faca na mão... Pra matar o bicho... Pô... Por maldade... O bicho não é comestível... Tem essa matéria... Foi muito divulgada essa... Aí chegamos lá... Ó meu irmão... Guarda a faca... A gente tem esse negócio não e tal... Aí pegamos umas pranchas grandonas... Montamos uma... Aí... Onde ele tava... O Rio era assim... Vê também... E tava molhado... Aquela tudo... Movediço... Aí puxamos ele pra... Pra dentro daquilo ali... Amarramos ele... E... E... Fomos levando... E a cabeça dele ficou onde eu tava aqui segurando... Mas um pouco distante... Né... Ele amarrado... Que ele... Parece um tigre mesmo a cara dele... Aí... Tamo subindo... Tamo subindo... Daqui a pouco... Minha perna afundei até aqui rapaz... A cintura aí... E eu digo... E os bombeiros de noite... E... Eu... Cada um falando... Cacarejando... Cala a boca rapaz... Cala... Cê... Vão... Vão... Para de falar... Vão tirar ele daqui e tal tal... Aí... E eles falando... Aí eu me afundei... Eu... Para... Para... E ninguém ouviu eu falar aí... E os caras não ouviram... Eu falando... Eu falando... Não... Ah... Esse... É... É o Foca Caranguejeira? É maior que isso aí... Isso aí deve ser o Lobo Leão Marinho... É maior que isso aí... Bota aí... Bota aí... Foca Caranguejeira... Essa aí mesmo? É essa, né? Essa nós pegamos no Rio... Aí o que que aconteceu? O camarada... Eu mandando... Cala a boca... Cala a boca... Eu... Cala a boca... E o bicho... E aquilo ficou inclinado para cima de mim... Aquele bocão aqui encostando na minha perna... Na minha perna... Cala a boca... Puxa... Me ajuda... Me ajuda... E os caras... Quando eles notaram... Ia lá... E o coronel... Aquela coerinha... Mas quando... Quando eu ia conversando com ela... Com aquele olho brilhando... Pô... Eu quero te salvar... Eu levando o papo com ela... Cara... Eu não quero te fazer mal... Eu quero... E aqueles dentes passando perto de mim... Eu quero te... Se possível... Dá a mão de dancar a minha perna... Aí... Eu quero te salvar... Deus me ajudou... O bicho... Foi... Teve... Teve uma... Uma comunicação, né? Mas quando eu cheguei no quartel... Eu prendi a guarnição... Ficar de conversa mole... No meio do dia... É uma coisa de papo sério ali... Pô... Isso é brincadeira... De dia não se avisa... E de noite é uma vez só mesmo... É... Não... E uma mordida desses bichos assim... Cara... Pô... No barato você pega uma infecção... É... Ele é todo... É... É tipo um dragão de comovo... Já viu aquela barba? É... Porque os bichos não escovam o dente... Pô... Então é cheio de bactéria... Qualquer... Até cachorro mesmo... Cachorro... Uma mordida de cachorro infeciona... Pô... Fica... Eu te conto... Seja melhor então... A foca em escovar o dente... Na tua opinião... Não... Dizem o seguinte... Os bichos que pô... Não escovaram o dente... Tem muita bactéria... Então o pão de bicho é infecção... Pois é... Nós estamos contando histórias bizarras... Né... Mas teve muita coisa triste... Sabe... Na... Muita coisa triste... Na... Ao longo desses anos... Né... Assim... Mas que vai... Só o seu negócio de bicho... Assim... Pra... Pra... Apontar uma coisa assim... É... Teve um desenho dos Simpsons... Que eles fizeram um episódio no... No Rio de Janeiro... Que aí vinha a família Simpsons pro Rio de Janeiro... E tal... E aí... Aí o Simpsons... Tá sempre... É uma... Eu gosto de fazer galhofa... Né... Então eles estavam lá... E de repente passavam um grupo de macaco... Roubava eles... Daqui a pouco passavam as onças... Aí passavam... Uma opção de bicho aparecendo... E aí o... Eu acho que foi a Secretaria de Turismo... Pô... Repudiou... Aquele desenho... Dizendo que... Pô... Que negócio é esse... Pô... Manchando a imagem do Rio de Janeiro... Dizendo que... Nós vivemos numa selva... Não é bem assim... As coisas não são assim... E aí veio uma matéria... Num jornal falando assim... Olha... É... Apesar de ser uma grande brincadeira... Nesse ano... Diz que devia ser 2007 ou 2008... Foram resgatados... Quase 2 mil animais silvestres... Dos centros urbanos do... Do... Do Rio de Janeiro... Então eu falo assim... É um número maior... Do que qualquer outra cidade no mundo... Assim... Um grande centro urbano... Você compara Rio de Janeiro com Nova York... Paris... Você não tem essa quantidade de bicho... Que aparece... É... Como aqui... Saindo atrás de comida... Às vezes é desequilíbrio... A gente invade o ambiente deles... Eles querem de volta, meu irmão... É... Então vamos dividir aqui... Então... É... E vai de casa... Né... É muito... Agora... Deixa eu te fazer uma pergunta... Você... Você me falou que você entrou no Corpo de Bombeiros em 77... Né... Seu primeiro... 74... 74... Não... No 74... Me formei em 76... 76... E você começou... 77 é como oficial... Você viu... Você viu essa transição... Do... 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 Gemar... Sair da Polícia Civil... Para o Corpo de Bombeiros... E o Rabecão também... Parece que foi junto... É... É... Não... Isso foi... Como é que foi essa transição? Não... Em 80... Na época do... Governador Brizola... Em 84... Assim... Até 83... Antes... Bem lá atrás... É... Tinha sempre... Tinha... É... Era... Era... O pessoal era da... Pertenceu ao Grupo Pol... Da Polícia Civil... Né... Era... Era o chamado do... Os guarda-vidas eram da... Desviatura da Polícia Civil... Uniforme... Aquelas cores e tal... Depois com... Já... Já... Acho que nos idos de... De 76... Por aí... Ou antes... Passou a ser... É... Corpo Marítimo de Salvamento... Não foi... Ela não veio para o Bombeiro Direto... Passou a ser Corpo Marítimo de Salvamento... Subordinada... A Secretaria de Estado da Defesa Civil... O Corpo Marítimo de Salvamento... Era uma penso... Como o Corpo de Bombeiro também era uma penso... A Secretaria de Estado da Defesa Civil... Cujo comandante-geral era um coronel do Exército... Né... O Coronel Siqueira e tal... E o Corpo Marítimo de Salvamento... Que já não era mais... Passou a ser Corpo Marítimo de Salvamento... Era... Era... Da Defesa Civil também... E... E o que que aconteceu... É... Começaram a... Começaram a... E aquele grupo de... Aqueles recursos humanos... Eles continuaram pertencendo ao Grupo Paul da Polícia... Eles continuaram pertencendo... Eles pertenciam ao Grupo Paul... Mas passou para o Corpo Marítimo de Salvamento... Para... Que antigamente era Serviço de Salvamento Marítimo... Para o Corpo Marítimo de Salvamento... CMS... Da Defesa Civil... E como... O... O... Secretário... O... Secretário da Defesa Civil... Era um coronel do Exército e tal... E... Eu não sei o que que houve... Que os caras eram muito bons... Eles é que nos ensinaram tudo... Né... Como eu lhe falei... Aquela galera... Neio... O Serginho Aquilico já era dessa turma... O Serginho era dessa turma... Era dos mais novos... Era dos poucos novos... A maioria... Eram senhores... Que não podiam mais trabalhar na... Na atividade de fim... Não dava o cara encarar uma via 11... A Barra da Tijuca, por exemplo... E a coisa... Então era meio confuso o negócio... O grupo... Eles pertenciam... Os operadores eram da Polícia Civil... Mas pertenciam à Defesa Civil... É... Não... Aí teve a opção... Para quem queria optar... Logo a seguir... Quem quer optar para o Corpo João... Para a Defesa Civil... Não era para o Corpo João mesmo... Porque eles não eram militares... Quem quer ir para a Defesa Civil... Quem quer ir para a Polícia Civil... Acho que uns... Daquilo tudo... Só uns 4 ou 5... Foram para a Defesa Civil... Acho que foi tudo para a Polícia... Foram para a Polícia Civil... Né... É... E aí... É... Tinha muitos senhores... Que nem ia dar mais para... Porque o quadro não tinha... Concurso... Era muito... É... Eles eram bons... Mas não incentivavam... Não dava aquela moral... Aquele apoio... Né... Tanto que eles é que nos ensinaram... Foram os nossos mestres... Né... As... As turmas e tal... É... Eu tive o maior orgulho de ter convivido... Com o que eu falei... Com o Neíl... Serginho... Jorge... Luiz Carlos... Luiz Carlos... Caveirinha... Só cara bom, rapaz... Os caras muito bons... Nos deram toda a formação maneira... Técnica, né... Técnica... Mas esses mesmos... Todos eles... Como o Serginho aquele... Eles optaram para a Polícia Civil... Então você foi do primeiro... O primeiro grupo formado... Do GEMAR... Você participou? A primeira formatura do GEMAR... Eu participei... Eu fui da primeira turma... E como é que era o curso? Ah... Muito pesado, né... Muito pesado... Muito pesado... Era uma coisa... Desregrada, né... É... E eu... E eu estava como instrutor... Você já estava como instrutor? Já como instrutor... Porque também tu já tinha tido a experiência... Lá em Paraty... De ter montado uma turma... Já tinha... Outros cursos... E fiquei... Dez... Nove turmas como instrutor... Eu vou... Eu vou mandar... Eu vou mandar para ele passar aqui... Como é que é hoje, né... O... Você mostrou um vídeo para mim... Como é que é o treinamento... Delizoso... O que que... Como é que... Como é que... Que que esses caras enfrentam... É relação pura, né... É relação pura... É... E aí... E aí... Essa primeira turma do GEMAR... Como é que foi essa primeira turma? Como é que foi o... Você começou comandando ela? Você foi o primeiro comandante? Não, não tinha o Major Barros... Era o Major Barros... Eu era o capitão... Mas logo a seguir... O Major foi para uma vida coronel... Foi comandar o... Grupamento... E eu fiquei direto com... Formando as turmas... Comandando... A Barra da Tijuca... Formando turma... Comandando Copacabana... Aí fui comandando todas as unidades... Até... O GEMAR todo, né... Que eram... Mas... 1.042 quilômetros de praia... Como tem GEMAR em Itaí... Todos esses lugares que tem praia... Tem a área marítima... Cabo Frio... Maricá não tem... Ah, tem sim, tem... Maricá, Itaipu, Açú, né... Tem, parece que... Itaipu, então tudo aquilo... Ali é muito necessário... Tem muito afogamento ali... Pô, Maricá... Uma... 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 Agora o ruim mesmo é para dar macumba e... 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 Saquarema, né... Saquarema é pesado... Vê se você recebeu um vídeo que eu mandei... Isso aí é o seguinte... É... Tem... Tem várias matérias, né... Que... O... Antes de eu botar o vídeo... O coronel Marcos Silva... Ele falou comigo assim... Pô, Rafa, eu tava conversando... Cara, eu tenho um... Um pendrive... Que tem mais de... Seis mil... Notícias de jornal... Tal, não sei o que... Eu falei... Pô, me dá que eu quero ver... E eu... Não consegui ver tudo... Mas não consegue... Mas eu vi muita coisa, né... E... E era uma coisa muito interessante... Porque o próprio jornal... É... Falava... Deixou claro em várias matérias... Jornais diferentes... Dizendo que nós éramos... O Rio de Janeiro tinha... A melhor equipe... De guarda-vidas... Ou salva-vidas... É... Do mundo... E uma vez... Eu com o Serginho Acrílico, né... Eu morava no exterior... O Serginho foi pra minha casa... Porque ele foi competir surf de peito... E aí chegando lá tinha... A maioria das pessoas que competiam surf de peito... Eram... Guarda-vidas, né... Do Havaí... Califórnia e tal... E aí os caras estavam todos reunidos ali e tal... Eu falei... Pô, Serginho... Pô, os caras são casca-grossa... Os caras guarda-vidas lá do Havaí... Imagina só... Se salva-vidas no Havaí e tal... Ele falou... Pô, Rafa, posso falar uma coisa? Nós somos os melhores do mundo... Eu falei... Mas por quê? Ele falou... Cara... Porque os caras têm... Todos os recursos que você possa imaginar... Eles têm boia... Tem jet ski... Tem lancha... Tem pranchão... Tem tudo... Nós só temos os nossos braços... E no máximo um pé de pato... É, a gente dizia que era o guarda-vidasauro... Do tempo da... A gente dizia que a minha nadadeira era uma folha de... Não, hoje melhorou muito... Mas assim era... Por exemplo... Eu não sei usar nadadeira... Eu não gosto... Nunca... Eu fui acostumado a ser... Aquilo me pesa a mim... Entendeu? Eu achava que eu utilizava mais sem nadadeira... Então vocês faziam tudo... Era tudo no... E eu lembro, assim... Jet ski... Barco, pranchão... Aquela boiazinha... Eu comecei a ver... É, o Rescue Can... Rescue Tube... É... Não faz muito tempo que eu vi... Agora, quando eu era garoto... Eu lembro que os guarda-vidas... Eu só vi os caras... Era sunga, camiseta... É, sunga... É, é... E só não tinha mais nada na mão... É... E entravam de... Tem uma imagem aqui... De um treinamento... Dos guarda-vidas... Olha... Olha como é que os caras treinam... Olha... Olha o campo de treinamento... Pode soltar... Pode soltar... Isso aí é no... É no canal do Quebra-Mar... É no canal do Quebra-Mar, né? Ali toda hora vira embarcação... Nossa Senhora... Ali é, né? E jet ski também, né? Olha lá... Solta os caras lá... Olha lá... Três metros lá na frente de Maré vazando... E se você mobear... Ela te joga lá pra São Conrado... Dependendo... Olha lá o que é que tem lá na frente... Mas vem cá... Qual é a missão aí? É só ficar tomando na cabeça... É tomar na cabeça... Varar... E é... Tomar na cabeça, né? Ficar tomando na cabeça... Afundar... Afundar... Bom... Eu tive... Deus me protegeu... Todas as turmas que eu... Não digo se afogar de... Perder vida... Não, de perder vida não... De se afogar e falar... Já perdeu vida... Eu tive a sorte... Não quero... Aqui... Tive a sorte... De me proteger... A minha fé, né? De não ter acontecido... De pessoa se machucar em pedra... Treinamento em pedra... Canto de pedra é ruim... Mas de... Virar óbito, não... Não foi sorte também, né? Porque ali é... Você ali... Tu não tem... As forças é da natureza... Nós somos muito pequenininhos ali... Pra encarar... Né? Tu toma uma pancada... Tu vai pro fundo... Quando tu levanta... Já tem outra, né? Escurece tudo... Por isso é que você tem que correr na areia... Por exemplo... Você... O afogado... Tá lá... Trezentos metros de onde a gente se afogou... Tu tem que dar um tiro na areia... Pra depois dar um tiro até o cara... Até o afogado... E segurar... E não perder o cara... E não perder o afogado, né? Se tá muito ruim... Vai com ele lá pra fora... Roda a camiseta... E pede o helicóptero... Entendeu? Era um treinamento muito cascagrossa mesmo... Tu corrida de areia... Nossa... O meu pé entortou, rapaz... Tive que ir... O meu pé foi quebrado... Pra acertar... Que de tanto que você... Se você não correr na areia... Ninguém vai fazer salvamento... Tem que correr na areia... Pra tu ter gás... A corrida de asfalto... De ciclovia... Não dá... Não dá... Não dá gás... Na areia fofa... É na fofa... Então... Naquele tempo, por exemplo... Não tinha nem ciclovia... De início... Diga... Corrida... Se eu pegasse alguém... Correndo na... Na areia dura... Já sabia que ia tirar... Ia perder a folga de domingo, hein? Tinha que correr na fofa... Correr na fofa... Só que eu fiz demais... Arrebentei minha coluna... Mas... Azar... E vem que aqueles são as maiores vítimas... De afogamento... Ah, sim... É... É... É aquele que... Ele... É o... É o inconsequente, né? Ele... Ele chega na praia... Aí tá ali a placa... Perigo e correnteza... Aí ele vai e tira o boné... Pendura ali... Bota e já vai entrando... Não quer nem saber... Ele acha que era a bandeira decorativa... É... É... Aí entra ali... Aí ele entra ali... E ali tem aquela vala... Ali é o Estado explicando... Que ali tá perigoso... É o trabalho de responsabilidade nossa... Se não tiver a placa ali... Aí dá problema, né? Porque a responsabilidade é do Estado... Você tem que tirar a botão ali... Já alertando... Porque se o cara bater ali... Ali é uma esteira rolante... Vai jogar ele lá fora... Aí ele quer nadar... Pra beira... Aí fica o break... Três pra frente... Cinco pra trás... Ele tem que deixar a onda levar... Só que ele vai ser levado lá pras ondas... A corrente levar, né? Então... Tem que ter o trabalho preventivo do guarda-vida no apito... Esse... Esse trabalho que a gente faz aqui no podcast... É um trabalho de aproximação, né? De... Mostrar uma outra visão... Sobre... Sobre a segurança pública... Na... Na qual está inserido... Aí o Corpo de Bombeiros Militar... E um trabalho que vocês fazem... Que eu acho muito bacana... É aquele trabalho com criança... Botinho... Como é que surgiu? Como é que surgiu? Qual o nome do projeto? Botinho... Projeto Botinho... É... Eu nem respondi a pergunta dele... Desculpa... Que eu vou acabar esquecendo... Que ele... Quem mais se afoga, né? É o jovem, né? É... Quem mais se afoga, então... Não é... Com cachaça... É... Ah... Deu duas horas da tarde... Já está todo mundo doido... Nego que já vem pra praia beber... Duas horas é a pior hora... A partir das duas... É o relógio mesmo... Ó... Fica na maldade... Então se você é cachaceiro... Tu tá com cachaça... Vai pro chuveirinho... Em vez de ir pra água, né? Não deixar o cara ir pra água, né? Que às vezes o cara vem... Já vem na arinha... Já vem tropeçando... Já cai... Se afoga até ali na beirinha mesmo... Não consegue se levantar... E é chato... Tu pega o cara... Tu tá ali... Ele não quer... Tu tá com... Olha pra cima mesmo... Olha pra cima... Fica... Não... Não... Não briga comigo não... E quando o cara agarra você... E tenta fazer você de boia... O que você faz? É... A gente treina muito judô aquático... Mas... O que resolve... Ele se abraçou... Deixa ele abraçar... Vai pro fundo... Ele não quer o fundo... Aí ele pisa na tua cabeça... Pra subir... Não me segura mesmo... Tu tem que pegar ele por trás, né? E... Se ele querer te jogar pra baixo... Deixa... Que ele não quer se afogar... Não precisa fazer nada... É só tu... Descer com ele... Mas sobe... E a gente sempre tem cuidado... De não afogar o cara... Não botar no pulmão dele... Mas o cara tá brigando, né? E quando você... Vai passar com ele na linha de arrebentação... Você... Você traz ele por aqui... Aí você tem que entrar no dublinel... Com a mão aqui por baixo... Tranca... A... Cruza as tuas pernas, né? Na barriga dele... E deixa... Levar pancada... Tu não pode... Largar o afogado... Como a gente treina isso? Se largar o afogado no treinamento... Nossa... O cara tá desligado o curso... Que se ele tem uma pancada... Tu ir pra lá e ir pra cá... Tu não encontra mais o... Ele vai... O corpo dele vai rodar... Vai ficar rabiscando pra lá... No mar, sim... Tá fundando aqui... Mas ele vai pra lá... Vem pra cá... Então você tem que ir... Não largar o afogado... E o pior treinamento nosso é esse... Ir pra linha de arrebentação... Ih, rapaz... Tu toma a cabeçada do cara... Então quem é mais... É o jovem... Na faixa de... De... Muda muito com o tempo, né? 16 aos 35... Não... Até os 19... É o que mais se afoga, né? É mesmo? É... De 12 aos... 12 aos 19... É... O homem... Ele não... O homem se afoga mais que o mulher... É... O homem que ele é mais abusado... É... O homem ele quer se mostrar... Ele quer se mostrar... Vai nadando não sei aonde... Indo pra lá... Pra cá... Eu nado não sei aonde... Ele quer mostrar a garota que sabe... Só que ele nem sabe onde ele tá entrando... Né? Às vezes os dois tão namorando ali... Eu até... Tinha problema com o guarda... Pô, pra sério... Ele... Tão os dois namorando na água ali... Daqui a pouco a vala leva... O cara começa... Começa... Sabe que não dá pra ele largar a garota... Aí vem o guarda-vida... Tira os dois... Chega lá... Só mais tua noiva não... Tu me abandonou, pô... O cara quer cuidar dele... O homem não é mole, né? O Rio de Janeiro é um mar perigoso, né? Totalmente... É mar aberto aqui, né? Tem as Baixas de Sepitiba... Baixas de Guanabara... Mas em via de rega... São 1.042 quilômetros de praia... Quilômetros... E mar aberto... Mar aberto é aquele que tem... Não, de praia... Quilômetros de praia... 1.042... Mas a maioria é... É... Mar aberto mesmo... Não é... Não é mar abrigado... Onde tem... Digamos... Baixas de Sepitiba... Baixas de Guanabara... O resto tudo... Você vê Maricá... Búzio... Saquarema... Pô... Ah... É uma traiçoeira... Cheia de vala... O que que acontece? O que que é vala? Uma vez o Contreiras... Quando esteve aqui conosco... Mostrou que era uma vala... E ele mostrou uma foto de cima... De cima... Fica muito claro... Vamos ver na prática... Papo de guarda-vida, meu irmão... Papo de... Né... De Ferrabras... É o seguinte... A onda quando vem... Ela vem embaixo... Assim que a gente explica o militar, né? Bota uma foto aí de uma vala aí... Bota assim... Vala no mar... Bota uma foto aí... Joga pra gente... O que ele vai explicar... O mar... O mar, digamos... Ele sempre tá pra esquerda... Né... Jogando pra leste... Ou jogando pra direita... Pra sul... Tu entra nele... Pode te levar pra lá... Pra cá, né? Quando o mar... Tá jogando... Pra leste... É o pior mar que tem... Que a tendência é te levar pra fora... Pra sul não te afoga tanto... Mas pra leste... A gente já fica de pé de galo, né? Fica da... Olha... Atento ali... E o que que acontece... Imagina o dia inteiro... Uma onda batendo... Bá... Bate, bate, bate... Ela vem batendo na areia... Só que... À medida que ela bate na areia... Já viu como é que aquela areia aqui levanta? Quando aquela onda... Quando bate aquela areia, levanta... Só que o mar tá jogando pra lá... Aquela areia que levantou aqui... Ela vai jogando pra lá... Ela tira daqui e bota pra lá... Aí ela abre um bocão de buraco... É um buraco... Né? Que como o mar tá jogando pra lá... Ele... É a... Ele abriu um buraco daqui e ali... Né? Aí o mar... Tu vem ver... Quando tu bate aqui... É como se tivesse um paredão aqui... Que a água vai voltar pra lá e se leva... É igual onde tem canto de pedra... Onde tem canto de pedra... Não é bom ficar... Que o mar tá batendo nela ali... Tu joga lá fora... É... Aí cria aquela vala, né? Ou a esteira rolante, né? Que te joga lá fora... Ali ó... Aí o que que ela cria? Aí tem uma vala aí, ó... É, então... Dá pra ver, né? É na mancha aí, né? Que é a vala? É... Olha só... Olha só... Aquilo é o espumeiro... É... A... Essa espuma... Tu não vê a espuma aqui na beira? Aham... Aquela espuma onde tem a vala... Ela não fica na beira... Ela vai e faz o rastilho... Tu olha aquela... Entendeu? Ela... Por isso que o surfista entra no canto de pedra... Porque já joga ele lá... Pra depois da recuperação... Ele vê onde tá a vala... Digamos... Eu tô... Eu tenho um afogado... Tá se afogando lá embaixo... Mas aqui eu tô perto de uma vala... O que que eu faço? Eu já entro na vala... Porque aqui eu vou... Ela me leva... Entendeu? Ela me leva... Me ajuda... Eu chego lá rapidinho... Onde o surfista anda com a prancha... Ele entra na vala, né? Aí quando tu pega o afogado... Você tem que passar lá por trás com ela... Se o mar tiver... Sair daquela... Daquela região de vala... Tem que dar a volta com o afogado... Pra entrar no chamado baixinho... Onde não tem mais a vala... Mas se você ver que o mar... Não tem como você sair... Você vai sacrificar o afogado... Pra ele ingerir água no pulmão... Pra entrar em grau 3... Grau 4... Uma parada cardio-respiratória... Você roda a camiseta pro teu amigo lá... E ele pede helicóptero... Pede aeronave... A aeronave... Você tira a camiseta e roda... Tu roda... É... Até... Até pro... Até... Fazendo helicóptero mesmo, né? Fazendo... Até o barraqueiro que tá ali... Que já te conhece... O rádio tá ali... Ele vai pedir... Ó... A aeronave aqui pro... É... O... Águia, né? A gente chama de águia... Águia... Águia pro posto do aviso... O barraqueiro até pede... Porque os guardas da vida... Estão lá segurando 3, 4... Aí o helicóptero vem... Vem, vem... Ele vem na altura... Fica na média de 3 metros... De altitude ali... Aí ele joga o pulsar... Aí ele vem arrastando aquele pulsar... Aquele ar... Aí tu tá com o afogado aqui... Tu levanta as pernas dele... Pra ele cair dentro do pulsar... Que se ele bater na perna do afogado... Pode quebrar a perna... Que ele vem arrastando... Tu tem que levantar e tal... E leva igual o siri mesmo... E leva pra beira, entendeu? O legal é que esse projeto Botinho... Que o Romulo falou... Nem respondi, né? Vocês ensinam... Não, tranquilo... Não, mas esse já é o gancho... Porque o projeto Botinho... Vocês ensinam as crianças... Dentre outras coisas... A identificar a vala, né? Então... É o trabalho preventivo... Né? É melhor o preventivo do que o corretivo... Se você orientar... O povo fosse... Assimilar esse legal... Que a gente informa, né? Tem a vala ali... Não entra ali... Entra do lado... Onde tem a placa, né? E essas crianças... É... Nós... Nós participamos em três grupos... Golfinho... De 7 a 10... Mobdic... De 11 a 14... E de 15 a 17... Os tubarões... Aí... Aí tem os instrutores e tal... Aí naquela... Aqui não é uma escola... Não é uma colônia de férias... Que eles vão aprender oceanografia... Aprender onde tem as valas... Canto de pedra... Ter cuidado... É... Como... Como saber solicitar socorro... Todo aquele comportamento, né? Não cair no canto da sereia... É... É tudo... É um curso muito amplo... Fala assim... É sempre no verão, né? É no verão... Só pra gente dar um norte... Pra galera que está nos acompanhando... O Corpo de Bombeiros... Do... Militar do Estado do Rio de Janeiro... Eles têm um projeto... Muito bacana... Chamado Projeto Golfinho... Botinho... 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 Projeto Botinho... Onde... No período de férias... Das crianças... É... Normalmente de janeiro? É... Mês de janeiro... Mês de janeiro... A descrição é entre novembro e dezembro... Entre novembro e dezembro... Você pode inscrever... De graça... Seu filho gratuitamente... Com uniforme... Pra poder conhecer... O Corpo de Bombeiros... Com lanche... Com uniforme... E... É um projeto em que... Ele vai aprender diversas coisas... Entre elas ali... Tá aí a foto aí, ó... Maneiro... E de graça, né? Gratuito, né? É gratuito... É uniforme... É... Lanche... Aquilo na mão desse aqui, por exemplo... É um tubo de salvamento... Esse foguetinho aí, ó... É um Rescue Tube... Que aquilo flutua, né? Aham... É... E ali eles... Tem a lei da aula física... Enquanto eles estão ali... Ralando... Tá... Você acha que papai e mamãe... Vai ficar na beirada... Tá lá se arrebentando no... Projeto Sereia também... É instrução também... Para as mães e pais... Os pais também, sabia? Projeto Sereia para o pai... Sereia para pai e mãe, né? É... 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 Olha só... A minha filha... Podia mudar o novo... Projeto Netuno para a gente... Não... A minha... Olha... A minha filha, meu filho... Faz isso desde garoto... A minha filha com 13 anos... Já ficava do meu lado... Então o senhor está especialista... No Projeto Sereia, né, Coronel? Hã? O senhor está especialista... No Projeto Sereia, então? Não, a minha filha ficava lá do lado... Mas tem uma coisa interessante... É o seguinte... O Coronel contou uma história para mim... Cara, isso para mim... Foi a coisa mais impressionante... Pô, Deus, só Deus... Ele me contou uma história... É o seguinte... Ele ia para o Gemar... Lá... 7 de setembro... Lá na Barra da Tijuca... Isso era comum... Era a rotina dele... Ele ia para o Gemar... E aí ele levava a esposa... E os dois filhos... O filho... Um que hoje é major, né... A tua filha... O que é a tua filha? É a Monique... É a Monique... É a casa... A esposa do Anjo... Levava o seu filho... Qual é o nome do seu filho? Marquinho e Marcos... Levava o Marquinho e a Monique para a praia... Aí é o seguinte... Ele estava lá... Trabalhando... Os dois impostos... A esposa dele ali... Tomando conta de criança... Tomando conta das crianças que se perdiam... Lá dentro... Os dois filhos no posto... No posto... Afogado para poder... A Monique era... Você imagina só... Você tem uma mercearia... Você leva a tua família para trabalhar no teu negócio... Mas o teu negócio é privado... Ele leva a família toda para trabalhar no Corpo de Bombeiros... Todo mundo ajudando ele... Tanto bem que assim... O cara é muito focacionado... A família inteira servindo... O Corpo de Bombeiros como voluntário... Como é que era isso aí? Conta aí... Essa organização aí... Essa organização... Era final de semana... Vamos trabalhar... Tudo não vai trabalhar com a praia... É... Vamos me acompanhar... Como tem que trabalhar ali... Você mexer sozinho na praia... Ela também estava na maldade, né... Tô bonitão, né... Ah... Tô bonitão... Tô bonitão... Bigodinho... Bigodinho marrento... Bigodinho... 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 Não... Mas ela... Ela gostava de tomar conta de criança... E os garotos gostavam de... Que eles fizeram um botinho dele... Ela comentou aqui... Tô de olho... Mandou ela... Mandou... Ô meu Deus... Alícia... Não... Sempre... Alice... Um beijo enorme... Obrigado aí... Por toda a atenção que você deu para o Leão... Muito obrigado... Estou apaixonado por você... É... Ele comentou depois que me... Pô, eles são legais, né... Pai... Eu falei... Pô, eles são demais... Vou levar a Estela também... Vou levar a Estela também... Pô, meu filho... Bolo... Café... E ele... Mas ela ficava até tarde... Tomando conta de criança... Tinha que dar comida... Uma ou outra... Muita criança se perde na praia... Muita... A gente tinha mais de 100 crianças... Era um... É... Que as mães chegavam na praia... Meu irmão... É... Passava aquele óleo... Perebento na... Rapaz... Aí... Aí... Enfiava a cara... Igual um... Botava a bunda... Ó, te esquecer do mundo... Era pra pegar um brosso... É como aquele bicho que tem a cara... Um avestruz, né... Ali esquecia... E o que... Aqui é um detalhe... E na tarde... Dá sempre um vento leste... A criança... E só tem... Ele só via água... E gente aqui e aqui... Se ela andar um pouquinho na água... A água leva ele um pouquinho pro lado... Quando ele sai... Já não sai em frente à mãe... Aí ele sai andando procurando... E normalmente... É de referência, né... É... Mas por que que ele vai embora? A gente sempre acompanha o vento leste... Porque ela não quer andar com o vento na cara... Ela acompanha... A direção do vento... É... É científico mesmo... Aí... É... Então a gente... É... Já avisava no posto... Sai andando procurando a mãe... Dava a descrição e tal... Tinha a mãe que só ia chegar lá... Sabia que o filho tava lá... É... Seis horas da noite... Aí, pô... A mãe... A mãe tava... Vou aproveitar... Vou largar esse moleque aqui... Que ele vai se perder... Quando for seis horas da tarde... Os babás tão cuidando dele lá... E pra gente levar a criança em comunidade... Eu marque a dona Alice lá cuidando dele... Eu dizia... Meu irmão... Olha só... Aquele garoto tá aqui com a gente... É... Às vezes que ligavam... Não, tá aqui na comunidade... Pô... Meu irmão... Tá carro de bombeiro aí... Mas... Tudo me dá bem que bombeiro... O nego quebra o galho, né? A gente ia levar, pô... E me conta... Conta essa história... Essa história foi muito legal... A difícil decisão... Pois é, rapaz... Foi até... Saiu, né? Na... Mas vai desde o começo lá... Desde o começo lá... É, não... Olha só... Eu... Eu... Eu jogava, né? O meu pai era presidente do clube... Que fez a fusão com o Botafogo... Então eu jogava... Tinha que ter vaga... Pra mim, né? De central e tal... Aí... A gente... O último jogo do campeonato... Segunda divisão... É... Tava 0x0... Faltava menos de dois minutos... E 0x0 empate... A gente ia ser campeão da... Segunda divisão... Aí teve um pênalti, rapaz... Aí eu... Acompanhei... Eu... Fui em direção à bola... Olhando pra ela... Pô... O safado, rapaz... Ele meteu a perna entre a minha... Correndo... Emparelhou... Correu... Me deu uma... Eu caí... Me bolou com a minha... Caiu, caiu... Ele caiu... O juiz olhando pra bola... Todo mundo... Que ele gritou... Aquele grito... Ele vem em cima... Deu pênalti... Pô... Quase desganei ele... Quase... Rapaz... Meu Deus... Eu ferrei... Aquilo foi horrível... Aquele momento da minha vida... Perder um campeonato... Né? Segunda divisão... Mas eu jurava que eu não fiz o cara... Que foi na maldade... Eu nunca... Pra mim aquilo foi tramado... Sabe? Aí... Foi bater o pênalti... Né? E eu ainda fui expulso... Aí tô lá de fora... Abuneado... Pensando... Aí o cara bateu o pênalti... Aí o goleiro chamava-se Evandro... Se a galera de Marechal estiver ouvindo... Eles vão lembrar disso aí... O Evandro garrava muito... Aí o cara bateu o pênalti... Ele fez aquela ponte... Pô... Foi lá... Saldo chão... Em paralelo... Com a pontinha do dedo... Tocou na bola... A bola bateu na trave e saiu... Zero a zero... Terminou... Pô... Aí me levantaram... E tal... E eu convivi com o Evandro... Depois disso... Eu era civil ainda... Jovem... Fui pra academia... E tal... Fui ser militar... E eu sempre... E o Evandro depois disso... Ele tinha um táxi... E um 7 de setembro... Que é o marco... Do verão pra gente... Que é o 7 de setembro... Tava um tempo nublado... De manhã... Quando deu 10 horas mesmo... Abriu um sol... Ih... Caraca... Vai em cima a praia... Eu digo... Não vou dar mole não... Vou pra lá... Entendeu? Porque eu estando lá... Eu pego uma viatura... Eu vou num posto... Vou num lugar tal... E não perco... Né... É responsabilidade... Ali é vida humana... Ali é... A gente trabalha com vida... Né... Não é com bem... Aí você sabe que... Que... É... Quando eu saí de casa... Logo perto do hospital Carlos Chagas... Onde eu morava... Tem um táxi parado... Ô Marquinhos... Ô Evandro... Que eu fiquei grato a ele eternamente... Né... A gente sempre... Crescemos ali... Passado e saiu... Vamos botar uns 10 anos depois... Né... Menos... Uns 8 anos... Ele tava ali o táxi... Eu falei... Ô Evandro... Pô... Tudo bem... Ô Evandro... Eu não vou nem poder bater papo... Porque o mar tá... Eu abri o sol... Vai dar praia... Vai dar praia... Eu tenho que ir pra lá... A tropa tá me aguardando lá... Já tinham me ligado... Valeu Evandro... Tô preocupado Evandro... Evandro... Olha só... Eu tô preocupado... Aí fui... Fui pra praia... Cheguei lá... Botei logo a sua... Um camiseta... Não quis nem almoçar... Já fui pro posto... Pô meu irmão... Quando eu vou... Mal cheguei... Quando eu vou chegando... Próximo... Entre o posto 2 e o 3... Na barra... Eu vejo uma garota já... Desgarrando assim na vala... Uma criança... Uma moça... Não sei... Uns 12 anos... E vi um rapazinho... Que tiveram seus 15 anos... Um rapazinho... Aí o guri saiu correndo... Pra fazer o socorro... O guri não sabia nem entrar na água... Pulando... Não sabia nadar... Pra querendo pegar a garota... Ela foi arrastada também... Só que... Ela foi pra um lado... E ele foi pro outro lado... Aí eu vinha correndo... Eu fiquei no meio dos dois... O mar batendo... Um mar... Um mar cascudo mesmo... Um mar mesmo... Um cascudo... Eu digo... Ai meu Deus do céu... Mas eu achei... Ele ir socorrer a garota... Aquilo... Me tocou muito... Falei... Meu Deus... E agora? Ou um ou outro... Não dava... Aí eu fui nele... Eu optei por ele... Porque eu achei ele muito homem... Muito honesto... Muito humano... Um garoto daquela idade... Doar a sua vida... Fui... Meu irmão... Fiquei uns 15 minutos... Tomando pancada... Segurando ele... Ele com o pulmão cheio d'água... Eu... Eu já não aguentava... E por dentro... Aquela garota morreu... Não dava nem pra ver a garota... Batendo... Nem sei pra onde ela foi... Mar grande... E fiquei segurando... Até que... Esperando uma onda que me jogava... Até que... Quando... Depois de uns 15 minutos... Meu garoto já tava no final... Eu já não aguentava... Mas não podia largar o garoto... Se tu largar um afogado e morrer... Meu irmão... Tu tá execrado... Pro resto da vida... Se o guarda da vida... Perder o afogado na mão... Pô... Meu irmão... Ele vai responder... Vai responder... Ali... Vai responder na... Na boca da Matilde também... Ele tá ferrado... A vaidade dele... Vai embora... Entendeu? Aí... Consegui... Quando eu consegui sair com o garoto... Mal seguido... Estou escutando barulho de sirene... Era ambulância chegando... Um monte de guarda-vidas... Aí vieram... Não, não... Segura que eu não tô nem... Toma conta do Guri... Levaram o moleque... Eu fiquei ali... E pensando... E pensando... Rapaz... Nem... Nem... Fiquei sem saber... Eu sei que... É... Passado... Uma hora depois... Sei lá... Não sei... O Guri foi atendido... Aí tô vendo a minha filha... Vindo na praia... Com aquele garoto... Andando... No posto pra falar comigo... Ele chegou assim... O major... Era major... Major... Eu vim aqui agradecer... Se o senhor salvou a minha vida... Eu... Ah, garoto... Que isso... É obrigação... Trabalho pra isso... Não... E tal, tal... Poxa, Monique... A garota não apareceu... Não, pai... O Cleto... Se ele estiver me ouvindo... Pô... São Cleto... Que rapaz... Do outro mundo... Ele tava de folga... Tava com a prancha... O Cleto resgatou... A garota... Ela não morreu... Eu já tava dado... O Cleto que resgatou ela... Os guarda-vidas sabem... Se eu mentir aqui... Eu tô ferrado... Estou me vendo lá... Ô raça... Aí, então... Rapaz... Pai, o senhor não tá conhecendo ele, não? Eu não... Eu sou lá de Marechal... Era de Marechal também, né? Sou do Cleto... Mara que rua... Na Capitão Rubens... Capitão Rubens, rapaz... É, moro na Capitão Rubens... Rapaz... Aí depois a TV... Não sei se pode... Pode falar... O Fantástico... Foi fazer a matéria na casa dele... Fez a matéria comigo... É difícil decisão... Pegou outras coisas de médico... Deve tá... Deve tá isso... Arquivado... Aí eu digo... Caramba, como é que pode, né? Tem... Tem coisas que você... Às vezes tá no bico do urubu, né? Mas Deus vem e te... Opa... Não é hora, né? O cara te salvou naquele jogo lá, né? Defendeu o pênalti que... Enfim, supostamente você tinha feito... O juiz tinha marcado o que você tinha feito... Foi otário, foi otário... Ele foi o mais malandro... Se o cara tivesse feito gol... Se o seu time perderia... Você ia ser execrado ali... Ia ser execrado... Pô, pô... O cara salvou você... Ainda mais meu pai era presidente do clube... Porra, rapaz... Então... Essa aí... São coisas... Mas teve assim... Por exemplo... Eu... Na porta do quarto... Em frente... Umas cinco pessoas afogaram... Pô... Aí você dizia que tu vai... Eu saí e consegui pegar uma... Consegui manter a outra... Tal, tal... Se eu largasse e afundasse... Estou vendo uma... Figura mais adiante... Era uma criança... A só... Vem guarda... Vem aquela criança afundou... Eu vi a criança afundar na minha frente... E infelizmente... Eu vi a óbito... Eu não podia... Se eu largo os dois... Deslocar não dá... Tu não vai deslocar dois... Tu desloca um... Mas fiquei mantendo em cima d'água... E aquela criança pedindo socorro... É... É... Cara... Eu vou te falar uma coisa... Aqui no Rio de Janeiro... Assim... Pra quem mora aqui... E pra quem vem fazer turismo... É... Eu sou... Eu sou daqui do Rio de Janeiro... Eu já vi... Eu não sou capaz de contar... Quantas vezes... Eu já vi corpos na areia... Cobertos por um saco plástico... É... E tomar conhecimento... De que foi um cara que se afogou... Uma pessoa que se afogou... É quando... Digamos... O cara afundou aqui... O cara afogou ali... Corre, né... Você monta um PC... Um posto de comando ali... Todo mundo mergulha... Na piné e tal... Porque você não pode mergulhar... Com equipamento... Como é que você vai... Furar a ambientação... Você tem que afundar... Pra afundar com aquilo... É mergulho de apné e tal... Aí você faz uma busca... De superfície... Com lancha naquela região... Você faz... Que o corpo afunda aqui... Ele vai lá embaixo... Volta pra cá... Vai... Não... É desordenado... É uma busca aérea com helicóptero... Né... Que você vê o fundo do mar... Você vai da barra ao recreio... Tu vê aqueles corais todinhos... Embaixo da água... Aquelas... Recifezinhos... Então você usa todo esse emprego, né... E... Então normalmente... Entre o... Entre o... Entre o terceiro e o quinto dia... No máximo você encontra o corpo... Quando afunda e tal... Se não pegar na... Naquela região ali... É... Depende, né... Não vai muito longe não... Pode ter alguns que foram pra longe... É... Mas... Quando... Tem ressaca... Ah... Você afundou de manhã... Ó... Tarde... Aí tu já tem que mandar os guarda... Botar plantão à noite... Pra andar na praia... Naquela... Numa região... Pra ver se a ressaca jogou ele na areia... É isso que você deve ter visto... Aí a ressaca joga o corpo pra areia... E você tem que vir logo por causa de animal ali, né... Alguma... Tá entendendo? Pra não... É por causa do corpo mesmo... Você vê um animal com medo do corpo e tal... É... Uma cena... Mas o pior não é isso... O pior... É... Eu não vim aqui pra falar de tristeza... Mas... É uma coisa que... Mas eu acho que mostra um pouco a realidade... É... É a realidade... Porque assim... São coisas traumatizantes... Como a gente... Às vezes tem que ver com pessoas mortas... Isso são coisas que não... Não é... Não faz parte... As pessoas que não fazem parte da nossa profissão... Precisam saber que a gente lida com isso tão bem... Que isso mexe com a nossa cabeça... Com o nosso sentimento... A gente é pai... A gente é filho... É... É... Tem coisa bizarra... Mas por exemplo... Normalmente eu como comandante da unidade... Digamos... Ah... Afundou ali... Aí vem o... O guarda-vida tirou a ambulância... Helicóptero... Traz no heliponto... Já vem naquela correria... E lá no local já é reanimação... É ventilação... Reanimação... Que você... O cara afundou... Ele tem três minutos... O coração dele bate, bate, bate... Aí acaba aquele... Aquele oxigênio... Ele dispara... Mas você ainda tem um tempo de... Oxigênio residual no cérebro... E você precisa então bater aquela máquina... É aqui no externo... Que tu começa... Daquela reanimação... Não é massagem quebra de externo... Dentro das normas... E ventilar... Ventilar e reanimar... Pra você tentar bombear o coração do teu corpo... E logo a seguir chega o médico... Ele entuba ali na areia... Essas entubações que tu vê no hospital... O nosso médico entuba na areia... Entuba ali vem... A gente vive tendo ar na pipeta ali... Naquela... E injeção de adrenalina... Glicose... Tudo pra ele expelir os líquidos... E reanimar... Aí leva lá pra aquela mesa... Do centro de recuperação de afogado... Na barra... Como tem Copacabana... Itaipu e tal... Então vai pra lá e começa... Todo esse procedimento... Aí começa a chegar a família... E tá lá no monitor cardíaco... Ali você tá vendo... Pô... O coração dele... Rapaz... Não andou nada... Tá na mesma linha... Tá quase... Muito pouquinho... E aí lá... Voltou... Voltou... Quando volta é uma alegria... Quando tu vê aquelas linhas... Voltou... E começa... Não para não... E toma a injeção... E tu é... Reversa agora comigo... Que eu não tô... Então ele... Mas tem momento... Que quando não sai dali... O médico... Só tem agora o desfirmilador... Que é o Buda... Desencosta na mesa... Aí vai lá e... Coloca aqui... Daquele... A vítima chega a pular aquele choque... É... A gente chama de Buda... Desfibrilador... Então... Você convive com a... Mas lá fora... Lá fora... E quando ressuscita uma pessoa... Qual é a... Aí é alegria... É alegria... Que ele só sai dali... Ele só sai dali... Quando volta... Aí que a gente manda para o hospital... Que os técnicos são menores... Os nossos médicos... Né... Nossos médicos são... Anestesistas e tal... Olha... Mas olha bem... Mas o pior não é isso, cara... Que é o que que dá a notícia... É o comandante... Todo mundo... Pô... Aí tu tá trancado ali... Ó... Infelizmente o médico... Olha... Não tem de novo... Não tem mais... Mas doutor... Pode discutir com o doutor... Pode tirar os... Equipamentos e tal... Aí você tem que ir lá fora... Falar com o pai e mamãe... Quando você sai... Abre a porta... Vem todo mundo... Já te abraçando... Que é uma notícia... Pô... Bicho... Tu não aguenta... Tu tem filho também... Tu tem filho... Tu sofre... Já tem pai de se abraçar... Meu filho... Não vou nem citar nome... Tu sente o coração do cara... Batendo no teu peito... E tal... E tu... Pô... O senhor confia em Deus... É muito ruim pra gente isso aí... Isso aí... Isso me tira... Eu vou lá pro mato... É... Eu vou lá pro mato... Capindo... É... Vejo aqueles garotos que trabalham comigo... Que se eu... Eu preciso disso... Eu não sei... Eu não tenho alegria de... Eu não consigo estar numa festa rindo... Assim... Me... Aquilo... Me traumatizou tanto esse trabalho... De coisas sadias... E essas tristezas... Que isso me trouxe... Me fez... Eu quando era assim... Eu antes de entrar no bombeiro... Eu tinha até medo de morrer... Aí vendo os soldados fazendo aqueles troços... Eu não... Tem que ser bombeiro mesmo... Medo de morrer o quê? Aquilo me transformou... Mas esse serviço com... Que você lida com vidas... Você vê... Nós temos uma média de... 20 mil vidas salvas... No ano... Pô... Quanto vale uma vida mesmo? Quanto vale quem salve essa vida? A média de salvamento no Mars... É de 20 mil pessoas por ano... 20 mil por ano... E... Sem contar... É... Às vezes eu guardo a vida... É... Velho fraco... Não quer registrar... Pô... Não... Entendeu? Erradamente... Tem que registrar... Então tem mais que 20 mil registrados... É... Tem mais... Tem... Porque... Eu não sei... Porque os caras... Alguns... Não incorporam... Ó meu irmão... É... A Coca-Cola... Às vezes eu era... Eu obrigava... Olha... A Coca-Cola... E... Pronto... Falei... Pode falar... Pode falar... Ela é um refrigerante... Inclusive Coca-Cola... Se quiser... Aproveita aí... Aproveita aí... É... É... É um refrigerante vendido... Mas não bota rótulo... Bota... Por que a gente não tem que ter rótulo? Aí tu vai fazer... Trabalho a trabalho... No... A história do ovo, da galinha e do pato... Bota a rótula... Tem onde o pessoal não bebe Coca-Cola... Tem um rótulo dele... É... Então... O atleta não bebe Coca-Cola... Bota lá Coca-Cola... E pra botar na cabeça dos caras... Cascavrossa... Os caras entre mar pesados... Os caras... Pô... Uma cara tem que ter... Rapaz... Nós temos que mostrar o nosso trabalho... Até preventivamente... É um trabalho educativo... Né... Então... É... Não para de apitar... Entrou na vara... Apita... Não deixa entrar... Tem que... O trabalho preventivo... É mais importante... Do que... Você remediar no corretivo... Né... Não... É... É o trabalho... Importantíssimo... Mas... Ainda tem resistência... Nós teríamos muito mais... Muito mais... É... Projeção com isso... Só que a gente... Lida no mar inóspito... Você... Você ali... Você é pendente de um coração... Um cérebro... Um rim funcionando lá dentro do mar... Se parar... Meu irmão... Tu afunda... Então não tem direito... Aqui tu passou mal aqui na terra... Pô... Tu pode ter socorro... Mas lá não tem como... Né... Então... É... Eu... Assim... E quero até fazer... Confessar os guardas da vida... Posso fazer um... Claro... Uma confissão... Tudo que eu conseguir... Eu agradeço a eles... Rapaz... Os caras eram tão bons... Que até as coisas boas caíam... Eu era o comandante... Eu tinha que... Eu tava com eles... Mas... Longe... Às vezes de... Ter um potencial de alguns... Eu era muito rato de praia... Queria trabalhar todo dia... Todo... De segunda... Segunda a domingo... Não... Registrei... Fiz socorro... Registrei... Acabou... Mas... É assim... Pô... Tu viu... É assim... Tem bombeiros... Guarda-vidas... Pô... Meus heróis... Rapaz... Meus heróis... Eu digo pra eles... Eu... Minhas promoções... Eu tive promoções rápidas... Cheguei ao... A chefia do Estado... Maior Geral... O comandante operacional... De todas as unidades... Do Corrombeiro... Aquilo me enchia de júbilo... Mas... O reflexo do trabalho deles... E... O meu amor... A corporação... Mas por quê? Pô... Mas o cara trabalha... Sábado e domingo... Pô... Tu vai lá no clube... Eu tô lá... Na enxada da mão... Mas o Corrombeiro me deu tudo... Rapaz... Não é que os outros tenham me virado as costas... Eu não tive competência... Não sei... Não era meu destino... Ou fui incompetente... Mas o Corrombeiro me estendeu... Quando eu... O Corrombeiro me deu... Eu pude educar meus filhos... Não me falta nada... Quando eu vou tirar um... Eu não sei mexer com dinheiro... Mas sei tirar dinheiro da caixa... Aquele dinheiro quando vem... Pô... O Corrombeiro tá me pagando... Caramba... Não tô com dificuldade... Um exemplo... Não posso falar... Pô... O cara tem que chorar a miséria... Não... Nada disso... Eu quero dizer que o Corrombeiro... Eu... Eu... Eu preciso dizer que sou do Corrombeiro... Sabe... É uma... É... Assim... Uma... Foi talvez lá de trás... Quando me viraram as costas... Eu digo... Não vou ser mais nada da vida... O Corrombeiro me estendeu a mão... Quando eu mais... Eu precisei... Né? Era pra você ser bombeiro... Eu sei o que é isso aí... Era pra ser bombeiro... Né? Eu sei o que é isso aí... Eu sinto a mesma coisa em relação ao policial... Né? Tem que ter amor, né? A corporação que te estendeu a mão, né? Exatamente... Eu fico triste quando... Viu um lafranhudo... Querendo se encostar... Ou desonrando o nome da instituição de alguma forma... Ah, olha só... Militar comigo... Se andasse muito limpinho... Ó, meu irmão... Vou te prender, hein? Pra mim é malandro... Não... Militar bombeiro tem que andar mesmo cascão... É... 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 Bombeiro tem que ser... Ferrabrás, né? Eu queria só apontar uma coisa assim... Que é muito importante... As pessoas entenderem o seguinte... É... Uma média de 20 mil salvamentos... Ano... Que o Germar faz... São 20 mil velórios que deixaram de acontecer... Pô... A gente... Se a gente... Se a gente pega essas pessoas... Cada... Sei lá... Você bota os familiares e amigos dessas pessoas... Cara... São quase... Centenas de milhares de pessoas que deixaram de chorar... Que não choraram... De tristeza... De tristeza... Que foram... Que estão com suas vidas aí seguindo em frente... Construindo... Amando... Sendo amado... E... Cara... Isso é... E olha que... Vocês não tem como... Assim como a gente... Vocês não tem como cuidar do litoral do Rio de Janeiro inteiro... 1042 quilômetros... Não tem... Vocês conseguiram fazer 20 mil salvamentos... Dentro daquela extensão que vocês conseguem cuidar... E muitos outros lugares que não tem como... A gente... O pescador que vai para um lugar que não fala com nada... Comandante... Morre gente dentro... Na lagoa de... Rodrigo de Freire... É o cara que o bêbado... Doente mental cai ali e afunda... Uhum... E não tem ali... Né... O ideal que... O ideal que toda a área marítima... Que é um ambiente inóspito, né... É inóspito... Cai ali e pode morrer... Então tem que ter o trabalho preventivo... Né... Não pode... Ah... A água não tem jeito... Então... Como a gente vê... Né... A necessidade... Da polícia... Né... Presente... Eu vejo uma viatura da polícia... E eu fico forte e aberto... Me sinto garantido... Olha lá... Deixa eu até... Eu queria até botar aqui... Eu mandei uma imagem aqui... Que tem uns lafranhudos também... Que gostam... Que gostam tanto do corpo de bombeiro... Olha só essa história aqui... Que eu vi... Nas minhas pesquisas... Ela me chamou a atenção... Deixa eu ver se chegou a foto aí... Para a gente... Pode colocar aqui... Chegou? Ele vai colocar aqui... Para você... E... Não é desabamento não... Não, não é desabamento não... Isso aqui é... Esse aqui eu fiquei realmente impressionado... Porque esse aqui... Ele gosta... Olha aqui, ó... Já fui resgatado nove vezes... Foi horrível ver minha família naquele desespero... Passamos muito frio, fome e sede... Tentava tranquilizar minha mulher e meu filho... Aí vou adiantar aqui... Não levamos barracas... Ficamos em uma caverna... Além disso, fomos surpreendidos com a mudança de tempo... Com isso, nossas roupas não eram apropriadas para o frio... O tempo estava muito ruim... E o helicóptero não conseguia chegar... Mesmo depois disso... Eu não penso em parar de pescar... É como um vício... Gosto muito... Já fui resgatado de helicóptero nove vezes... E pretendo ser de novo... E digo mais... Vou voltar com meu filho... Que foi pela primeira vez... E minha mulher... Não acho que seja riscado... Apesar de tudo... Então... Esse cara... Ele foi... Sabe quem é essa figura aí, né? Ele parece que era pescador... Já foi resgatado nove vezes pelo Corpo de Bombeiros... É... Ser resgatado pela décima vez... Deve ser vivo do Dinho... O Dinho se me ouvindo... O Dinho lá da bar... Ele levava o pessoal para a ilha... Mas não via na internet... Se o mar virava... Deixava lá... O mar virava... E depois não podia sair no quebra-mã para pegar... Aí ficavam ligando para resgatar os caras... Aí você ia descer no... Para tu descer no... No rapel, né? Para... Para resgatar os caras... Pô... Aquele vento todo... Só faltava tu derrubar o helicóptero... Os caras vão ficar no freio aí... Não tem como... Né? Tu ficava fazendo o pêndulo ali... Tu já teve que deixar a gente na ilha? Ah! Porque não tinha como... Você não pode atracar... Tinha só seu resgate de helicóptero... E o Dinho fazia muito isso... Eu falo com ele... Ele... Pô, coronel... Eu digo... Pô, tu me dava trabalho... Vamos... Vamos falar de um... De um momento também que... Que tu deixou o senhor mais conhecido aí... No meio das crianças... No meio da população em geral... Que foi... A... Aquele resgate... Daquele pinguim... Que o senhor tirou aquela foto aí, ó... Essa aí, ó... Que momento foi esse aí, coronel? Pinguim grande, bicho... Isso aí foi Copacabana... Grandão, né, rapaz? Ih, rapaz... Esse negócio de pinguim... A gente tinha... Qual o nome que a gente vai dar, hein? A gente tava... Uma vez a... A Argentina perdeu pro Brasil... Não... Não foi o Flamengo que ganhou... Do time da Argentina... Aí pegamos o tênis de pinguim... Botamos o nome de Palermo... De não sei o que lá... Pô... É... Esses pinguins... É uma coisa muito séria... Porque eles vêm lá da... Das praias pedregosas do Uruguai... Da... Do estreito de Magalhães... Magalhães... Então... Eles... Eles... Lá tem o camarão criou... E de lá pra cá tem uma diferença de latitude... Né? Eles... Os novos... Se arvoram pra pegar o camarão criou... Aí pega as correntes... Aí vem... Vem com três meses no mar... É a corrente que traz eles? É a corrente... Ele não volta mais... Aí eles ficam três meses no mar... Aí... E se alimentando mal e tal... E... Aí vem foca... Todo mundo atrás deles... E eles vêm só fugindo... Enquanto... Como quando eles chegam aqui... Estão debilitados... E aí vem... Pega na beirada... Ele pega o bagre... Isso é até que tá meio gordinho... Pra quem tá debilitado... É... Até me botaram gordinho aí... Mas... Não era bem assim não... Aí o que que acontece... Ele pega o bagre... Quando come... Aí vai logo... Atravessa a garganta dele... O ferrão... Aí ele... Já tá sem penugem... Perde caloria... Vem parar quase que na areia... Ou ficar dando mole ali na beira... A gente tirava... A gente... A gente resgatava... Sacarema qualquer... Lá em cama... Manda a viatura atrás... Não vai deixar morrer não... Pô... Não... A gente dava logo o soro caseiro... Botava ele numa temperatura... Temperatura entre 10... Entre 12 e 32 graus... Nem eu quero botar no gelo... Eu já tive o problema... Que se botar mata... Ele tá sem caloria... Tem que aquecer o bicho... Uma temperatura... Numa... Numa velhinha... Ali dentro de uma caixa... Dá logo o soro caseiro... E... Partia pro jardim zoológico... De Niterói... O de Niterói que eles cuidavam... Aí chegava lá... Os veterinários... Já me conhecia... Chegou mais pinguim... Aquele lago... Ficava abarrotado... Aí eles davam os verme fugos... Cuidavam e tal... Só que o pinguim... Quando chega aqui... Sim... Mas primeiro de tudo... Você tirava... Ó... A pinça na... Na garganta dele... Extraia aquela... Aquele verrão... Ferrão, né? Do bag... Extraia... Dava soro caseiro... Pra ele... Botava... Aquecia... E levava pra Niterói... Primeiro os socorros a pinguim... Fiquei esperto nisso aí... Aí... Via... E daqui a pouco... Eles iam... No final estavam comendo... 5, 7 quilos de peixe por dia... Cada um... Mas chegava aqui todo... Aí tava na hora de mandar embora... Não, não, mas não... Tá na hora de voltar... Porque o pinguim anda igual a malanda... Anda igual a malanda, né? Todos gingando, né? Anda gingando... E fala gíria... Então... Anda igual a malanda... E fala gíria... É... Igual o pinguim de Magascar... Aí o que que acontece? Aí ele vinha... Só que quando ele chegava aqui... Ele ficava usando o bico... Pra se locomover na areia... Aí vinha cão e matava o bicho... Eu digo... Pô, meu irmão... E quando a gente vê a baleia orca aqui... Estão vindo tudo atrás deles... Pescador pegava na rede... Liga pro coronel... Liga... Pô, não aguentava a viatura... Não parava atrás... Ele vai pra lá... Aí... Pô, o pinguim deve ser gostoso... Pra orca vir lá... Lá... Pra comer o pinguim... Pô... Os ambientalistas até te matam... Rapaz ambientalista... Demola... Eu sofri na mão deles... Aí... Botar zolo... Nos zolo de Niterói... Aí a gente ligava pra... Conseguia na Força Aérea Brasileira... Aqueles... Aqueles... Aí botava nos transportes... Levava pro... Centro de Recuperação de Animais Marinhos... CRAM... Lá no Rio Grande do Sul... Na ilha de Póvoa... Aí ia pra lá... Lá eles anilhavam... Ficava mais um período... A gente conseguia na vida... Petrobras... Na vida... Aí botava lá... A gente voltava... Largava lá... No lugar deles de volta... Nunca apareceu um pinguim anilhado aqui... Se você soltasse aqui... Ele vai morrer... Não tem comida... Lá que tem um camarão criou... Eles não... Aqui eles não vão sobreviver... Eu achei engraçado... Quando eu conheci... Eu te conheci... Eu até falei... Assim que eu te conheci... Eu lembrei dos pinguis... Aí falei assim... Pô... Legal... Eu lembro de você dos pinguis... Aí você falou assim... Rapaz... Eu já resgatei tubarão... Jibóia... Mais de 10 mil pessoas... Mais de 10 mil pessoas... Pô... Nenhum que só lembra de mim... Nesses troços dos pinguis... De pinguim, porra... Com 9.200... Salvamento de vida... Pô... Vem lembrar de pinguim... Mas eu falo, rapaz... Não fui batizado com esse nome, não... Uma vez até... Você achou coronel pinguim... Não, rapaz... Já falei, ó... Tu vai acabar... Quer me prender, rapaz? Que coronel pinguim... Porra... E Nego Guiguita... Como o ser humano... Tá pra baixo, né? Pessoal... Dá mais valor ao animal, né? Mas... Mas você já sofreu... Na mão de ambientalistas... Como? Com esses resgates... Que queriam se meter... Não... Não... É assim... Porque... Até a gente aprende... Na prática, né? Na prática... É... Por exemplo... Uma vez a gente... Tava resgatando... Ah, não... Foi até... Não sei se foi aquela capivara... Que... Que apareceu no Flamengo... Ela saiu da Lagoa... E a água... Ela vive em Água Saloba, né? Tem uma capivara que foi pro Arpoadu... Que nadou do Arpoadu... Foi aquela que a gente resgatou... Deu a volta... Foi parar no Posto 6... É... Nós resgatamos ela... Isso... Aí... Levamos pra um local... Próprio pra ela... Aí queriam que voltasse com ela pra Lagoa e tal... Pô... Mas... Aí quando nós pegamos... Ela tava avançando... Eu digo... Me dá um enforcador aí... Me dá um enforcador... Aí eu coloco aquela que a gente puxa aqui... Que tem um ferro que mantém a distância... Ah, coronel... Não faz com a bichinha, não... Tem duas situações... Poxa... E tal... Isso aí nem enforcador, não... Até botei uma nota em boletim... Tá proibido falar essa palavra enforcador... Mas era a tradição do bombeiro... É que o nome daquilo é cambão... Enforcador é pra matar... O animal não se mata... É, mas é igual a coleira de cachorro... Que é um... É... Deixa eu procurar aqui... Vai... Toca o barco aí... Vai falar... Vai falar... Você sabe... A gente quando... Passava aquela gente por baixo dela... Que o rebocador lá fora puxava... Ela começava a se bater... Arrebentava tudo... Ela ia se assoreando... Dentro daquela... Ela ficava metade do corpo dela pra dentro da areia... Quando ela sentia que... Tava comprimindo ela... Ih... Ela dava cada ronco... Ela dava cada rabanada... Que se pegasse num carro... Tá bom essa foto aqui, ô... Eu tirei do vídeo... Ah, não... Não, vai acertar mais... Se ela pegasse num carro... Ia jogar longe... Três dias lá... Mas infelizmente... Três dias pra resgatar a baleia... Fortinho... Pô, tem que ver o tamanho dela... Tudo bem instrumento... Ela vai pra beira de bobeira... Não, eu não sei... Foi em que ano o resgate dessa baleia? É... Dois mil e... Talvez dois mil e três, dois mil e quatro... Certo... Pode ir... É... Uma jubarte... Ela tinha... Mas ela morreu ou conseguiu... Dezoito... Não tem como, rapaz... Aquele tamanho... Se resgata uma pequena... Um cachalote... Mas a jubarte daquela... A jubarte é aquela... Que tem aquelas estrias, assim... Na pele... Ela... Foi onde? Ela se batia... Foi onde? Foi onde, sabe? Você chegou a tirar uma foto dela aí... Espera aí... Foi aqui... Praia de Imbuí... Forte Imbuí... Forte de Imbuí... Forte Imbuí... Mas eu tava com cem homens ali... Três dias... É... Acampado ali... A gente pegava aquela rede de transbordo... Já viu? Do fuzileiro naval... Fazíamos outra... Aí... Viam puxar um rebocador... Levava a corda até o rebocador... Pro rebocador... Quando começava a puxar ela... Que ela tava dentro... Aquele corpo todo dentro da areia... Quando ela sentia... Ela dava um ronco... Parecia um avião, rapaz... Ah... E dava cada rabanada... E arrebentava aquelas cordas todas... Aí... Teve gente que disse o seguinte... Não sou para três helicópteros aqui... Se eu levanto a ela... Eu digo... Ah, meu Deus do céu... É... Aí botou os helicópteros no chão... É, rapaz... Chamadores... 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 O... 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 O Adonis... Tinha lance... Que eu... De início... Eu não gostava de sair de helicóptero, né? É... Às vezes o helicóptero vinha... Eu para tirar onda... O... Capitão novinho, né? Tirando onda... Afogado lá... Avião chega... Não, não precisa não... Não precisa não... Estou rebocando... Pô, o macho... Não... Precisa não... É só para chegar lá na praia com afogado... Olha que mentalidade... Pô, meu Deus... Aracar suspiros... Vamos falar... Mas vem cá... É vibração... Mas teve a história também dos tubarões que aparecendo aqui no Rio de Janeiro... Apareceu o tubarão martero... Dois tubarões martero... Dois aniquim... E aí vocês fizeram uma operação num verão... Acho que foi verão de 1996... Que era a operação contra os tubarões... Ah... Contra os tubarões? Não, era o preço de avião... Não, não, para prevenção... Prevenção do tubarão... Ah... Prevenção... E aí vocês resgataram esse... Não, não... É alertar banhista, né? Ele ficar no posto com binóculo e tal... Mas tem um que atacou um garoto lá em Copacabana... No posto 6... Pô, logo Copacabana... Eu fico ladando ali... Mas virou uma histeria, rapaz... Que logo a seguir apareceu um Mangona... Aqui em São Conrado... Eu lembro... É os barulhos de Macaé... Essas sondas... Aqueles barulhos... Explorando... Eles ficam meio zonso... Aí ficaram... Eles vieram parar aqui na Praia da Jota... Aí o pessoal... Quando ligou para a gente... Entrou na viatura... Descemos lá... E o pessoal com... Pau na mão... Batendo no bicho... Pô, meu irmão... Eu lembro que eles mataram o tubarão... Aí nós entramos para... Para tirar a madeira da mão dos caras e tal... Mas tiramos o tubarão... Mas ele... Mas teve gente que tinha um bombeiro aqui... Maltratou o tubarão... Pô... Cara... Mas ainda bem que esse aí... Estava no vídeo mesmo... Porque o... O pessoal batendo... Ali nós já tínhamos... Tem um condomíniozinho... O pessoal filmando... O pessoal batendo... Eu tomei o empurrete da mão dos moleques... Mas ia fazer o que? Maltrato o animal... Na realidade... Mas tinha que ter polícia ali... Um monte de gente... Aquela praia é meio isolada... O pessoal vai de... É uma praia ali... Desce pelas pedras... Pela pedra ali... De vez em quando eu caio ali... Eu já trabalhei com o Franco ali... O piloto... Para tirar... Gente que caiu dali... Para tirar na prancha, né? Na prancha... Subindo no helicópio... O... O... Teve um que foi lá para o... Lá para... Para o Gru Maria... Aí o Marton... Que era um... Hoje ele é tenente... Passou para a gente... Era um que... Que ele... Pegou a perna de um garoto... Aqui na beira... Ele ia para a beira... E ficava rodando na beira... No rasinho... Esperava o maré a encher... Para ir embora... Aí toda aí... Aí... Aí está aqui... Ele veio aqui parar no Gru Maria... Eu cheguei a te mostrar a foto... Mostrou o aniquim... Pô... Eu acho que eu nunca peguei... Pegamos sim... Aí peguei os 10 bombeiros... A gente pula... Eu vou pegar... Me deixaram pegar por aqui... Todo mundo pulou... Imobilizamos aí... Tiramos... Ele dá... Aí o pessoal... Pô... Pegou o tubarão... Como é na beira... Não, vi a foto... Vi a foto... Na beira... Isso aí é... Agora... Inclusive o Sérgio... O Sérgio mandou uma mensagem aqui... Tá aqui... Bota aí... Professor Sérgio... Sérgio Siqueira... Tem duas... Já aproveita e já chama o chat... Vamos chamar o chat... Vamos chamar o chat... Eu vou pegar um café ali pra gente... Ah, por favor... Você tem um café... Ah, tudo bem... Obrigado... Beleza... Sérgio Siqueira... É o Sérgio é acrílico... Ah, o Sérginho é... É acrílico... Mas ele é o cara... Olha... Ele é o cara... Boa noite... Rafa e Romulo... Ótimo programa... E como a referência dentro do Gemar... Bons tempos... Forte abraço... Coronel Marcos Silva... Em qualquer... Hora... Em qualquer tempo... Em qualquer mar... A qualquer hora... Em qualquer tempo... Em qualquer mar... Nosso eterno lento... Que pessoa boa... O Sérgio... Sérgio... Você me falou... Que é um cara... Me ensinou muito... Mas não... E bom demais... O cara... Pô... O Reimão foi o maior nadador... Que o Bombeiro teve... Eu ganhei muito elogio... Do Reimão... Com aquela turma... Só tinha Nego Bom... Mas o Reimão... Ele era... Ele também era desse esquema da Polícia Civil... Ou ele era do Gemar mesmo? Não... O Reimão entrou pro Bombeiro mesmo... O Reimão era do Bombeiro mesmo... Entrou com os Bombeiros... Né... Foi teu recruto a ele... É... É... 8 e 5... Foi... Foi até o 0-1 da turma... Né... E o Sérgio... Quando você... Quando você virou o Gemar... O Sérgio já tava... O Sérgio já era do... Mas era da Polícia Civil... Do povo barista... Não... É da Defesa Civil... Da Defesa Civil... É... Mas eles eram do Grupo Paul... Todos eles... Eram... Era do... É... Do Corpo Marítimo de Salvamento... Da Defesa Civil... Como o Bombeiro era... Só que eles antes pertenciam ao Grupo Paul... Aí deram a opção... Que querem ser polícia... É o... Cara... Vocês fazem parte da história... Da... 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 Da Segurança... Da... Da Origem... Da Origem... É... É... Do que foi se transformando... Em todo aquele processo de transformação... Mas o nosso aprendizado... A gente deve a ele... É... A Sérgio... Pô... Que maneiro, cara... A Sérgio... O Neio... O Jorginho... O Sérgio... Alencar... Luiz Carlos... Os dois... Luiz Carlos Caveirinha... Aí só nego bons... Caramba... Bom pra caramba... Que maneiro... Vamos lá... Solta o chat aí... Começa lá com o clube de membros... Depois a gente vai... Vai vendo os outros... É... Vamos ler aqui, ó... Elton Barcelos... Valeu, Elton... Boa noite a todos... Obrigado por todos os serviços prestados... Para a sociedade de bem... Obrigado, Elton... Está sempre aí com a gente... Grande Ingrid... Também é nossa sócia... Está sempre com a gente... Boa noite a todos... Lembro-me sempre de assistir o Coronel... Não perdi a um telejornal... E hoje... Não poderia ser diferente... Era tão comum vê-lo na TV... Que já parecia da família... Que maneiro... Que legal... Maravilha... Legal... Carinho... Aldri... Grande Aldri... Minha querida professora... Boa noite... Amigos... Bom programa... Obrigado, minha querida... Bianca Félix... Grande Bianca... Excelente escolha... Bianca é da Artigan Félix... Que faz vários artesanatos... Só a gente aqui tem da Artigan Félix... Essa caixinha... Essa bandeja... Esse porta celular aqui... Ela faz um trabalho muito legal... Depois entra lá na página do Instagram dela... Artigan Félix... São artesanatos com madeira... Munição... Portojo... Resina... Bem legal... Obrigado, Bia... Grande professor Marcos Jansen... Boa noite... Fui apresentado ao Coronel Marcos... No Gemar de Botafogo... Pelo delegado Marcos Reimão... Reimão... Marquinhos... É um oficial muito diligente... Tenho certeza que tem muita história para contar... Entendeu? Obrigado... Obrigado, Jansen... Marquinhos... Marquinhos... E eles estão do Flamengo... Estão sempre juntos lá no Flamengo... É... Grande doutor Antônio Duarte... Advogado da minha família... Boa noite... Parabéns aos guerreiros... Em especial ao Coronel Marcos... Esse tem todo o meu respeito... Obrigado, doutor Antônio... Está sempre aí com a gente... Um grande abraço... Rogério Andrade... Grande Rogério Andrade... Escritor policial... Escritor... Autor do livro... A Polícia Chegou... Policial militar lá do estado de São Paulo... Boa noite... Rômulo e Rafa... E ao Coronel... A minha sincera admiração... E gratidão pelos serviços prestados... Obrigado, Rogério... Júlio Bonorino... Grande Júlio... Uma vez vi uns quatro argentinos entrando no mar... Ali em Garopaba... Em cima de um colchão inflável... Salva-vidas e endoideceu... Se eu tiver que tirar vocês da água... Vou encher vocês de soco... Já sei de que o cara está na cachaça... Está na maldade... Está aprontando... Você já prevê... Já vai avisar... Olha só... Já é... Vai ter tirando... Vai ter tirando... Eu vou te tirar do mar... Vou te encher de porrada... Nos bons tempos... Marcelo Patrício... Grande Marcelo... Sargento Marcelo Patrício... Boa noite a todos... Mais um grande episódio... Esse tem história para contar... Obrigado, Patrício... Já esteve aqui com a gente também... No Fala Guerreiro... Grande amigo... Delegado Vitor Barbosa... Grande Vitão... Bora... Isso aí, meu camarada... Obrigado pela presença... Delegado lá de Campo Grande... Opa... 36... Opa, olha quem está aí... Daniel Gomes... Comissário Daniel Gomes... Daniel... Grande Coronel Marcos Silva... Falamos dele... Esse tem história para contar... E faço parte de uma delas... E está anotada aqui essa história... Na ilha do governador... Na ilha do governador... Na intuição dele... Foi um trabalho que ele desenvolvia... Pô, como é que ele conseguiu aquilo... Nasceu para isso... Cara... Ele conta essa história... No episódio dele... Mas basicamente... Vou dar um pausinho... Só para você contar a história... Mas... Foi um assassinato... A esposa... Começou a ter um caso... Com a empregada doméstica... Elas contrataram... Um casal contratou uma empregada doméstica... E a esposa começou a ter um caso... Com essa empregada doméstica... E aí começaram a fazer planos... De viverem juntas... Só que tinha um obstáculo... Que era o marido... Né... E aí elas resolveram... Dar um sumiço no marido... Mataram o marido... Esfaquearam o marido... Acredito... Eu estou tentando lembrar... Mas esse episódio tem... Jogou dentro do carro... No episódio... Botou dentro do carro... Na ilha do governador... E jogou no marco... Tiramos aquele corpo lá... Dentro do governador... Como é que ele foi descobrir... Aquele carro no fundo do marco... Pois é... Aí o Daniel Gomes conta... No episódio dele... Eu acompanhei ele... Ele é meu amigo... Pessoal que está aí assistindo... Ele conseguiu, cara... Num tirocínio... Primeiro que ele é assim... Ele foi desenvolvendo uma técnica... De descoberto de homicídio... Né... Quem é um principal interessado... E tal... E foi ali... Quem tem interesse... Quem tem interesse... E ele descobriu a arma do crime e tal... E conseguiu na intuição... Imaginar onde o carro poderia estar... O Daniel acompanhou... Ele foi diligente... Várias vezes... Ele ia lá... Mas... Ele dizia... Não... Tem que estar lá e tal... Não sei qual foi o que ele... O que chegou nele... Qual foi a intuição... O corpo... Não... Tinha um... Lá no fundo... O... Um Fusca com o cara... Quando nós tiramos... Tinha até o familiar... O Daniel estava lá também... Ele... Como é que vocês tiraram esse carro lá... Não, nós... É... Porque aquela água é completamente preta... É... Água preta... Fizemos um mergulho... Tiramos o cara de dentro... Botamos o carro fora... Depois... Puxamos o carro do cara... Chegou lá o família... Mas como é que vocês... Por exemplo... Aquela água do governador é muito escura... Não... O trabalho do... É no tato... É no tato... O trabalho do bombeiro em água escura... É no tato, né... Vai tateando e tal... E carro... Tu vai... Fomos lá com o pessoal do GBS... O Gemar... E o Daniel presente... Mas ele insistiu... Que investigador, rapaz... Que investigador, né... Que investigador... O cara fala assim... O carro tá aqui... Tu olha pra aquela água preta... Suja pra... Ah... Não tem certeza... Ah... Não tem certeza... Tu vai fazer... Tu vai fazer entrar aqui dentro... Tu botou a gente aí dentro... Pô... Se não tiver aqui... Meu irmão... Pô... Não vai valer aquela água poluída... Não vai valer... Pô... Nego arrebenta o bombeiro... Nem que eu vou pegar nessa água aqui... E carro de manha... Cara... E o pessoal pega muita doença... Com... Nessas águas assim, cara... É... Dá pra pegar umas doenças bravas nessa... É... O mangue, por exemplo... Você tem mais de 300 hospitais... Que desaguam ali... É com bacilos... Com vírus... Com diabo aquato... Já teve muito militar nosso... Que na época... Ou... Que perderam a vida... Perderam a visão... Tiveram câncer... Alguma coisa... Proveniente da contato ali... Cal... Cal... Tu tem que entrar pra tirar, né... Que é lixo hospitalar, né... Jogado no mangue... Muito resíduo... O mangue segura... Aquilo ali... O mangue não corre, né... E fica em vida latente ali... Em vida latente aquilo ali... Pô... Caramba... É... Solta aí... Solta aí mais... Obrigado... Obrigado... Professor Daniel Gomes... Sou fã desse cara... Meu irmão... Ele é demais... Tava na homicídia... Típico meu amigo... Tá ainda... Tá ainda... Tá lá... Ih... Esse aí... Pô... Não se aposenta de jeito nenhum... Mônica Michelin... Alfabetis... Que bênção... Conseguimos chegar em tempo... Meu marido... Que é fuzileiro naval... E eu gostamos muito desse canal... Um abraço de Santa Catarina... Poxa Mônica... Obrigado... Não manda praia naval, hein... Te honra... Manda... Ad Sumos... Pode mandar... Ad Sumos... Ad Sumos é o cumprimento do naval... Aqui estamos... Um abração aí pro maridão... E obrigado Mônica... Beijo aí pra galera de Santa Catarina... Aqui... Alegria... Olha a esposa aí... Grande Alice... Boa noite... Alice... Obrigado... Pela... Por estar aqui com a gente... Mas obrigado principalmente... Pela receptividade que você teve com a gente... A gente não tava esperando... Eu ia passar lá pra pegar um pendrive... E... Pô... Comi um bolo maravilhoso... Tomei um café... Tem que voltar... Vai voltar... Pô... Meu filho conversou... Mas filho... O que você conversou com a Alice... Ah pai... Conversou com o futebol... Ela adorou o menino... Pô... Foi muito legal... Só fala no garoto... Uma graça cara... Arrumou mais um netinho... Você vê assim cara... É muito... É muito... Muita vocação... Pra amar o próximo mesmo... Que você e sua esposa tem... Você encontrou uma mulher perfeita... Porque... Eu vi o carinho que ela tinha com o meu filho... Com as crianças... Quando você falou assim... Pô... Ela ficava cuidando das crianças na praia... É... Ela... Então você vê que se não é uma coisa forçada... É dela... Eu vou logo com o garoto pra conversa... E aí uma hora você falou assim... Ô Alice... Ela falou assim... Ô... Tô dando... Eu tô conversando aqui com ele... O que você quer falar com o que você tá vendo? O que é que é a posição de sentido aí né? Obrigado Alice... Tchau Alice... Obrigado com tudo... Já foi... Passa agora os não-membros... Fábio Cadeirante Andante... Boa noite Rafa e Romulo... Agora eu vou matar a saudade de um grande amigo... Eu tive a oportunidade de conhecer seu Marcos... Quando eu era major... E eu era um bom menino... No Gemar de Botafogo... Acho que era bombeiro... Você conhece Fábio? Fábio Cadeirante... Fabinho... Ih rapaz... Pô... Me abandonou pô... Abandonou? Abandonou... Vai aparecer meu irmão... Caramba Fabinho... Obrigado... Que bacana... Ó... Meu nome é Fábio Alves... Hoje eu estou na cadeira de rodas... Mas eu amo as forças... Hoje eu pratico jiu-jitsu... Mas eu amo o corpo de bombeiros... E a polícia civil... É... Romulo manda um abraço... Para mim de aniversário... Pô meu irmão... Feliz aniversário... Eu acho que a gente tem se falado... No Instagram... Estou precisando trazer você aqui... Eu acho que é você que eu estou falando no Instagram... Trazer você aqui para conhecer a cidade da polícia... E aí quando você vier... A gente aproveita para marcar também essa... É o churrasco... Essa visita aí... Essa visita aí para o... Para o coronel... Marcos... Vai rolar um churrasco lá... Pô Marcos... Obrigado aí pela presença querido... Oswaldo Costa... Sargento Fonseca... Foi meu comandante de curso de soldado... Da turma de 1989... Igual... É... Não tem... É do Paraguai falsificado... Não... Se tem é do Paraguai falsificado... Quem? Sargento? Oswaldo Sargento Fonseca... Me deu trabalho para caramba... O Sargento Fonseca? É... É o cara... Ele é o cara... Olha lá... Rapaz... Ferra Braz... Pô... Valeu... Pô... Parabéns meu amigo... Obrigado Oswaldo... Que saudade hein... Aline Tavares... Coronel Bombeiro... É... GV... Guarda Vida... Marco Silva... É um representante do bem... Que legal... Na sua essência... E sempre será... Um ícone no corpo de bombeiros... Olha... Eu vou pensar que é verdade... Legal... Obrigado Aline... Ayrton de Albuquerque Mendes... Grande guerreiro e amigo... Coronel Marco Silva... Um forte e fraterno abraço... Do comissário Ayrton de Albuquerque... Trinta delegacia de polícia... E Políter... Ih rapaz... Caraca... Quanto tempo... Tô lá no clube aí... Tu vai me visitar lá nos bombeiros aí... Quanto tempo... É um doce... Época doutor Hércules hein... Caramba... Obrigado pela presença querido... Pereirinha... Puxa... Boa noite a todos... Em especial ao ilustríssimo convidado... Júlio César Li... Obrigado Júlio... Ah e também gosta de um Fusca aí ó... Tá lá com a foto do lado do Fusquinha... É... Quem não teve um hein... Quem não teve um... Major Bento Goa... Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro na área... É o Major Bento... Bento... Caraca... Nosso piloto rapaz... Tô falando com o Bento ali ó... Bento... Aquela é tua câmera ali ó... Tu for mandar um abraço pra alguém ó... Tô falando com aquela câmera ali ó... Valeu Bento... É o cara meu irmão... Ele é que resgata o pessoal aí ó... Ele tem até um logo dele ó... Bento Life Support... É rapaz... Obrigado Bento pela presença... Um dos caras mais apaixonados da história... Do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro... Sargento Jota... Ah sim... Claro... Sargento Jota... Meu querido... Um beijo... Um abraço... Obrigado aí... A foto dele fazendo um rapeu com uma maca aqui ó... É... 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 Decida... É... Pô... É... Tá com a vítima... Tá com a vítima... É... É a Vera hein... É a Vera... É a Vera... É a galera... É... É... Altura... Hein... Altura... Altura... Leonardo Campos... Esse é fera demais... Obrigado Leonardo... Ah Leonardo... Obrigado hein... Obrigado... Alexandre Rangel... Lenda viva... Do Corpo de Bombeiros... Grande comandante... Ele levou o nome da corporação... Quando a frente do Gemar... Um grande exemplo de bombeiro militar... E ser humano... Pô querido... Obrigado aí... Pô... Um abraço... Pô que legal... Obrigado Alexandre... Obrigado aí pela presença meu irmão... Que... Fábio Braga... Olha lá... Fábio Braga... Fabinho... Aprendi muito com o Coronel Marcos Silva no Gemar... Pô... Deixa eu contar a história do Fabinho rápido... Claro pô... O Fabinho... Pai dele... Rapaz... Que família bonita... Rapaz... Que família maravilhosa... Hoje é o nosso comandante do... Das especializadas marítimas... É rapaz... Todas as unidades marítimas... São subordinadas ao comandante Fábio... O legal... Quando eles... Guarda-vidas 0-1 de curso... É o cara hein... Esse é fera bravíssima... Vamos chamar ele aqui... Pô... Bota ele no grupo aí... Eu botar ele no grupo... No dia da... Que ele ganhou a... Ah... O brevê né... O brevê de 0-1 do curso... De guarda-vidas... Eu fiz uma surpresa né... Eu que tinha que brevetá-lo... Ao nosso Coronel... Ele acho que era mais... Capitão... Ó... Aqui... O Teixeira mandou dois fechantes... Um de R$ 20 e um de R$ 50 agora... É... Opa... Vamos chamar o Danilo aí... Ele era... Ele era... Capitão... Aí em vez de eu brevetá-lo... Fui lá e puxei o pai dele... Nosso Coronel Fernando Braga... Coronel Fernando... Poxa rapaz... O pai até chorou... Nosso Coronel da Polícia Militar... Homem honradíssimo... Quem tem que brevetar é o pai... Olha... Coisa linda... Parabéns... Pô... Que legal... Obrigado Fábio... Meu respeito... Parabéns aí pelo trabalho... E Deus siga te abençoando... Meu irmão... Pra continuar esse legado aí... Desse... Desse... É o comandante dos guarda-vidas geral... O velha guarda pavimentou a estrada... Agora é só manter... É... É... Vamos lá... Vamos seguindo... Opa... Obrigado Danilo... Obrigado aí pela força... Meu camarada Danilo Teixeira... Opa... Fez um superchat aí de R$ 70,00... Obrigado aí... Obrigado querido... Pela força aí... Grande abraço... Danilo Teixeira... Obrigado irmão... Foi... Zerou... Zeramos o chat... Galera... Sigam aí comentando no chat... Curtindo essa transmissão... Foi uma galera legal né... Que a gente vai... Daqui a pouco chamamos o chat novamente hein... Descobre isso tudo... Agora... Vamos lá... Falamos bastante do Mar né... Agora... Teve um episódio muito marcante na sua vida... E... Que eu acho que foi um ato de... Assim... Você teve diversos... Atos de heroísmo ao longo... Na verdade a sua vida... A vida de herói é isso né... É todo dia... Salvando vidas e... Se arriscando... Mas teve uma coisa que aconteceu contigo... Que foi uma situação na sua vida pessoal... Protagonista né... Você estava dormindo... Você foi acordado e imediatamente... Entrou na ocorrência... Que é o que... Fez o que tinha que ser feito... Fez o que um homem vocacionado... Faria né... Que foi o caso do Palace 2... Tem muito jovem que assiste o nosso canal... E de repente eles não eram nascidos nessa época... 25 anos... Faz 25 anos... 98 né... Exatamente... Então foi uma... Tem uma geração grande aí que... Ou se nasceu... Se nasceu... Estava ali... Tinha com pouca idade ainda né... Mas o Palace foi um prédio construído... É... Ali na Barra da Tijuca... Pelo Sérgio Naya... Pelo... Então era deputado... Federal é... Federal chamado Sérgio Naya... Foi caçado... E ele assim... E foi uma coisa assim... Ele parece que fez aquele prédio... Totalmente de uma forma... Com material... Areia de praia... Com economia... É... Ele quis economizar... Aquela economia... Na estrutura... Em todo... Não se preocupando com as vidas que poderiam... Colocar em risco né... E o que aconteceu foi que na hora que ele fez a estrutura... Fez ali para baixar o custo do prédio... Fez um prédio com uma estrutura totalmente... É... Comprometida e fragilizada... E esse prédio... Desabou... Literalmente... É... Desabou uma metade do prédio desabou né... Depois a outra... Depois a outra metade... Depois a outra... E vitimou... Foram... Vítima fatal... Foram oito... Oito vítimas fatal... Podia ser mais de cem né... Poderia ter sido pior... É... E aí... Diante disso agora né... Esse foi o fato que aconteceu... Que todo mundo soube... Mas o coronel Marcos Silva estava lá dentro do prédio... No dia que ele desabou... Conta como foi... Esse dia... Essa noite... Esse fato que aconteceu na sua vida... É... Um fato aconteceu... E traz muitas consequências ainda... Né... Tava a brutalidade... Eu... Eu estava dormindo... Um prédio normal... Com a estética... Uma... Normal né... Uma plástica bonita... Eu sei que... Eu estava dormindo... Um sábado de carnaval... E de repente... Minha filha chegou... A Monique... Pai... O prédio deu uma balançada... Digo... O quê? Eu... Ah... Dormindo de calção... Então eu... Levantei... Sem camisa... Peguei a sandália de dedo... E... Quando eu chego na minha sala assim... Quase botando minha porta abaixo... Eu era tenente coronel nessa época... Comandava até o grupamento de socorro florestal... E... Tinha muita gente nova ali no prédio... Como eu também né... Gente batendo na porta... Coronel... Coronel... Aí quando eu abro... Tinha uns 12 ou 15... Sei lá... Na minha porta... O prédio balançou outro... Eu estava deitado no chão... O chão balançou... Cheguei aqui... Cá... Não sei o que lá e tal... Eu digo... Meu Deus do céu... Já com a porta aberta... Saí... Fui direto para o subsolo... Para procurar o que que houve né... Tinha um dois... Primeiro e segundo subsolo... Primeiro nada... Quando chegou no segundo subsolo... Estamos procurando... Todo mundo procurando... Aí... É... Aí eu vejo um tapume assim... Estourado... É... E... Olha... Um monte de concreto... E aquela coluna de ferro e cisalhado... Que o prédio... Ele comprimiu... Colapsou... Né... A coluna com peso... Cedeu ali... Aí implodiu... Aí eu... Meu Deus do céu... Gerardi... O que que é isso aí? Gerardi... Olha esse nome... Esse foi o grande herói ali... O Gerardi... Ele é um engenheiro... Engenheiro... Da Petrobras... Calculista né... O que que é isso aí Gerardi? Isso é... Isso é imprevisível coronel... Imprevisível... Aí eu reuni todo mundo ali... Você... Vai ligar para o bombeiro... Você liga para a defesa civil... Você... Liga para a polícia... Você vai lá na... Na coluna... Na... Na coluna... Fala com... Com... O porteiro... Para ligar para todo mundo... Para sair do prédio... Você... Não deixa mais ninguém entrar ali... Dei missão a todo mundo né... E todo mundo foi cumprir suas missões de... Não deixar mais ninguém voltar para o prédio e tal... E eu... Comecei a subir o prédio... Primeiro andar... É... Aí bate... Quatro por andar né... Bate aqui... Bate aqui... Bate ali... E só que as rachaduras... Logo a seguir... Começou a aparecer... Rachaduras orientais... Horizontais... Que elas passavam assim... Até as mãos palmadas... O chão começando a abrir... O prédio... É tipo o efeito dominó... Essa coluna aqui afetou... Todas elas estão sentindo a... É... A consequência né... Desequilíbrio né... É... Porque distribuiu o peso em cada uma... Se uma falhou né... Aí ele... E eu preocupado... Mas... Na minha cabeça... Aquele prédio não ia cair... Mas estava com medo... Aí comecei a subir... Bate aqui... Bate acolá... Com as portas espremidas... O pessoal... É... Queria... Abrir... Eu digo... Viram a fechadura... Eu me ensinou o ombro... Aí sai... Sai... Pô... Não vou pegar... Vai pegar nada... Aí puxava... Enfim... Essa operação... Durou uma hora e quarenta... Por aí né... Uma hora e quarenta... Subindo... Andar por andar... Batendo... E desce... Desce... E tinha aqueles que queriam... Recalcitrar... Não aceitavam... Eu puxava... Empurrava... Sai daqui... Pé nas costas... Sai... Empurrava... Desce... Desce... Vai pegar documento... Não pega nada... Pegar... Deixa isso aí aberto... Eu com medo... Na realidade eu com medo... Mas não esperava que ele... Estava prestes a cair... E essa operação aí... Fui... Fui até... Depois de... E isso sempre acontecendo... Desce uns que eu obedeci... E tal... Aí chegou o então... Tenente Laviola... Com o Cabo... Que chegou... Os bombeiros chegaram... Que subiu comigo... Lá de fora eu escutava os bombeiros... Na boca de ferro... Vamos abandonar o prédio... Vamos abandonar o prédio... Vamos abandonar... Só escutava aquele som... E o Tenente e o Cabo começaram a me ajudar... E um... E fomos subindo... Aí já melhorando com eles... Me ajudando... Aí chegou um determinado momento... Um determinado momento... É... Que um Cabo... Foi lá em cima onde nós estávamos... Falou assim... Coronel... O engenheiro da Defesa... O nome dele... Posso citar o nome? Claro... Engenheiro Alexander da Defesa Civil... Um rapaz novo... Sabe... Mas é engenheiro... Eu não sou... Aí... Olha... O engenheiro pediu para o senhor descer lá... Que ele viu lá embaixo... Como é que estava lá o... O andar, né? Eu digo... Ah, não... Não vou sair daqui não... Manda ele subir aqui... Cabo... Manda ele subir aqui... E... Aí continuamos... É... Aí quando nós estávamos lá no décimo... Vinte e dois andares... O... O... O edifício... Quando estávamos no décimo sétimo andar... O... O Cabo voltou... Chefe... Ele quer falar com o senhor... Por favor... Ele quer falar... Eu digo... Como é que eu vou sair daqui... Rapaz... Estou quase chegando... Não... Ele quer falar com o senhor... Ele quer falar com o senhor... Aí eu falei... Lá viola para o tenente... Lá viola... O Cabo... Me acompanha aqui... Me acompanha aqui... Vamos lá... Vamos lá... Mas o tenente... Vibrador, né? O tenente... Não queria sair... Ele estava de serviço... Na época... Hoje ele é coronel e tal... Ele estava de serviço... Mas eu era tenente coronel... Vamos descer... Vamos descer... Ele querendo cumprir a missão... Falta três... Três ou quatro... Não... 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 Vamos lá... Vamos lá... Aí desci... Eu andar... Daqui a pouco... Eu olho e não vejo o tenente... Eu voltei aborrecido... E tal... Ele desceu com cara de revólver também... Aborrecido... Que ele queria fazer o socorro... Mas eu não... Me deu um negócio... Eu até não fui... Fui um pouco bravo, né? Não cabe aqui... Aí desceu com aquela cara... Que ele queria continuar o salvamento... O resgate... Aí desceu... Quando eu... Chegou cá embaixo... Muita gente... Só eu estava lá em cima... E o tenente... Quando a gente bota o pé assim... O prédio... Nesse limite aqui... Do prédio da... E lá o muro... Lá na frente... Que divide com outro condomínio... Aí o engenheiro chegou... Coronel... Como é que está lá em cima? Então eu digo... Olha... Eu quero te perguntar... Qual é a situação do prédio? Ele... Não... Isso aí... É... Ele... Eu vi lá a coluna... É... A coluna... Ela foi colapsada... Mas como se eu tivesse duas pernas... Uma está ruim... Mas a outra está segurando ainda... Mas vai que... Não... Não... O meu papo... Não deu dois minutos de conversar com ele... Não... 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 Isso aí... Isso aí... Não... Ele não vai cair agora não... Ele falou... Isso não vai cair agora não... Mas isso é igual uma roleta rua... Quando ele falou roleta rua... Pá... Um estouro lá em cima mesmo... 22 andares... Você embaixo... Uma parte... E caindo... Aí logo a segunda... Foi uma correria... Meu irmão... Uma correria... Aí eu corri... Sai... Corri para aquilo não me atingir... Corri... Fiquei encostado lá no muro... Eu... Tenente... O cabo... Olha só... Rapaz... Aí... Quando eu consegui me livrar... Imagina aquela... Uma poeira que não chegava lá naquela... Aquele morro... Cadê minha filha? Munique... Marquinho... Ai meu Deus do céu... Comecei a gritar... Os bombeiros botaram todo mundo lá fora... Eu fiquei preso lá na... Sem poder sair daí... Eu, o tenente e o cabo... Aí eles escutaram meus gritos lá fora... Eu desesperado... Eu gritava que nem um... Caraca... Meu irmão... Que... Que coisa... Porque eu saí de casa... Fiquei... Me envolvi... E desci as escadas para resolver... Eu... Para mim... Meus filhos tinham... Minha família tinha ficado lá... A minha sorte... Foi que a Alice pegou as crianças... E saiu depois... Mas eu me... E ela ficou assim... Meia... Porque eu... Me envolvi com a situação... E... Podia... Vamos descer todo mundo, né? Mas todo mundo me pressionando... Mas ela foi inteligente... Savou a... A vida... Desceu todo mundo e tal... E... Aí o cara... Não, tá aqui... Aí veio minha filha falar comigo primeiro... Deixou eu entrar... Que eu não podia... Tô aqui... Aí depois... Cadê... Cadê... Munique... Cadê... Aí o último... Aí veio a Alice... Eu sou eu lá de fora... Marcos, sou eu... Eu tô enxergando nada... Aí depois veio meu filho... Então... Eu tô contando uma coisa tão... A minha esposa... Ela... Ficou muito traumatizada... Ela não suporta... Eu moro na mesma rua... Mas ela não vai até onde era o Palace... Hoje é outro prédio... Totalmente diferente... Né? Ela teve trauma disso aí... Agora você imagina... Essa é a imagem do Palace... Não, comandante, ó... Não cabe aqui... Falar... Mas... Morte por desabamento... É muito bruta... Não dá chance de defesa... Não dá chance... E eu tive que ficar lá... Uma semana direta... Pra poder ajudar no reconhecimento... Então... É... E... Teve... E uma tristeza... Foi muito ruim... Depois a gente foi morar... Ficar um período em hotel lá... Sendo tratado igual um lixo também... Aí eu fiquei... Eu tipo... Perdi tudo... O primeiro carro que eu comprei na vida zero... Era um Versalhes... Ficou lá embaixo... Nunca tive carro zero... Era só carro chumbadinho, né? Quando eu tive um zero... Ficou tudo... Tudo... Tu perde tudo... Você só resgata... Um... Nada... A história dos meus filhos... Tudo teu que tu tem em casa... Papel... Não sobra nada... Tu vai garimbar... Tu não corta... Tu não corta... Eu fiquei atrás desse burundu aí, ó... Disso aí... Essa foi a primeira parte, né? Foi a primeira metade... A primeira... A parte de cá... É... A coluna... 1 e 2... 3 e 4... Não tinha uma senhora... Apareceu uma senhora... Na varanda... Na varanda... Uma loura, é... Ela não quis sair lá... Ou ela... Já no dia seguinte... No dia seguinte... Teve uma outra queda... O que aconteceu com o engenheiro? Não o engenheiro... O engenheiro não chegou a entrar... Ele ficou... Ele... Não, aquele que viu a rachadura... Que você falou que foi um herói... Então... Aí... Vamos dizer assim... Lá no... Lá no vigésimo andar... Eu fui até o 17... Eram 22... No vigésimo andar... Tinha um doutor... Um médico... Doutor Rui... Com a esposa... Com... Com... Com uma criança... E uma outra criança... Que era da primeiro casamento... Da... Da doutora... Pode falar... Pode falar... É... Da doutora Bárbara... Uma senhora... Moncologista... E tal... Essa senhora... Poxa... Como maltratou... E a criança... Estava naquela semana... Com o pai... Aí... Morreram... Infelizmente... Sofreram... Essa fatalidade... Esses... Quatro... É... Os outros quatro... Eu estava lá dentro... Eu não sei o que houve... Que um... Quis pegar um doce... Lá em cima... Uma outra... A moça... Acimou de pegar uma fantasia... Eu... Eu vi essa fantasia... A bolsa dela... Lá no fundo... Uma bolsa... Transparente... Com uma fantasia... E eu tinha tirado... O marido dela... A força... O Marcelo... Que ele estava... Ele... Minha casa... Eu reformei... Marcelo... Desca... Eu não posso ficar aqui... E tal... Tal... Botei ele para baixo... Mas não sei como ela subiu... Dois... Um terceiro... Foi um... Defensor público... O Gilmanesck... Naquela hora... Que eu estava conversando ali... Ele... Eu acho que ele ouviu... O engenheiro dizer... Não... Ele não vai cair agora... Está segurando... Eu lembro que ele falou... Não... Já que não vai cair agora... Eu vi aquela carinha assim... A última palavra... Aí saiu para cá... Saiu e entrou... Entrou o prédio... Pegou ele logo na primeira solução... E o Gerardi... Que... Que... Alardeou tudo... Que é uma pessoa boa... Maravilhosa... Nesse momento aí... Que ele caiu... Ele estava uma hora e quarenta... Duas horas lá fora... E se imou de beber água ali no play... Eu nem vi... Eu estava... Tudo lá dentro... Quando ele entrou... O prédio caiu... Quer dizer... O engenheiro... Calculista... Né... Pega mesmo de surpresa... Eu sei que foi uma... Um livramento... Que Deus me deu... Né... E no popular... Eu estava... Estava no bico do urubu ali... E usou você... Para dar... Para livrar muitas pessoas também... Nessas pessoas... Ó... Não... Pode ser com seriedade... Eu... Estava... Fiz tudo com medo... Não tinha valente... Não... Fiquei... Fiz com medo... Que eu tinha que bater nas portas... Meter o ombro... E com medo... Vi aquela rachadura... Mas eu... Não passava pela minha cabeça... Que ele ia cair assim... Vi as rachaduras... Mas... Não tinha conhecimento... Mas você tinha um senso de urgência... Da mesma forma... Mesmo você não... Não imaginando o pior... Mas acho que você foi treinado... A ter essa urgência... Eu era... Eu era um morador como outro... Qualquer... Né... Quais pessoas moravam lá... Coranão? Olha... O prédio estava quase que todo habitado... Mais ou menos... Não era um... 22 andares... 22 andares... 4 por andar... 4 militares é melhor dia de conta... Não... 4... 88... 88... 88... Multiplica aí por 3... Mais ou menos... Era... Era... Tá mais carnaval... Todo mundo vindo da escola de samba... 88 vezes 3... Comenta aí... Vocês que são melhores em matemática... É uma tragédia, cara... Assim... Era... Não... Deu pra tirar muita gente mesmo... É... Assim... Mas... Eu sei que Deus foi generoso comigo... Porque... Não... Não... Foi um ponto fora da curva... Mas se eu também... Olha só... Se quando chegaram na minha casa... Me trouxeram... Trouxeram o problema... E... E eu recuasse... Eu ia estar execrado até hoje... Bombeiro foi... Prevaricou... Ele é bombeiro... E o drama... Depois do Palace... Teve um outro drama... Que foi... É... Viver com... Com... Com a morosidade da justiça... Até hoje, rapaz... 25 anos... E você vê que a justiça... O cara morreu e não pagou pelos crimes... É... É... Por que que o prédio desabou? Claro... Porque... Foram feitas... Várias perícias... É... Contratada por nós também... E tal... Pelos moradores... Pela associação... Primeiro que... É... Você viu que tinha concha lá... De areia de praia... Que não dá lida... Mas não é isso que segura o prédio... O que segura são... São os pilares e... E vigas, né? E o que que segura... Você faz aqui uma armação... É aquele ferro... Mete o concreto... Pra... Segurar... Mas tu tem que ter uma quantidade de ferro... Tantas... Então ele já tinha feito o Palace 1... Aí fez o Palace 2... Já com economia... Ah... Tira aí... Não sei quantas... Foi constatado... Pelas plantas... O cálculo de... Né... De concreto... De... De... De ferro... De ferragem... Tudo isso foi feito... Foi erro de cálculo... E erro de execução... Foi constatado... Então é o seguinte... Tem... Ele... Como a gente diz no direito, né? Você pratica o crime... Por uma... Numa modalidade culposa ou dolosa... Dolosa... Quando a gente quer... Ou assumir o risco... Ele assumir o risco... Em produzir... O resultado... Não... Não vai cair não... Quem é ele... Foi um erro... Chegou a ser condenado por esse crime? Olha só... O... E... Mas teve também, né? Na... É... É... Na ação cível também contra ele... Pra ressarcimento, né? É... Fala de... Ah... Esqueci agora... Eu sei que esse... Essa... Esse... Esse processo... Tem 25 anos... Vai pra mão de um magistrado... Que não... Então não sei quantas mil... É... É... Quantas mil laudas... Quantas mil... É... Muito grandes... Cheio de papelzinho... Papel... Papel inócuo... Digamos... Se vai fazer uma... É... É... Se vai fazer uma perícia... Contrata um perito ad hoc... Né? De contabilidade... O cara leva 3 anos com aquilo ali... Leva 2 anos... Tudo... Tudo cabe... Recurso... Recurso... Cada... Então são 20 e tantos recursos, né? Né? Aí... Cada um... Aí... Quando aquilo vai pra mão de um juiz... Ah... Eu conheço pouco o processo... Preciso de tempo pra estudar... E... Uma verdadeira procrastinação, né? Uma verdadeira procrastinação... Durar 23... É... É... E você... E no caso do imóvel... Você tinha comprado o imóvel? Tinha... E cara... O que tem em janeiro... O que tem em janeiro... Ele caiu em fevereiro... E muita gente que comprou o imóvel... Nunca foi indenizado do imóvel que... Não... Ele... Ainda o que ele tem a receber... Nós temos a receber uns... De 50 a 60%... Tem gente que não recebeu nada até agora... Ele tentou fazer um acordo contigo diretamente, né? Ah... Os advogados... Você tava meio que liderando... Você liderou... Chegou a liderar o movimento? Eu tava combalida... Não... Liderava assim... Ele batia de frente com o sistema... Com o sistema dele, né? O cara... Né? O cara... Tinha os esquemas dele... O dinheiro não aceita desaforo, né? Né? Mafioso, né? Aí eu falei... Ah, meu irmão... Já comi peixe com mais espinha, hein? Não... Minha família é maior que a tua, hein? Entendeu? Tinha que... Né? Tô vendo... E fiquei lá nos sofrimentos... Lá no hotel com todo mundo... É... Pra dar moral... Muita gente combalida ali... Pessoas idosas... E eu tinha que estar ali até pra dar... Proteção a eles também, né? E... E... Então foi uma maratona... Acabou que eu não pude... No hotel a gente era maltratado... Tudo... Discriminado... É como se nós fôssemos favelados... Porque eu fiquei... Como se vocês estivessem fazendo um favor pra vocês... Sabe o que sobrou a mim? Um chinelo e um calção... Que eu tenho até hoje, guarda... E meu capacete que tava quebrado... Que eu resgatei... Mas nada, 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 nada... Eu e eu... Quando veio a viatura me pegar... Lá do grupamento que eu comandava... Eu não tinha nem uma camisa pra mim... Pra colocar... Aí... É... Foi aí a igreja lá... Da Barra... Tinha lá uma... 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 Começaram a nos fornecer, né? Eu acostumado a ensinar sobre defesa civil... Como é que você faz doação, né? Trabalhei muito nessas catástrofas... Ou amarra o sapato um no outro... Pra não ir trocado e tal... Onde que eu fiz... Doei tanto... Aí um dia eu fui lá ser... Fui ser um receptor na igreja... Porque eu não tinha nem... Nenhuma camisa... Do jeito que vocês saíram... Vocês não voltaram mais no prédio... Ninguém voltou mais pra buscar nada... Não, não, não... Porque o prédio... Ele... Caiu uma metade do prédio... E depois ele foi demolido... Por segurança... Não, então à medida que é demolindo... Aí as pessoas... Ah, tá no andar tal... Procura no andar tal... Mas tu vai encontrar o quê? Nada sólido... Tu pegar uma foto do teu filho... Toda rasgada... Entendeu? A máquina ficava removendo... Aí você ficava no teu andar... É... Teve um pessoal... Acampou lá e tal... Pra... Cada dia... Cada período... Você procurar... Mas não tem como... É muito material... Concreto... Concreto... Muito peso... Mas teve um episódio... Você falou... Dessa tragédia que aconteceu com uma família... Que tava o pai... A mãe... Então... As duas filhas... Uma das filhas era na verdade... Era a filha só do pai... É... Com a doutora Bárbara... Doutora Bárbara... Então eu tava lá fora... Desculpa... Não sei se... Eu tava lá fora... Que eu fiquei... Oito dias ali... Não saí de lá... Não tomava banho... Não almoçava... Cara... Te arrebenta... Aí ali ficou na casa da minha mãe... Com meus filhos... Que o pessoal precisava de mim... Pra fazer reconhecimento... O reconhecimento... À medida... Que o bombeiro achava... Né... Aí... Chegou um garoto lá... No portão... Coronel Marcos... Só pode dar uma olhada... Se o carro do meu pai tá aí... Ele... Qual o carro dele? É um cadete... Que cor verde... Tá... Vou ver sim... Aí fui lá no subsolo... Já tinha demônio e tudo... Aí vi lá... O cadete... Era esse que morava lá... No vigésimo andar... Né... O doutor... Aí eu voltei... Rapaz... Voltei... Caraca... Como é que eu vou dar noite... Esse menino... Parou de ter uns 15 anos... Pois é que o pai dele tá... Embaixo lá dos escombros... Dos escombros, né... Se ele não... Se ele não... Se o carro do pai tá ali... É porque... O pai tava em casa... E tá nos escombros, né... Não tinha mais esperança de nada... Aí me deu nervoso... Eu procurei o doutor Luiz Maurício... Coronel também igual a mim... Falar com esse garoto... Eu não sei o que falar não... Não aguento mais de desgraça... De tristeza na minha vida... Não sei o que falar... Aí passei a bola pro Luiz Maurício... Aí não sei como é que o Luiz Maurício... Passou, né... Então... Ele é marido da doutora Bárbara, né... Quer dizer... Eu não consegui... Chegar no vigésimo andar... Pra tentar... Avisar... Não houve tempo, né... Fui chamado... Tá... E eu comandava o grupamento... Socorro Florestal e Meio Ambiente... Aí eu fiquei 20 dias fora... Né... E voltei a... Quanto tempo depois? É... Voltei a trabalhar 20 dias depois... No grupamento... Aí... Daqui a pouco... Apareceu uma busca... Entre Petrópolis e Teresópolis... O grupamento faz muita busca... Aí nós ficamos lá... Rapaz... Acima de 10 dias... Por aí... Fazendo busca... Não lembro... Não lembro... Quanto tempo a gente fez de busca... Dormindo no mato e tal... Era a travessia do... Petrópolis e Teresópolis... Aí encontramos uma... É bom que vocês estiverem até... Né... Vão acompanhar... Aí... É... Conseguimos encontrar... O grupo... Os grupos... Os caras combadidos... Cheios de fome... E tal... E tal... Aí... Aí parece que foi o Adonis... Chegou... Pediu um aeronave... A gente ia descer aquilo tudo... Horas e horas fazendo a descida... Né... Até o quartel... E ficamos... Nos baseamos num quartel do exército... De infantaria lá... Aí... Desceu um grupo... E tal... Eu fiquei por último... Eu... Mais outro bombeiro... E mais três... Ou quatro... Não sei quanto foi... Que dava na aeronave... Foi o último grupo a descer... Aí estamos descendo... Eu estou tirando ele do helicóptero... Ajudando o cara com balido... Né... Estou no médico lá para atender... Enquanto eu estou segurando ele aqui... Caramba... Me vem um... Um rosto gelado... Se agraçou comigo... Encostou e tal... Então aí... Doutora Bárbara... A doutora Bárbara... A mãe dessa... Que eu não consegui resgatar... Eu venho resgatar o marido dela... Porque coincidência... Lá em Petrópolis... Ela pode estar até... Ela deve tomar conhecimento... Né... Ela foi dos 15... Esse foi o grupo... Os 15 perdidos da Pedra do Açú... Os 15 perdidos da Pedra do Açú... Era... Eram eles... Hein? Era esse grupo... Era esse grupo... E o... O marido dela atual... O rapaz... Ela... Eu falei... Agora eu acho que... Eu já estava mais... Eu falei... Poxa... Eu acho que eu... Cumpri minha... Saiu até na época... A matéria do Adonis... A gente saindo da aeronave... Né... É... É... Cada... Cada coincidência na vida... Né... É... Bota... Bota o comentário aqui do... Rodrigo... Onde é que eu estava aqui? Acho que é o Rodrigo... Coloca o do Danilo Teixeira... O último do Danilo Teixeira... Isso... Aí depois você volta pro Rodrigo Bastos... Estão batendo muito... Estão batendo muito... Batendo nada... Pessoal... Manta mensagem bonita... De homenagem pra você... Que eu estou querendo... Bom... Ih... Eu gosto pra caramba... É esse último dele... O que que... Tem... É a melhor coisa da vida, né... É o lado... Bom, né... Não... Não tem dinheiro que pague isso, não... Poxa... Danilo Teixeira... Tá por aí ainda, Daniel? Aí, ó... Coronel, por favor... Manda um abraço... Para o... DBM... 2 barra 5... São Fidelis... Cabo Bombeiro Militar... Reserva... Não remunerada... Cabo Bombeiro Militar... Reserva não remunerada... Danilo Teixeira... Aquela câmera ali... Manda um abraço pra turma lá de São Fidelis... Pô, galera de São Fidelis... Campos e tal cara... Itaperona... Em especial São Fidelis... Meus parabéns aí... Pelo... 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 Nosso bombeiros aí... Heróicos, né... Bravos bombeiros... Que orgulho... Pertencer a tua corporação... Parabéns... Parabéns... Para... Viva o corpo de bombeiro, meu amigo... Amém, irmão... Valeu... Obrigado... Bota lá... Não, bota do Paulo Omar... Do... Lá de Massachusetts... Ele tá sempre com a gente... Questão de ler aí o... A mensagem do Paulo Omar... E aí depois você sai com o Rodrigo Bastos... Já se localizou? Aí... Grande Paulo Omar... Tá sempre com a gente... Sempre lá de Massachusetts... Oh raio... Estados Unidos... É... Boa noite a todos... Sou super fã do Corpo de Bombeiros... Eu aqui nos Estados Unidos... Massachusetts... Paulo Omar Bucaneiro... Obrigado, Paulão... Obrigado... Amigo de Rodrigo... Cara... Ele tá... Ele tá... Ele tá sempre nos seguindo... Um amigo do canal... Que legal... Ela tá sempre fielzão aqui a gente... Aí depois vai pro Rodrigo agora... Rodrigo Bastos... Hoje... Eu devo tudo na vida... Graças ao Coronel Marcos Silva... Ah... Vai me fazer chorar... Ele me deu a maior honraria na corporação... A medalha... A medalha... Avante Bombeiro... Meu Norte... Coronel Rodrigo Bastos... Subchefe operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro... Ô, que família bonita, hein... Coronel Bastos... Coronel Rodrigo Bastos... O Léo... Família bonita... Ô, Rodrigo... Você... Você é valente... Você lembra aquela... Aquele resgate... À noite... Lá na... No costão da Niemeyer, meu amigo... Pô, o Rodrigo é doido... Como é que foi... Ele não bate bem, não... O quê? O mar batendo ali... Descendo com a galera... Pô, eu amarelei, meu irmão... Mas o que aconteceu ali? Não... O pescador que foi lambido lá... Tinha a noite... Na Niemeyer... O mar batendo... Ele é... Ferra Braz... Ferra Braz... E desceu como? Desceu de... Não é descer... Encarar o mar lá embaixo... Pra resgatar a vítima... É mesmo a noite... Pô, é... O Rodrigo é fera... Conta essa ocorrência... Tem como contar essa ocorrência pra nós no início? Como começou... E como é que foi o desfecho... Até o final? Do Rodrigo? É... Então, eu... Eu era... Eu sou um pouquinho mais velho que ele... Então, se quiser... Era capitão Rodrigo, né... Fera... Fera bravíssima... Ele... Aí entrou o socorro... Ele foi com a guarnição... Lá do GBS também... Ele já era a guarda-vidas... Eles caíram lá no mar, rapaz... Você olhava lá de cima... Eu digo... Meu Deus do céu... Graças a Deus eu cheguei depois, né... Não, quando eu cheguei... Os caras já estavam lá dentro... E o mar batendo... Salvou aquela vida... Pô, é lindo, né... Eles conseguiram sair pela pedra... Ou foi o helicóptero que... Nada, nada... Tiveram que sair pela pedra... À noite... Ah, não... Acho que o helicóptero vem depois... Vem sim... Vem depois... Pra ajudar... Ele sabe bem essa história aí... Quando eu olho... E essas e outras... Ele é fera... Vai seguindo agora... É um orgulho do bombeiro... O Igor Bacelar... Que ele... Tem a segunda mensagem do Igor Bacelar... Isso... Caramba... O Corpo de Bombeiros Militares... Do Estado do Rio de Janeiro... Só ganhou com o Coronel Marco Silva... Ah, verdade... Que é isso... O Fábio Fraga tem uma mensagem legal também do Fábio... Uma segunda mensagem do Fábio... Logo depois dessa... Família boa, né... O Coronel me formou... Guarda... Desculpa... O Coronel me formou... Guarda... Vidas em 2005... E não foi fácil não... Obrigado por tudo... Abraço, Coronel Fábio Braga... Comandante das atividades de salvamento marítimos... Do Corpo de Bombeiros Militar... Fábio, nós é que agradecemos... As vidas que teus grupamentos salvam... Poxa, é um grupamento de elite... Vocês são os maiores do mundo... Vocês dão o maior número de salvamentos... No mundo... Então... Você é uma pessoa abençoada... Em estar comandando... Uma tropa de heróis... Viva o Corpo de Bombeiros... Bota da... Tem essa mensagem depois da... Logo abaixo dele... Tem na... Júlia, né... Isso... Ih, caramba... Sei lá... Aqui, ó... Júlia... Rup... 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 Júlia Rup... Sou muito grata... Por ter tido a honra de conhecer alguém tão excepcional... Humano e humilde... Não faz distinção de quem... O quê... Uma pessoa admirável e genuína... Que a cada palavra nos inspira a ser melhor... Obrigado, Júlia... Pô... Bacana... Será? Mensagem bonita... Obrigado pelo carinho... Cara... Tem muita mensagem legal... Muita... Aqui, ó... Paulo Júnior... Vai, nego... Vai me bater aí... Vai não... Tô batendo não, pô... Tá só... Só tem mensagem bacana... Ó... Meu pai tava nesse evento do Palace... Primeira viatura que chegou ao local... Juntos com os demais da guarnição... Grande evento e noite intensa... Conta meu pai... Paulo Júnior... Tem mais uma dele? Inclusive, ele conta que dentro do Palace... Estava o coronel fazendo buscas... Você tava confirmando aí a história aí do... É... Do nosso coronel... Parabéns pelo teu pai... Parabéns, papai... Dá um abração nele, tá? Aqui, ó... Tá aqui o... Gohan Bombeiro Mário... Ele confirma aí, ó... Gohan Bombeiro Mário... Marcos... Meu filho... É o seu? É... Gohan Bombeiro Mário? Marcos... É o... Esse meu mestre salvou o padre... No Rio, quando criança... É, meu filho... É teu filho? É... Esse meu mestre salvou o padre... No Rio, quando criança... Obrigado por tudo que me ensina... Maneiro... Olha o tamanho dele, ó... Que nininho, né? Obrigado... Ele entra em mar de sacaia à noite... Pô, nossa... Quer matar a mãe dele, rapaz... E esse aí que é o Majodo... É, o Majodo... Seguiu... O caminho do... Do paizão? É... Que maneiro, cara... Que bacana... Deixa eu... Agora, tem uma história que você contou aí... Que você foi dar um... Tem duas histórias que eu queria saber... Algumas pessoas mandaram as histórias suas... O... Tem a história que você não gostava de punir... Você geralmente não tinha o hábito de punir os seus subordinados... Eu vou ficar preso, hein... Quando tinha alguma indisciplina... Alguma coisa... Em vez de punir... O que você fazia? Pô, rapaz... Eu... Na realidade... Mal caráter é difícil, né? Não... Conversava forte, né? Forjava os bichinhos... Não, papo de homem, né? Papo de homem, né? É... É como, pô... É... Eu vou sair daqui preso... Ah, não... Essas coisas de disciplina... Não, assim... A história que chegou até a mim... Que ele quando... Quando os caras cometiam um ato de disciplina... Ele chamava pra ter uma conversa... E falava... Meu irmão... Papo de homem e tal... Não sei o que... Não punia mais os caras... Aprendiam... 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 O coronel... Que o coronel Príncipe chamou isso... Que ele também teve uma situação assim... Que ele teve que... Educava adequadamente... É... Agora... Disciplinava adequadamente, né, coronel? Toda essa história aí... Que você tava dando uma instrução aí pro Gemar... E aí você chegou pros seus... Seus recrutas, né? E tava ensinando como resgatar pedra, né? Como subir na pedra... Em ilha, não é isso? Resgate de ilha... É... Como é que é o termo? Foi que eu me ferrei nessa porcaria lá... E aí você tava mostrando... Tirando mó onda... O otário que não conseguiu fazer isso... O capitão me tira da... Rei da cocada, pô... Eu... Foi um fanfarrão toda a vida... Ó... É vibração, né? Vibração que... Se você fizer tudo... Aí quando... Fomos pra passar pra ele... Eu digo, ó... O primeiro otário que se arrebenta... Que der a mole aqui... Isso aqui é pra bomber... Guarda a vida, hein? Quem der a mole aqui... Eu vou prender, já sabe... Vai perder o fim de semana... Vai tirar serviço... É entendido, meu... É entendido, senhor... É entendido, é entendido, senhor... É entendido... É entendido... Você disse, opa, a onda veio e me pegou, meu irmão... Me levou lá longe, em cima das pedras... Fiquei sem roupa nenhuma... Fui na ambulância pra casa... Porra... A minha resposta ficou... Passou o dia me tirando das costas, das pernas... Tudo quanto é... Aqueles uriços, né? Me arrebentei todo... Eu... Ah, por que que ser o... O gato mestre, né? O gato mestre... É, mas é da... Mas aí, depois voltando... Como é que aconteceu na volta da... Volta pra casa? Então... Tiveram que voltar nadando, né? Então... Aí... Mas eu também não baixei e bora, né? Não, vamos voltar... Não quero mais ninguém aqui nessa ilha, não... Vamos embora... E nego... Todo mundo caiu, né? A primeira lição... A primeira lição... Como se não se faz... Com a dor, meu irmão... Isso aqui é o que não deve fazer, entendeu? Hoje é só como se não se deve fazer... É, é... Uma dor... Mas não botei galho dentro, não... Mas uma dor, meu irmão... Aí... Vambora, vambora... Aí... Saí, mergulhei tal, tal... Na frente... Me acompanha... Pô, me acompanha, meu irmão... Aí eu tô vendo que uma corrente começou a me jogar pra cá... E eu acreditando que era uma corrente... Aí eu tentava chegar perto dos caras... Pô, os caras com uma velocidade, meu irmão... Jogando mais bem, talvez mais bem preparado... Eu, quando eu vi... Eles ficaram, não sei quantos... Olha... Não menos de 500 metros longe de mim... E saímos lá na praia... Quando chegamos lá na praia... O grupo veio correndo até onde eu tava... E foi mais de meia hora... Da Ilha das Peças até o... Lá o Grumaria... E... Aí chamaram a ambulância... Foi lá... A ambulância me... Me carregou... Eu digo... Não, me leva pra casa... Me responda... Vai... Que eu não aguento... Não, quero ir pro hospital, não... Fui sem roupa, mas enrolado num lençol... Né... Aí me deixou na garagem da minha casa e tal... Aí ele disse... Ai, meu Deus do céu... Pô, passou o dia tirando aquilo tudo... Metendo polvedino e tal... Eu fiquei 20 dias por aí... Sem ir pro quartel... Passado aí uns 15 anos... O cargo tenente... Que naquela época... Depois já coronel... Um dia... Pô, milagres... Milagres... Coronel milagres... Ele deve estar ouvindo... Safado também... Era... É... 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 Tava... Cara... Ele... Eu falei... Poxa, milagres... Eu não... Como é que houve que eu não conseguia... A corrente me pegou... Ele... Poxa... Só tinha muito sangue ali... O pessoal preferiu... Eles estavam se afastando de mim... Ninguém veio... Pô, crocodilagem, né... Se afastaram por causa do sangue... Mas qual era o motivo? Por conta dos tubarões? É claro... Eles têm tubarão pra caramba... Coronel aniquim ali... E o sangue em mim, pô... Aí ninguém quis ficar fora... Vou te contar... Meu santo é forte, né... Logo aquela... Mas vocês voltavam pro Grumari, né... Era Grumari ali... É, era Grumari... É... É bom do Grumari... Como você tinha perdido a roupa... Dá pra você sair pela praia do Abricó... Não, eu queria mais ver... Rafael... Ninguém ia perceber... Rafael... Ninguém ia perceber... E você tava assim... Ainda vou ver... É, já tava no clima... Já saiu no Abricó sem roupa... Rafael era sido frequentador ali... No início dos anos 2000... Já aprendi... Guarda-vida ali, meu irmão... Pô... Aí não é lugar não, meu irmão... Sai daí... Eu quero guardar a vida aqui... É, não... Aqui não... Mas às vezes eram danados, né... Pô, me davam volta pra caramba... Pô... Eu vi uma matéria... Uma daquelas matérias que... Ele me falou assim... Pô, o que agora? Ele falou assim... Cara, eu tenho... Mais de seis mil matérias... Aí me deu um pendrive... Eu comecei a pesquisar a vida do... De tudo ali? Do Grumari... Aí tem uma que falava assim... Tinha uma matéria dizendo assim... É... Os bombeiros são sarados... São bronzeados... Tal, não sei o quê... Mas... Quem quiser dar de galã... É, vai pegar... Vai ser preso... Vai ser preso aí... Aqui, ó... Tu sai de uma coisa... O... 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 O engraçado... Eu tava no Florestal... Sem fugir aí... É... Aí na... 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 Na área da... Da Joatinga... Não da... Aqueles... De Joá... Aquelas casas ali... Pô, rapaz... Os cães dali... Tavam tudo morrendo aí... Tudo morrendo aí... Descobriram... No lugar lá... Uma sucurime... Uma jibóia... Imensa... Essa jibóia... Tava entrando nas casas... Aquilo tudo mato, né... Tava comendo os cães ali... Todinho... Aí... Conseguimos resgatar... A jibóia e tal... Aí veio a imprensa... E tal, tal... Pô, mas dá nome aí... Ih... Eu não posso nem dar o nome aqui... Nome de quê? Era de uma... Que eu ia fazer assim... Ela abriu um bocão... Pô... Da jibóia... Pô... Aí fui dar o nome da jibóia... Que nem eu me processava... Ah, não, não... Não foi essa, não... Não, não, não... Eu vou contar assim... Esse foi outro lance... Essa aí... Ela era muito feroz... Aí... O que que houve? Ambientalista, né... Mole, né... Aí eu digo... Aí pegamos... Não, pra qual o nome? Dá o nome aí, coronel... Dá o nome... A gente segurando ali... Com oito bombeiros segurando, né... Pô, ele todo... A gente gostava de segurar a jibóia... Aqui assim... Que era pra aparecer a nossa... Fisionomia, né... E tal... Pô, não bota aqui não... Bota aqui em cima... Os bombeiros riam aberto... Não, a gente pegou... Vamos... Né... Vaidade, né... Pô, não é mole, não... Mas vaidade, mas lá no campo, né... Trabalhando... Tô sendo sincero... A gente gosta... Quem é que não gosta... Nós não temos aquela de herói, todo mundo? Ah, com certeza... A gente não conta muito... Mas olha só... Aí não dá o nome aí... Tem que pagar o embuste, né, cara... A gente paga o preço pra isso... Tem que pagar o embuste também... É, é... É o embuste... Deixa a gente em paz, pô... É... Aí eu cheguei... Não, não dá o nome... Eu digo... Não, o nome dela... Vou comer o que... Ela... Aí eu fui botar o nome de Kevin Laden... Ai... Mas, coronel... Só dá o botar o nome daquele assassino... Numa jibóia tão inofensiva... Pô, meu irmão... Tive que me... Receber gente lá... Não, não foi por aí... Foi o que o Miladen tava aí... É que ela tava tocando terror mesmo... É... Por que que eu fui botar o nome de uma jibóia de... Porra, rapaz... Mas tu aprende, né... Tu... Tem que ter cuidado... Tem que ter senso... Era... Ah... Eu lembro que naquela época... Jogavam muito carro dentro da floresta, né... Eu digo... Aí... Fizemos um esquema com a polícia civil e tal... Pô, não pega bem... Estão arrebentando com a floresta aí... Tudo quanto é carro, né... Eu jogava lá... Aí comecei a... Fizemos... Preparamos uma... Uma missão, rapaz... Com carreta, com tudo... Tirou fora pra puxar ele lá de baixo... Descia, rapel... Botamos mais... Cinquenta carros... Pô, como jogavam carro lá dentro... E corpos também? Desculpa... Naquele mirante do inferno... Na época jogavam muito corpo lá... A gente fez muita busca lá... Naquele... Daqui no... Perto da... Quem vai pro Cristo... Aham... Aquela região lá... Depois da mesa do imperador e tal... A gente resgatava muito, né... Que não... Foi um troço desagradável, né... É... Estupidez, né... O senhor já era bombeiro na época do Batumux? Então... Eu tava... Eu era capitão naquela época... Você ajudou no reperto do Batumux? É, ela trabalhou uma belaçadinha... Foi na boca da Cotunduba, rapaz... Conta pro pessoal com a história do... Porque o Batumux também é só turma das antigas... Conta o que foi o Batumux, o evento... O Batumux era uma embarcação... É... De turismo ali pela... Eles almoçavam no... Só é mar... Que é aquela área até do povo de bombeiro... O Botafogo, né... É, do lado do bombeiro... Depois foi fogo de chão, sei lá... Mas tava voltando pro bombeiro... E ali... Quando acabava aquilo... Ah, era um pacote, né... Foi no Réveillon ali, né... Foi no Réveillon... É, mas... Aquela embarcação grande, rapaz... Ela... Aí ela saía pra... Do porte da embarcação... Da Renita Herói... Era a embarcação daquele modelo ali... Mas essas embarcações... Ela... Ela... A estabilidade dela... Ela... Pra esse mar dentro da Bahia... Ela... Elas usam barco... O casco... Chato... Pra deslizar melhor e tal... Se for passar por um canal da Bahia... Tem que ser casco em V... Porque dá estabilidade, né... Com peso... Ela não... E aquela... O casco era chato... Aí foram passar na Boca da Bahia... A Boca da Bahia... Tem dia que é um inferno... A gente saiu de lanche ali... A Boca da Bahia é onde? É... É... Logo na Praia Vermelha ali... É naquela boca... Pra sair em Copacabana ali... Tem a Ilha do Contunduba... Tem a Fortaleza de Laje... Onde ficava preso ali... Daquele... Então era por ali que... Os franceses... Entravam na Bahia de Guanabara, né... E tinha canhão de um lado e de outro... Então ali a boca tem dia... Que não... Até pra navio é ruim mesmo... Tem dia que tem embarcação... Não passa ali... E a Maré jogando... Ela com casco raso... Ela adernava pra lá... Pra cá... Pra lá... Até que... Por algum problema lá... Não sei... De vaso de infiltração... Mas ela jogava muito... Eu sei que começou a fazer água... Fazer água... Entra água, né... A fazer água... 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 E... Foi aquela... Ficamos muito tempo ali... A gente levava... E foi à noite a tragédia... À noite, é... Um pouco... À noite de Réveillon, né... Réveillon, é... É... Entendeu... E nós... Tanto que no Réveillon... A gente sempre bota as embarcações do Gemar... Na boca da barra e tal... É... Bota a guarda-vida na areia... Pessoal bêbado... Somente gringo, né... Vou entrar no mar... Então... É... Alguns pescadores ajudaram também... Mas pereceram muita gente ali... E a gente tinha que levar os corpos... Lá pro cais do Gemar... A gente tirava ali... Que a gente... É igual a Bahia de Guanabara... É igual a Bahia de Guanabara... A história que eu lembro assim... Eu era muito criança... Eu tava até num Réveillon... Eu tava em Arral do Cabo... Quando a gente acordou de manhã... No dia 1º de janeiro... Eu não lembro qual foi o ano... O bombeiro trabalhando, né... E tava a tragédia do Batumusco... Tinha até uma atriz muito famosa... Iara... 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 Acho que era... E aí falaram que a embarcação... Quando entrou ali na Urca... Na boca da Barra... Todo mundo foi pra um lado da embarcação... Pra poder ver os fogos... E aí... Ela virou... Pelo que eu lembro... Mas foi uma tragédia assim... Teve um inquérito técnico... A Marinha faz um inquérito técnico... A Polícia Civil faz um inquérito policial... Mas com base na perícia... Naval, né... São os engenheiros navais... Que entendem, né... Eu não sei se a... O nosso ICC é aqui... Ele tem esse know-how, né... Deve ter, né... Que os caras são bons pra caramba... Mas a... Mas é o engenheiro naval, né... É o engenheiro naval... Que tem aquele globo... Os caras... Eles... Eles... Agora... Você participou também do resgate... Do cônsul da Rússia... Junto com Molina, né... Boris Fezenko... Você e Molina, não foi? Molina, Molina... Como é que foi esse dia? Como é que foi esse resgate? Que no dia seguinte teve a tragédia... É do... Ele caiu aqui do São Conrado ali... Ele faz uma demonstração... Que repercutiu bem isso aí... Ele foi fazer a demonstração... Como ele fazia aquilo... É... Mas como é que foi esse resgate do russo? É... O que acontecia... O... Entrou um aviso pra gente à noite... Que... É... A filha do cônsul... Da Rússia... O nome dele era... Boris Fezenko... E as duas filhas dele... É... Se perderam na floresta... E tinha um rapaz também com ela... Lá da... Do consulado, né... Eu comandava aqui o florestal... Aí preparamos as equipes e tal... É... E partimos pro socorro... Aí você monta as equipes e tal... E lá em cima... Você... Há uma reverberação muito grande... Do som... Né... Digamos... Você... Junta uma... Que equipe aqui? Equipe leopardo... Equipe... Cobra-corói... Equipe... Tá aí... A gente leva a pita... Instrumentos sonoros, né... E... A gente procura fazer... Remitições... Assim... Digamos... É... É uma coisa de louco, né... Você tá aqui... Tua equipe... Aí você... Quem é que você tá procurando? Na... 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 Naxa... Aí somos... Somos dez aqui... Aí um... Dois... Terceiro... Todo mundo... Na... Naxa... Aquele som... Vai reverberar... Reverberar lá do outro lado... Sai da pedra do... Do pico do papagaio... Pro pico da Tijuca... É... Pra cocanha... Essa região toda... Vai longe... Então... Se alguém tiver algum lugar... Vai responder... E tem um bicho... À noite... Não sei se é coruja... Quando você grita... Sabe a gente que você grita o nome... Roberto... O bicho faz... Ê... Esse bicho imita, rapaz... Cada som que tu faz... Aí tu pensa que é... Engana muito... Ê... Não é... Não é folclore, não... É papo... Papo reto mesmo... Tu acha que é a vítima e é a coruja... É... Não engana, rapaz... Aí você... Mas... Então você distribui um ponto... Ó... Vai pro pico da Tijuca... Vai pra... Vial de noiva... Vai até aqueles pontos que a gente conhece, né... Então... E... E... Aí tu andando... Chegou um ponto que... Ó... Eu vou... E com todo mundo de rádio... Se comunicando... Aí uma parte eu desci... Chegou mais gente... Eu me rendo lá... Que eu passei... Lá... Três horas da manhã, né... Você... Pô... Sobe morro... Desce morro... E você tem muita trilha... Digamos... Você tem as trilhas... Mas tem horas que a árvore cai... Fecha a trilha... O mato cresce... Aí vem tu vai pular a árvore aqui... Tu não pega mais ela... Entendeu? Que as trilhas não são sinalizadas... Tu tem que estar ali todo dia... Bom... Mas aí... Quando eu chego lá embaixo... Pra dar o recado... Aí vem um senhor... E me abraçou... E tal, tal... É... E minha filha... Minha filha... Era o cônsul... Eu digo... Calma... Eu só tenho esperança... E aquilo foi me comovendo... Um pai, né... Um pai... Busca... Calma... Nós estamos acostumados a fazer isso... Ela será encontrada... Mas... Que será que houve? Porque o carro dela ficou lá embaixo... Ficou lá na praça... É... Praça Barão... É... Dumont, né... Que é o nome daquela praça ali... Barão Dumont? Não é... É... Você na Tijuca nessa... Não, a outra... Ali embaixo... O carro deles ficou ali embaixo... Na praça... Então... Elas pegaram trilha... Aí ficou esse dilema todo e tal... Ele me abraçou... Aí depois eu digo... Ó... Já descansei agora... Vou voltar pro outro ponto... Aí voltamos... Quando o dia já tava clareando... Uma equipe nossa... Não fui eu... Uma equipe nossa... Localizou a tal aqui... Tal, tal... Mas não vai dar pra eles voltarem... Lá na Véu de Noiva... Lá... Que você vai ali... Tu vai sair lá na Jacarepaguá... Na Grajaú Jacarepaguá... Tu pode sair... Tá entendendo? É muito grande... Essa rede... Como é que ela vai voltar... Onde ela tava... Cheio de obstáculos dois... Cansado... Frio... Né... Frio... Fome... Porque o náufrago... Assim como o cara perdido... Eles têm fatores subjetivos... Fator objetivo... É a dor que tá doendo aqui... Mas você sente... É... Pânico... Medo... Muita coisa... O cara que tá em... Fatores subjetivos... Né... É... O frio é objetivo... Então eles estavam cheios de fatores subjetivos... Não... Sabe... Não vamos descer coisa não... Vamos pedir helicóptero... E tinha uma lareira lá... Deu uma localização... Aí veio... O helicóptero... E o Molina... Desceu com... É... Desceu pra tirar dali... Aí foi levando no... 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 No sling... Né... Aquele gancho que pega... Aí o motor levanta... Levantou... Tal, 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 tal... E foi o Molina quem... Fez... Ele era bom também... Né... Né... Aí... É... Quando aí eu voltei... Quando eu dei a notícia... Que foi encontrada... Tava tudo bem... Ele me abraçou... E tinha um outro cabo... Que eu deixei do lado dele... Pra... Desenvolver com ele... Pra dar tranquilidade... Ficar todo à disposição... Aí ele veio e foi me dar um beijo... Eu virei assim... Pegou aqui... Não... Não... É... Ele tinha o hábito... É o hábito dele... Né... Mas eu não... Né... Eu também... Ah... Aí o cabo tava perto... Hábitos estranhos... Hábitos estranhos mesmo... Aí o cabo tava perto... Ele tava tão alegre... Que encontrou o filho... Aí deu um beijo... Pegou aqui... Aí... Só que o cabo ficou... Fez uns olhinhos virados... Pô... Mas não foi de maldade... Aí aquilo é que... Não dá uma cadeia no cabo não... A foto do carro... Não... Mas pô... O pai sofrendo... Né... O velho... Sofrendo uma filha e tal... Poxa... Aquilo... Foi muito comovente... Só que o pessoal também... Transforma, né... Mas aí conseguimos... Era Nascha... Nascha... Aí depois eu recebi muito convite... Assim... Deixa eu perguntar... Era Nascha... Vodka... E... Vóis fez... E... Vóis... Você fala de um outro... De um... De um outro enfrentamento... Que o senhor fez em prol de vidas... Foi lá em Rio das Pedras... Que o senhor participou... Já como... É... No Ariel... Dois... É... Tem até uma foto... Você tem essa foto, Rafael aí? Jogou pra ele? Aquilo me orgulhou muito, sabe? Aquilo me deu um orgulho... Conta esse episódio aí... Lá em Rio das Pedras... É a foto ali, ó... Ah, olha só... Eu... Aqui eu era chefe do Estado maior geral... Da corporação, né? Já tava... Já era caído... 0-0-0-1 da corporação... É... Tinha o secretário... Você era o 0-0-1... Mas, ó... 0-0-0-1 tava com a bandeira no novo... Tudo molhado... É... É... Isso dá problema às vezes... Até eu pegar na enxada lá no clube... Tem um ou outro... Pô, uma coronel pegando enxada... Ah, meu irmão... A gente tá aí é pra isso mesmo... São operações especiais... É... É... Como é que foi? Como é que foi essa... Então, eu tinha... Era um dia dos pais... Aí eu tinha vindo do quartel... Dia dos pais, né? Eu digo... Ah, não vamos almoçar lá... Tinha uns colegas... Fomos comemorar lá em casa o dia dos pais... Aí quando eu chego em casa... Que eu olhei assim da varanda... Tô ouvindo aquela fumaça meio escurecida... Um vento norte, rapaz... Jogando pra dentro da... É o vento terral... Que leva pra dentro do mar, né? Vendo... E eu digo... Caramba, peraí... Isso não é fogo e vegetação, não... Isso é barraco, meu irmão... Isso é barraco... Aí liguei pro quartel... Verifica aí se tem algum incêndio... Algum contra... Chefe... Bicho tá pegando em Rio das Pedras... Tá Jacaré Paguá lá... Tá o alto... Tá não sei o que lá... Eu digo... Pô... Manda a viatura pra que agora? Na barra, né? Aí me equipei todo ali e tal... Ali eu perdi até... Olha lá, quatro dedos, ó... Eu me equipei todo... Perdi até meu modelinho... Aí, rapaz... É partir... Quando eu chego lá... Uma confusão que... Incêndio em comunidade... Aí são tudo um percinho do outro... E aquele vento... O vento rodava... E toda hora... Explodindo botijão... Botijão de gás... Opa, a gente... Vem um fogo em cima... A gente subia pra cá... Subia... Aí nós estávamos num prédio... Acho que de três ou quatro andares aí... Não lembro... Parece ser o Iraque, né? É... É teu filho atrás? Pois é... Quando eu chego lá... Eu digo... Primeira coisa que eu falei... Manda a viatura ABT, ABI... Eu quero... Alto tanque... Eu quero a ATR... Pedir logo umas vinhas... Umas dez viaturas... Manda pra cá... Porque não pode faltar... Porque lá... Não tem hidrante... A tanque... Usar a viatura... Acabou... Tu não pode... Mas comecei a mandar... Coronel, né? Tem... Casca grossa... Chefe do Estado maior, pô... Eu te mando, né? 40 anos de praia... Aí corre... Meu filho lá... Porra, rapaz... Não aguento mais... Pai... O outro já não... Se intoxicou... Tem... Marquinhos tem óbito... Não, não tem não... Pô, não vai morrer ninguém mesmo... Cai dentro... Cai dentro... Aí subimos... Aí pegamos uma posição... Tem a viatura lá... Alto tanque... Pô... Mais de 20 mil litros... Vão combater daqui... A mangueira ali, ó... E ele... Ele como ajudante de linha... Isso no bombeiro é o chefe de linha... Sou eu... Ele é o ajudante de linha... Tá vendo? E uma pressão... Se der mole... Jogava lá embaixo ali... Olha a pressão... Tinha helicóptero... O avião jogando água... Aí... Quando... A minha sorte... Porque eu nem sabia que meu filho estava de serviço... Ele estava lá se ferrando... Aí o que que aconteceu? Ele foi uma sala no jornal... Globo... O... Sabe? Vários jornais... E... Mas a minha alegria foi ver meu filho fardado... Na... Ter... Me... Pô... Seguiu, né? Coisa que... Combatendo junto contigo... Combatente... Ele é combatente... É o cara... Ele... Cai pra dentro, né? É uma pessoa... Marquinhos é uma pessoa boa... Não tem... Assim... É boa... Vive também pro bombeiro... Os bombeiros adoram ele, né? Às vezes... Pior que ele passou por onde eu comandei... Passou pelo Gemar... Florestal... Aí os caras... Pô, Marquinhos, você é legal, aberto? Teu pai era legal... Pô, mas teu pai era um ladainha... Reclamava pra caramba... Reclamava de tudo... Nada tava bom... Pô, não tem nada a ver com ele... Você que eu acho assim... Uma coisa interessante é o seguinte... É... Você chegar a chefe... De Estado Maior... Geral, é... Secretário... Chefe geral... Comandante geral... Secretário... É um cargo político, né? Não, olha só... Não, o cargo... O cargo é uma indicação... Do... Do... Do governador... Que ele indica esse cargo... Só que eu fico pensando o seguinte... Como é que... Geralmente quem consegue... Quem conquista esse cargo... Ele precisa ter uma... Uma interlocução política... Precisa ter uma... Conhecimentos assim... Pra poder chegar até... A indicação dele... Chegar até o governador... Claro, que ele tem que mostrar trabalho... Eu acho que era imprensa... A imprensa era... Só que você vivia em combate... Você vivia... Em que momento... Não, mas eu... Não parecia que você era um cara... Que tinha tempo pra fazer política... Pra acabar isso... Como é que você chegou a assistir o Geraldo... Olha só... Eu vou confessar... Não, confesso mesmo... Que o... Alguém... Pô... O coronel Marco... Pô... Mas eu tava lá... De um meio... Eu tava lá... Eu gostava de dar entrevista assim... Pra falar do meu corpo de bombeiros... Da minha corporação... Que me estendeu a mão... Eu queria divulgar assim... Eu falei no início aqui... Que... Quando eu entrei naquela época... Puta, cadê? A gente dá onde? Hoje a gente ocupa... Quase todos... Cinco mil... E... Quinhentos municípios... Do Brasil, né? Cada... Cada cidade... Praticamente... Tem que ter o coronel lá... Ele cresceu... Ele cresceu... Ele... Porque a população precisa... Como é que tu vai viver sem a polícia civil? Não tem como... Uma cidade sem uma delegacia... Pô... E como é que... O cara que tá ali... O policial... Conviveu... Sei... Quantas vezes você tem que dar dinheiro... A pessoa que vai registrar lá... Pra ela voltar pra casa... Tem que ser mais do que... Tem que... Tá entendendo? Mas a gente vai virar as costas... Pra uma instituição dessa... Ela tem que ser valorizada mesmo... Tem que ser valorizada... Vive de doação de vida mesmo... Entrar em... Poxa... Então... É... É... Eu... Assim... Havia uma situação... Eu vou fazer uma busca... Ou tô num local... O nego ficava ligando... Aí você passava pro rádio... O rádio... Saiu a velocidade do rádio... Aí as televisões vinham em cima... E eu nunca tive medo de... Como eu tô falando aqui... De falar a verdade... Que eles gostavam que eu nunca mentia... Eu digo... Ih, rapaz... Isso aqui tá ruim... Não vai dar não... Entendeu? É... Admitia meus erros... E muito erro também... Né? Muita... Mas... Assim... Eu... Ninguém... Mas... Eu gostava tanto de mim... Eu acho que... Só parecia o legal, né? Em qual governo que você foi... Qual foi o governador que te nomeou... É... O que que aconteceu? Quando eu estava... É... Eu fui comandar... Por último... As especializadas... Tu tinha que ser coronel do último posto... Né? É onde tá o coronel Fábio hoje... Aí acima de você... Da especializada operacional... Você tem a chefia do Estado Maior... Que comanda mais de 80... Mais de cento e tantos quartéis do bombeiro... Toda a operacionalidade... Tudo passa pelo Estado Mauro Geral... Claro que tem a parte... Da secretaria com... Com... Que cuida de... Assim... De finanças... De licitações e tal... Aí você tem os órgãos... Da Defesa Civil... Pra tratar disso... Mas a parte de... Ensino... Operações... É... É a cabeça pensante do Corpo de Bombeiros... Aí você é o Estado Maior Geral... Então você precisa ter também... Tem uma... Uma vivência... Uma vivência pra tomar decisões, né? E fulcrada... Na legalidade, né? Não pode pegar o cara e botar ali... Porque tudo vai passar pela tua mão, por exemplo... O hospital precisa comprar estendes e tal... Aí vai lá o diretor despachar contigo... Ó... Mas eu quero o melhor pro meu... Pro nossos bombeiros... Ah... Comprar isso, aquilo e tal... O Estado Maior tem que dar parecer... Na área de ensino... Na área administrativa... Na logística... Tudo tem que passar pelo Estado Maior Geral... Então todos despacham... Ao EMG... Pra conhecer e providenciar... É assim... O Estado Maior Geral... Então bate... Eu não conseguia no Estado Maior... Eu nunca consegui descer pra almoçar... Eu comia um pãozinho com... Sei lá... Ali com um cafezinho... Não conseguia... Saia de casa com... Tudo apagado... E voltava com o farol aceso... Me arrebentou... Mas como eu fui? Você perguntou... Que quando eu saí da... Da especializada... Eu completei seis anos... No posto de coronel... São seis anos... Quando eu completei esses seis anos... É... Meu processo bateu lá no... No governo... Aí a governadora olhou... É... O... Tinha na época o secretário... Coronel de Carvalho... Que... Uma pessoa maravilhosa... E me conhecia... De bem... Uma pessoa do bem... Que eu me julgo também... Honesto e tal... Aí... Poxa Marquinha... Por que você quer ir embora... E tal... De uma... Bateu seis anos... Eu tenho que ir embora... É expulsória... Seis anos no último posto... Como coronel... Poxa Marquinha... E tal... Mas eu queria... Mas aí... Aí... Eu tinha duas situações... Tinha o secretário... E tinha o cargo de chefe do estado maior... E tinha o... O chefe do estado maior na época... Que era uma pessoa de bem... Sério também... E daí ele não queria... Gostava de mim... Eu também... É... A recíproca era verdadeira... E o... Sempre... Queria que era o melhor... Eu quero o melhor para o colombeiro... O colombeiro está acima de qualquer um... Qualquer um ator ali... Eu quero o melhor para ele... Eu estou trabalhando lá no clube... Para os bombeiros aproveitarem... Entendeu? Que eu não aceitava do jeito que estava... Aí o... Ele... Pô... Você gostaria de ficar no estado maior? Pô... Seria a glória... Cumprir todo... Chegar no último patamar... Aí conversou com o outro... Coronel... Só que ele foi para uma posição de destaque... Para ser subsecretário na defesa civil... Agora... Não tem gerência sobre o estado maior... Entendeu? Era eu e o secretário... E a parte... Então eu tinha que me virar nos 30... Pô... Tem que ter uma autoridade... Daí eu... Entendeu? Não tinha dia... Não tinha hora... Não tinha... E eu fui muito feliz... Qual foi o ano que você foi... Eu acho que foi meia... É sério... Dois mil e... Dois mil e... Dois mil e... Dois mil e quatro... Por aí, né? É... Foi por aí... Eu não lembro... E naquela greve de bombeiros... Você estava onde? Ah, não... Já estava em casa... Já estava em casa? Não, não... É... Já estava em casa... Ah... Oh... Aquela confusão lá do... Há que invadirem e tal... Nas guarda-vidas e tal... É... Movidos, né? Por um... Um sentimento de... De injustiça, né? E tal... Eu fiquei muito triste... Eu fiquei triste mesmo... Assim... Os caras que salva a vida... Ser preso, né? É... Tem que ter... Tem que haver uma... Muita habilidade... A tropa precisa de carinho... De conversa... De... Né? Eu, por exemplo... Você tem que comandar pelo exemplo... Você tem que comandar... Dar bom exemplo... Pra... Pra... E o que tu falar tem que... Tem que garantir, né? Então... E tem que haver um sacrifício, né? Eu devo tudo à tropa, rapaz... Eu devo tudo à praça... Os pequenos... Vamos dizer assim, né? O... O Pica-Fumo lá... Eles... Faziam tanta coisa boa... Mas eu era o comandante... Estava do lado dele... Aí... Né? Eu... Me ajudaram... Eu devo gratidão... Fala em público... Devo ao mais... Ao mais... Raso... Entendeu? A todos... E devo mesmo... Não tem que esconder nada, não... Eles me auxiliaram... Colaboraram comigo... Quando eu pedia pra eles... Assim... Olha... É... Não vamos deixar morrer ninguém na praia... Poxa... Isso aí... Nós... Vamos fazer esse trabalho... Os caras iam assimilando... Pô... Pé de galo aí... Fica atento, meu irmão... Fica... Scania ligado... Pô... Mas tem que treinar... Corre lá e tira... E registra... Vamos... É... Eu... Assim... Eu conseguia... Com economias... Assim... Num serviço... Arrumar... Não tava comprando... 15 cestas básicas... Eu digo... Ó... Que eles que fizerem mais socorro... Não pode morrer, hein... Tá proibido de morrer aqui com a gente... Pô... Que aqueles que fizerem mais socorro... Vamos... Aí batia lá... Número... Esse aqui fez... 20 socorros... E aquele fez 30... Aí pegava 10, 15... Aí ligava pra esposa... Mandava ligar... Ao setor... Ó... Seu marido vai chegar com a cesta básica hoje... Porque ele fez... Salvou muitas vidas hoje... Enchia a bola dele, né... Então... Incentivava... É o que eu podia... E ser homem... E ser homem, né... E ser homem... Ser honesto... Né... É... Falar o que tem que falar... E... Pô... Nunca... E aí... Aí eu vibrava... Eu aprendi com eles... E eu aprendi muito com a tropa... E ficou... Tem alguma mágoa de algum período... Nesses... Mais... Sei lá... 30 anos de carreira, né... É... Tem... Não... Mágoa... Olha... É... Assim... Eu já até perdoei... Sabe... Tem gente que me... Como eu tive promoções rápidas... Tem gente que... Tentou... Tem sim uma... Uma que eu não aceito... Eu... A gente quando faz curso no Bombeiro... Luta pra... Você quer... Se dedicar em casa... A trabalhos... Né... Tuas... Tuas monografias... Que você tem que fazer... E monografias são... Profissionais... Eu fiz... Uma... Uma eu fiz... Sobre a... A... Tática... E a técnica... Do salvamento marítimo... Pô... Pô... Foi... E eu mesmo mandava fazer as gravações... Fazer resgates... Socorro simples de dupla... Socorro... Ih, rapaz... Em pedra... Socorro... Não sei o que lá... Socorro de lancha... Como é que tu pula... Tu passa pela folgada e pula... De helicóptero... E botei toda... Uma coisa... Uma monografia sobre o salvamento... Aí você explicando toda a liturgia... Os mistérios... Para quem fez... Você não estava querendo provar nada... Você está colocando as suas ideias... Não está impondo... Aí... Isso me ajudou muito com a minha ideia... Eu fui 01... Primeiro colocado da... Você falou em mágoa, né? Vou falar em público... Que mexeu... Aí... Eu fui o primeiro colocado... Recebei... Essa honraria... Isso ficou bacana... Deu destaque... E tal... Fui promovido a major... Não por isso... Mas... A tenente... É como tenente coronel... Eu... Quando eu fiz o curso superior... Que é o de estado maior... Eu fiz até uma monografia... Que pouca gente faz... Sobre a importância... Das peças de instrução... No inquérito policial militar... Consultei muitos delegados... Muitos juízes... Desembargadores... Para formar... Com aquilo que eu aprendi... Nos cartórios... De delegacia... Aprendendo lá com... O oficial de cartório... Meus amigos... Da polícia civil... Que me... Poxa... Processos baixados... Deixa eu ver... Os despachos... Por que que promotou o despacho a isso? Foi... Porque... A faculdade... Ela não te dá essa vida... Dá... Não... É lá na prática... Você precisa... Como é que você vai fazer... A quesito ou aperito... De que forma... Você vai... Dar materialidade... Aquele... Então fiz uma... Foi uma monografia... Serve de exemplo até hoje... Está lá no curso superior... De bombeiro militar... Quem quiser... Fazer IPM... Essas coisas... Porque o militar... Ele... Ele não... Eu desenvolvi muito isso... Essa área... Na área do direito penal... Processual... Que eu precisava... Para tu comandar... Tu tem que ter decisões... Né... E não pode... É... Senão tu segura uma prevaricação... Uma... Improbidade... Bobeiras aí... Que nego dá mole... Aí tu sabe que eu... Fiz essa monografia... Fiz uma exposição oral... Linda... Já tinha... Me dediquei... Mas no finalzinho... Eu senti que rolou um ciúme... Por causa de... Arrumaram uma diferençazinha de... Em... Conceito... Pô, meu irmão... E outra monografia... Uma brincadeira... Fiz uma... Uma coisa séria de... Consulta... A... Ao Ministério... Ao MP... Né... A... A... Uma coisa que tá lá até hoje... Enfim... Aí... Perdi a medalha... Aí você fala... Mago... Poxa... Eu gostaria de ser bicoroado... O militar gosta de ser coroado... Né... Tem uns que podem ser tri... Desde a formação e tal... Eu tive a chance de... É de vaidade... Hã? Vaidade de algum comando... De alguém no comando... Eu vi... Foi... Rolou... Rolou... E as pessoas sabem... Por que que eu... De repente pode até tá... Assistindo... É... E... É... Eu não vou declinar não... Porque... Não sei... Mas... Mas... Eu superei... Mas... Não era dinheiro... Não era nada disso... Reconhecimento, né? É... Entendeu... É... Pô, vamos... Né... Da... Pior coisa é injustiça, né? É... Assim... E é uma... Digamos assim... Um material elaborado... Não somente teórico... Mas uma pessoa que dedicou a vida inteira ao resgate... Ao salvamento... Não... E numa cadeira ali difícil, né? Não... O direito ele é subjetivo, a beça, né? Não... Né? Você vê que... Agora teve até uma... Uma juíza... Falando sobre os atos preparatórios... Que... Saindo da... Da... Da cogitação... Preparação... Dizendo que até na execução... Tá sendo ato preparatório... Pô... Executou, consumou ou não... É tentado, é... Consumado... Tá batendo uma... Dando declaração... Então... O direito é muito complicado... Né? Coronel... Uma última pergunta... Sua maior alegria... Nesses anos todos... Como... Bombeiro militar... Do estado do Rio de Janeiro? Bombeiro... Ó... Aqui eu sou bombeiro... Uma alegria... Vocês estão me dando agora, meu irmão... É até... Pô... Eu poder falar... Alguém ouvir... Eu poder... Dizer meus sentimentos, né? É assim... É... Minha galera lá de Marechal Hermes... Que tá todo mundo lá... Sabendo e tal... Que eu vim... Que eu vim aqui... Às vezes eu... Eu... Gosto muito de ir à feira lá de Marechal Hermes... Aí encontro todo mundo do meu tempo... Que eu sou... Eu sou raiz, né? Não tem jeito... E... Então... É... E eu tô tendo essa... Oportunidade aqui... De tá me comunicando com eles... Com as pessoas que... Que eu convivi... O velhinho aqui... Pô, meu irmão... Isso é uma grande alegria... Esse reconhecimento... Com o bombeiro militar... É o que vocês estão fazendo comigo... A nossa... A nossa... Peserge... É... Essa coisa bacana... É... De... Essa mão dupla, né? Eu também sou muito, muito ligado... A... Essa galera que... Né? Que tá no... No dia a dia aí... Isso é bacana, rapaz... Isso é... Isso é legal pra caramba... Que vocês estão fazendo... Minha esposa tá me vendo... Meu neto... Né? A Monique... Lá, Juan... Todo mundo deve tá lá... Já sei que eu vou pouco... A Júlia... A Júlia... O... O seu filho disse que ela é Amazonas... Amazonas lá do... Do clube... Ah... Sim... Ela é... Ela é... É a Júlia... E o Alessandro Pires Vaz... Fala que vocês trabalharam juntos... Em 98... Na época ele era soldado... E você... Hoje é major... Hoje ele é major... E com muita honra... Ele disse que hoje trabalha contigo... Lá no clube dos oficiais... Na enxada... Eu arrebento ele... Ô, coronel... Meu irmão... Hoje nós pegamos... Trabalhamos direto... Ele tenta me dar volta... Tá metido a malandro, rapaz... Mas não dá pra ele não... Não dá não... O Márcio Valente... Também mandou uma mensagem... Márcio, rapaz... Dizendo que você... Tenente Márcio... São mais de 30 anos... Com essa fera bravíssima... Um dos caras mais íntegros... E honestos que eu conheci... Ô, Valente... Legal... É... A Júlia fala, né... Com decorações... Ele poderia ser esnobe... Mas é uma das pessoas mais humildes... Que esnobe... Que eu já conheci... E o salário, hein... Ela fala... Sempre que eu chego no clube de oficiais... Vejo o coronel carpindo... Ih, caraca... Trabalhando incessantemente... Sempre com uma serenidade... Gratidão... Eterna... A corporação... É... É... Muitas mensagens... Assim... Só tem mensagens... Positivas... De agradecimento... Ah, tem uma aqui muito interessante... A Samira Storani... Ela fala assim... Boa noite, coronel... Meu marido José Clemente... Era vizinho do senhor no Palácio 1... Estava aqui contando o ocorrido à época... Clemente, que legal... Ele mandou um abraço... Diz que gosta muito do senhor... Clemente, rapaz... Pô, quanto tempo eu não vejo meu amigo... Érico... Olha... Então assim... Sofredor também, hein... Porque... É, pá... Se aquilo só deu... É... Eu sei que era vascaíno... Quando você falou sofredor... Sofredor... É... Vascaíno... O... Mas olha... É... Eu só tenho que agradecer... Por essa presença... Por... É... Desde no... Setembro... Setembro, outubro do ano passado... Foi quando eu conheci lá no clube de oficiais... Expressei o desejo que eu tinha de poder... Você tava todo motoqueiro, hein... Tava de motoqueiro... Do motoclube... Tu tem que agradecer... Quem agradece aqui sou eu, rapaz... É... Quem agradece sou eu... A alegria que você me deu de vir aqui... Não... De deixar eu falar... De deixar eu falar... Aquela vez... Aí a gente... É... Ele ficou ali de se comunicar... Tava aquela época de eleição... Aquela confusão... Mas desde aquela época que eu já falava com o Romulo... Como a gente queria ter sua presença aqui... É... É... Ah, se eu souberto... Pô, espera... É o que a Ingrid falou, né... Você tava sempre na televisão... E sempre com coisas positivas... Era um resgate... Era um salvamento... O Rio de Janeiro é isso também, né... Você como uma pessoa da família... O Rio de Janeiro é coisa legal, né... Mas a oportunidade que você me deu de conhecê-lo... Lá na sua casa e agora... Ih... Que isso... É algo muito maior... Do que eu imaginava... O senhor faz parte da história... Do Corpo de Bombeiros... O senhor faz parte da história do Gemar... Faz parte da história do resgate... Olha... Faz parte da história dos... Dos heróis mais corajosos... Que existem nesse país... Nada, nada... Que são os bombeiros militares... Nada... Do estado do Rio de Janeiro... Nada... A nossa polícia aí vive aí... Aí no bico do urubu todo dia... Por que isso... A nossa... Olha quantas vidas são ceifadas... Vai no mausoléu da polícia... Quantos... Jovens aí, né... Perderam... É... Eu tava até... No outro dia eu tenho um... Um rapaz... Não sei se cabe aqui... É... Que eu conheci a mãe... Foi jovem comigo e tal... É... E... Viu... Pequenininho... Infelizmente aqui... Teve... 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 A vida ceifada, né... No cumprimento... Tomou no cumprimento da... Do seu dever, né... Da... A nossa missão é... De doação de vida... Você conheceu o Xingu... O Xingu... É... 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 A mãe e a tia dele... Fomos um garoto junto lá... Vim pequeno... Regular com a idade do garoto, né... Acho que a foto dele... Tá até lá na... Na... Na cidade da... Da polícia, né... Tá sim... É... Tava lá... É... Eu só não consegui... Falar... Foi com a... 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 A Helen Souto, né... Filha do Dr. Paulo Souto... Vi tudo jovem também... Tô muito é com o irmão dela lá, né... Olha... Ó... A última mensagem que eu vou ler... Antes de fazer nossas considerações finais... É do seu filho... E ele fala assim... Sempre deu o exemplo... Até varrendo o quartel... Palavras o vento leva... Já o exemplo... Arrasta... Muito obrigado... Mestre... Esse moleque... Legal... Ele é legal... Ele chama o pai de mestre... Isso é muito legal... É... Eu sempre... Sempre primei... Sempre orientei ele com... Com a parte da honestidade, né... Eu tenho o orgulho de... De ser uma pessoa honesta... Carinhoso, né... Com a família e tal... E o meu orgulho é que ele cai pra... Pô, esse cara ali entra no mar de saca à noite... Eu digo... Tu vai matar a tua mãe, cara... Ele... Não tem noção... Cai pra dentro... É bombeirão mesmo... Treinado... Ele é bombeirão... Romulo, você quer fazer essas considerações finais aqui... Antes da gente terminar aqui com o nosso... Só agradecer... É mais um... É mais um grande herói do estado do Rio de Janeiro... Que eu tive a oportunidade de conversar... Que tivemos a oportunidade de conversar... Tantos outros que já foram pra casa, né... É... O senhor, Coronel Príncipe... É... Busnello... Busnello... Ô, rapaz... Busnello... Grandes nomes aí que fizeram história... É... Guardando a vida... Guardando a vida de seres humanos... Seja na polícia... Seja no bombeiro... Bombeiro é uma instituição... Reimão... 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 Reimão foi pra casa ainda não... É... Tá naquela de decidir... Doutor Reimão... É... Aqui eu tenho a oportunidade... Quadrão moral, né... Daniel Gomes... Daniel Gomes... Nosso professor... Só falou em patrimônio moral... Desculpa... Só patrimônio moral... É... São heróis da minha adolescência... E... E a primeira fase da juventude... Que eu tenho a oportunidade... Heróis sem máscara, hein... Sem máscara... É... E esse é... Heróis sem capa, né... Sem capa... É... Que eu jamais... Pensei... Eu falei isso com o senhor em off... Eu jamais... Pensava lá... Com os meus... 14, 15 anos... Que eu teria a oportunidade... De conversar com esses heróis, né... Só via pela televisão... Dando entrevista... Falando... Dos seus feitos... Dos feitos heróicos... Em prol da sociedade... E esse programa aqui... Tem me permitido... Coisas maravilhosas... E experiências sensacionais... Eu aprendo... Eu costumo dizer aqui... Que eu sempre aprendo um pouco mais... Eu saio daqui... Um ser humano... Um pouco melhor... Um combatente... Um pouco melhor... Um policial... Um pouco melhor... Porque eu olho pra trás... E vejo aí... Como o Rafael diz... As estradas... Pavimentadas por vocês... Foi vocês que pavimentaram... E a gente aqui... Tá falando com... Nada... E vocês estão botando... Esse tijolinho na Polícia Civil... Olha... Eu fico muito feliz... Com como vocês representam... A nossa PECERJ... Aí... É... Enaltecem... Essa congregação... Né... Trazendo outros... Outros... Atores de outros órgãos... Né... Isso é que une... Né... As instituições... As coisas boas... O mundo tá perdido não... Ainda tem esses voluntários aí... Pra falar de coisa boa... Agora... Pra sacramentar o... O nosso episódio... Número 56 aqui... Conhece essa pessoa aqui? Vê se você conhece esse... Esse... Esse herói aí... Então... Nós temos um momento aqui... Que é o seguinte... O senhor vai deixar sua mensagem... Ali pra aquela câmera... E no final... O senhor lança um... Fala, guerreiro... E deposita aqui... O seu cartucho... Opa! Opa! Vamos lá... Caramba, eu fiquei tão sempre em terra... Sabe? Pode ir... É... É... Não, volta aqui... Não, aqui não... É aqui mesmo... É daqui mesmo... É sentado mesmo... Só vai olhar pra câmera... Sentado ali mesmo... Senão corta tua cabeça... É... Senão corta tua cabeça... É... A câmera tá parada... Cortar as cabeças... Vê se ele tá... Vê se ele tá... Tá enquadrado... Tá enquadrado... Naquela câmera ali, ó... Assim? Aquela câmera ali, ó... Fala guerreiro, né? É... Tu manda tua mensagem... Bota... Nossa, você tem que chegar... Chega só um pouquinho pra... Pra cá... Mas eu aperto o microfone ali, ó... É... É... Aí... Isso... Botar a caixinha aqui de lado... Isso aqui... Deixa a caixinha... É... Bom... Você não vai cobrir o rosto dele, a caixinha? Tá cobrindo o rosto dele? Não? Bom... Manda abraço... Perfeito... Pode mandar abraço... Bom... Os nossos espectadores... Essa grande galera que torce, né? Pelas instituições... Que felicidade... Que alegria... Os senhores me deram... Né? Os senhores são ícones... Da nossa Polícia Civil... E a Polícia Civil está de parabéns... Com esses representantes que... Inaltecem... E engrandecem... O nome da Polícia Civil através desse programa aí... E... É aquilo que a gente sempre fala... Nós não somos só... Aquele patinho feio, não... A gente tem muita coisa de... Cisne Branco, né? Então... Eu... Foi uma honra muito grande... Ter esse carinho de vocês... É... Quero sempre retribuir... A... A cortesia não prescreve... Ela... Não tem prazo de validade... Coloco-me... Sempre... Colocarei-me sempre à disposição... Dos senhores... E pude dar essa alegria... A mim também... Por quanto tempo eu não conseguia... Me dirigir ao público... Vocês me deram essa... Felicidade... Eu contar a história, né? Os causos, né? Isso é muito bom... Olha, muito obrigado... Tô saindo daqui muito feliz... Muito agradecido... E... Vamos falar a verdade... Eu vou tirar onda... Quando chegar lá em Marechão... Muito obrigado... Fala, guerreiro... Bom... Valeu! Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau...